Bom dia, declaro aberto o presente seminário da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, destinado a debater hidrelétricas na Amazônia, conflitos socioambientais e caminhos alternativos. O requerimento para a realização deste evento é de minha autoria. Comunico a todos que o evento está sendo transmitido ao vivo pela internet e poderá ser gravado pela TV Câmara, para ser exibido posteriormente na grade de programação da emissora. Convido para esta mesa de abertura a Soely Maravaz Guimarães de Araújo, presidente do IBAMA, Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, representando o Ministério do Meio Ambiente. Eduardo Azevedo, secretário de Planejamento e Desenvolvimento Energético do Ministério de Minas e Energia, representando o Ministro de Estado. Doutora Débora Duprá, Procuradora Federal dos Direitos do Cidadão do Ministério Público Federal. Ivo Poleto, assessor do Fórum de Mudanças Climáticas e Justiça Social e membro da Coordenação da Frente por uma Nova Política Energética para o Brasil. Sérgio Guimarães, presidente do ICV Instituto Centro de Vida e coordenador do GT Infraestrutura. O Sérgio vai vir para a mesa depois, logo na sequência, né? A Soninha Guajajara está por aí já? Antônia Mello, coordenadora do Movimento Xingu Vivo para Sempre. Também nessa mesa de abertura, a Sônia Guajajara, que assim que ela chegar, a gente chama para vir para a mesa. Vamos, esta como é uma mesa, uma mesa de abertura, vamos combinar cinco minutos, se precisar extrapolar, pode ser? Então, já vou até passar a primeira palavra para a doutora Débora, que já tem outro compromisso, né, doutora Débora, das dez horas, então para iniciar. Então, por favor, doutora Débora Duprá. Bom dia a todas e todos. Eu inicio pedindo desculpas, detesto... É a cabeça do Conselho da PPI que manda, e matou, acabou com nossos princípios constitucionais gerais. Muito obrigado. Meu nome é Titã de Lima, sou gestor ambiental, assessor técnico da liderança bancária do PT. Obrigado, Titã. Nós temos ainda, então, uma hora. E aí, para poder abrir, para poder abrir para o debate. Então, não sei quem gostaria de fazer pergunta, de fazer colocações. Fala, fala o nome, de onde é. Bom dia, cabia, suata a todos. Vocês falam tão bonito, que às vezes eu nem entendo nada, eu tenho que perguntar aqui para a parceira aqui, a Tônia Mello. Meu nome é Alessandra, sou do povo Mundurucu, eu sou chefe das mulheres do Médio Tapajós. Eu vim acompanhando o tio Juarez Mundurucu, que a terra dele é a Saura Maimão. Vocês, Mino Energia, Ibama e Meio Ambiente, nós que moramos lá, sabemos o que nós estamos passando por lá. O indígena, ribeirinho e pescadores. Vocês vivem sentados aí, sem saber o que está acontecendo lá na Amazônia. Eu sei que a Amazônia não vai prejudicar só a gente indígena e nem ribeirinho. Vai prejudicar também o planeta todo, com a questão do aquecimento global. Saber que nós vamos ser dispensados, ser alagados, os nossos peixes sendo destruídos, as nossas matas sendo mortas, os nossos porcos sendo matados. E se ninguém saber o que o meio ambiente está fazendo, o que o Ibama está fazendo. Nossa energia, ele chega fazendo o que vai fazer em plantação sem consultar os povos indígenas. Sem consultar nós. Sem saber o que nós vamos passar por tudo isso. Fazendo o papel é fácil. Eu quero ver vocês saindo daqui e indo lá onde nós moramos. Onde nós vivemos no Rio Limpo, onde a gente vive na mata cheia de bicho, cheia de plantação, e onde a nossa floresta, ela dá tudo para nós. A nossa floresta é o supermercado nosso. O nosso rio é a grande mãe que nós dependemos de nós para nos defender. É ela que nós temos que estar aqui lutando. Nós saímos da nossa casa, passando três dias de viagem, mais de dias aqui sem ter um peixe para comer. É um sofrimento para quem vem lá do mato. Vocês aqui, é fácil você chegar aqui e dizer, o plano está aqui, nós vamos fazer lei, aqui é uma lei. Para isso é fácil, mas para nós não. Viver lá, sabendo que vai ser desmatado, sabendo que nós vamos ser expulsos, sabendo que nós vamos ser alagados. Será que nenhum de vocês já pensaram de tudo o que pode acontecer com o planeta? Será que os deputados aqui já sabem o que é viver numa natureza? Ou vocês vivem trancados, acabando com a vida dos povos, acabando com a vida do povo munduruku, acabando com a vida dos ribeirinhos, como se lá não tivesse vida. Lá até existe vida. Eu sou uma prova disso, o Juarez é uma prova disso, o Ageu é uma prova disso, a Antônia é uma prova disso. Todos os povos que vivem lá na Amazônia, é prova disso que nós estamos brigando. Lá não só tem animais, temos nós para nos defender, para nós defender o nosso território, defender o nosso rio e defender a nossa floresta. Isso aí que serve de exemplo. Vocês falam tanto de desenvolvimento. Que desenvolvimento vocês querem para a nossa Amazônia? Que desenvolvimento vocês querem para os povos de lá? Que eu saiba, tem lei para isso, que os deputados, vocês deputados que estão aqui, que nós vemos sempre diretamente na TV, que vocês são uma bando de corruptos para mim. Porque para viver num lugar desse e não tiver autonomia para falar, não tiver autonomia para dizer, eu quero um hospital bom, eu quero uma educação boa, eu quero uma estrada boa, será possível que nós, seres humanos, dependemos só para destruir a natureza? Será que o planeta precisa de energia? Para que existe Belo Monte? Para que existe a usina agora do Tucuri no Serra Planada? Para alguns ribeirinhos, algumas recentemente para pagar caro? Para quem? Para vocês que querem dinheiro, para pagar a grande indústria que está tendo petróleo aí, tendo outras coisas grandes que eu não entendo muito bem, mas nós estamos lá, gente. É, Minha Energia, vocês estão acabando com a vida da gente, vocês estão acabando com a Amazônia. É, Ibama, vocês não têm autonomia para parar? Vocês proíbem o pescador de pescar? Vocês proíbem de ribeirinho de plantar sua roça? Mas vocês não proíbem de parar as grandes destruições que estão tendo agora. Vocês não têm autonomia para isso? Vocês têm que mostrar para o Brasil, nós vamos lutar pela Amazônia, como o mundo todo está montando. Eu vejo na televisão que alguns, pessoal de fora, fazendo placa solar, tendo a coisa para não destruir a floresta, porque já destruíram tudo. E agora vocês querem destruir a Amazônia. Isso vocês têm que analisar. Que nós, indígenas, nós, ribeirinhos, nós que moramos na Amazônia, saber que nós queremos uma vida. Uma vida de viver em paz, uma vida de não sair da nossa casa para vir aqui mostrar que nós existe. Nós queremos uma vida, não uma vida de destruição da nossa terra, nem uma vida da destruição do nosso território, nem uma vida de destruir o nosso rio. Obrigada. Obrigado, Alessandra. Está escrito o Vitor Fasano, o de Edilberto Sena, Rogério Rom, Iremar, Giliard Juruna, Tiago, e a Geo de Montanha Mangobal. Durante a fala do Vitor Fasano, quem quiser escrever, se inscreve, depois eu vou encerrar, para depois voltar para a mesa, por causa do horário. Está bom? Vitor. Boa tarde a todos. Eu me chamo Yuka Maçã, que é o meu nome indígena, mas todos me conhecem por Vitor Fasano. Eu sou descendente dos Tupinambás, do sul do país. Tenho contato com as hidrelétricas desde muito novo. Eu tinha cerca de 14, 15 anos. Meu pai trabalhava para a Itaipu Binacional. E, desde aquele tempo, a gente ouvia falar, não, os direitos serão respeitados, a natureza será preservada, os animais serão coletados, serão reintroduzidos em outros locais. E eu questionava meu pai, mas e as terras, e as pessoas, e as árvores? E ele falou, não, tudo vai ser pensado. E, no entanto, as terras mais férteis desse país hoje estão debaixo de uma lagoa. E aí veio Tucuruí, veio Giral, vieram todas essas hidrelétricas, Belo Monte, que nós lutamos tanto contra. Todo mundo sabe os efeitos danosos ambientais que elas causam. Todo mundo sabe. Isso é mais do que discutido. Os órgãos do governo fazem as rimas, e isso é claro, fica claro para todo mundo. Agora, eu me sinto aviltado como cidadão, está aqui dentro dessa, e outras tantas comissões como essa que eu participei, e eu vi dos órgãos, dos órgãos, diversos órgãos do governo, nós somos do Minas Energias, e nós concordamos que respeitamos os povos, respeitamos as iniciativas das ONGs e tudo mais, mais teremos que construir hidrelétricas. Vocês entendem isso? Eu não consigo entender. Se ele está dizendo que vai respeitar a opinião dos povos e das rimas que são feitas, e no momento seguinte ele fala que as hidrelétricas serão construídas, eu estou me sentindo um idiota aqui. Me desculpem. Eu ouço nada pessoal, ouço o representante do Ibama dizer, falar belíssimamente o que ele falou ali, nossa, a gente tem que seguir esta regra, esta outra regra, os animais, isso, os povos, aquilo. Mas não funciona. Não funciona. Funciona? Funciona ou não funciona? Então, eu pergunto, quantas hidrelétricas ainda terão que ser construídas no país e na floresta amazônica para provar que elas são ineficientes e só degradam o meio ambiente e destroem as populações ribeirinhas e os povos tradicionais? sem pensar em nada. Até quando nós continuaremos convivendo com isso? É uma pergunta que eu faço a todos vocês. Obrigado. Obrigado, Vitor Fasano. Agora, eu passo a palavra para o Edilberto Sena. Edilberto Sena, de Santarém, do Tapajós. Sou do movimento Tapajós Vivo e eu tenho duas perguntas. Uma ao Felício Pontes, meu companheiro e amigo. Fiquei entusiasmado com o que tu falaste, mas eu fiquei com uma pulga na orelha com o teu final assim. Eu copiei aqui. Tu disseste, a partir de agora, é impossível uma hidrelétrica sem a consulta prévia. E eu fiquei pensando, mas é verdade? E o que tu acabaste de falar da suspensão de segurança que continua valendo. Como é que de agora em diante não é mais possível, porém tem o diabo da supensão de segurança? Esse é para o Felício. Para o Raul Trindade, tenho duas. Cadê o Raul? Está ali. Raul, Mano Velho, escuta só. Olha só. Como o IBAMA vai sustentar o arquivamento do licenciamento do Tapajós se está surgindo aí a informação recente de que o teu governo vai desarquivar o licenciamento ambiental do Tapajós. E aí? E a segunda, para ti mesmo, é outro desastre lá em Telespires, o derramamento de óleo. O IBAMA andou fazendo lá um voo, mas até agora eu não ouvi, pode ser que seja aí o desinformado. Não se sabe nem qual foi a causa do derramamento de óleo e quem vai pagar o prejuízo. Esse óleo está chegando, vai chegar lá em Santarém também, porque o Telespires ele alimenta as águas do Tapajós. Então, essa pergunta para o senhor, se possível, responder. Quais são as causas do derramamento de óleo do Telespires e quem vai pagar o prejuízo? Essas duas, e depois eu confesso que me jogou água gelada, viu, Fasano? Quando eu vi o depoimento ali do... do... de quem mesmo? de um de vocês. Onde, dizendo que essa tal de PPI foi a tua, não foi? Essa tal PPI realmente é uma desgraça em que nós estamos lutando contra a parede. Agora, eu só creio que nós, não só os mundurucu, e eles mesmo têm consciência disso, de que a defesa do Rio Tapajós, do nosso território, não depende só dos mundurucu, depende dos beiradeiros, depende do pessoal da cidade de Itaituba, Jacareacanga, de Santarém, urbanos e rurais. Só na medida que nós nos unirmos, nós vamos impedir essa desgraça que está acontecendo. As perguntas estão no ar. Obrigado, Ediberto. Rogério Rom. Oi, oi. Bom dia a todos e todas. Meu nome é Rogério, sou da coordenação do Movimento Atingidos por Baragens, movimento que tem mais de 25 anos já de história nessa luta dos direitos das populações atingidas por baragens, né? em movimento nacional que luta não somente a partir da construção, mas antes mesmo da ideia da construção da usina hidrelétrica ou das usinas hidrelétricas. Eu tenho uma pergunta primeiro para o Felício, primeiro para o abenizar pela atuação junto ao Ministério Público, sabendo de todos os limites que tem, mas ele trata muito bem essa questão da consulta prévia às populações. Minha pergunta vem nesse sentido, compreendendo que os projetos hidrelétricos são uma definição que vem de fora dos territórios, que vem de cima para baixo, e a Amazônia também nesse contexto, como garantir que a consulta prévia seja depois respeitada pelos órgãos de governo e pelas empresas? Porque uma coisa entendo que são as consultas prévias, uma coisa é os mundurucos lá dizer que não querem usina hidrelétrica, mas até em que ponto e marco legal isso pode gerar um marco para ser respeitado e não construir, no caso, se a população entender que não deve ser construída. E a segunda questão, eu ia fazer em uma outra mesa, mas aproveitando que não vai ter ninguém mais do Ministério de Minas e Energia, sabemos que isso é novo no cargo ali, mas veja bem, a lei, a lei aqui no Brasil que define um conceito de atingido por barragem é de 1941, é a lei 3.356 que define como atingido por barragem somente os proprietários de terras, já é um problema sério. Em 2010, o decreto 7.342 define o cadastro socioeconômico de famílias atingidas por barragem em 2010. Em 2010, ainda, o Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana faz um estudo em usinas hidrelétricas no país e constata a violação de direitos humanos. A construção de barragem no Brasil é um padrão de violação de direitos humanos. Essa é a definição dada por esse Conselho. em 2012, um grupo interministerial, incluindo o Ministério de Minas e Energia, privatizou esse cadastramento. Minha pergunta, como não tem um marco legal de definição de conceito de atingido no Brasil, qual é a posição desse governo, da equipe de vocês, com relação à política nacional dos atingidos por barragem, da PNAB, que está em tramitação, que garante o direito da população ser consultada num processo de empreendimento hidrelétrico, mas também garantir normas de funcionamento das questões de reparação das percas, que hoje quem define esse padrão de reparação são as empresas que constroem as barragens, que é um grande problema. Então, como é que vocês veem isso, em que medida isso tem avançado ou não avançado dentro do Ministério de Minas e Energia, que para nós é um dos grandes entraves para o avanço socioambiental na construção de usinas hidrelétricas. Obrigado. Obrigado, Rogério. Agora, o Iremar do Rio Madeira. Obrigado. Primeiro, parabenizar por essa iniciativa da comissão e de toda a equipe organizadora. Eu também vou ser bem direto. Uma questão para o companheiro do IBAMA e outra para o Ministério de Minas e Energia. Bom, eu venho lá da beira do Madeira. Aonde nós estamos com aquele rio e com a sua população agonizando frente às violações de direitos ocorridas desde o início dos estudos pela falta de transparência no que iria acontecer naquela região. E essa falta de transparência continua até hoje. A gente reconhece a fragilidade do IBAMA desde o início em equipe para acompanhar esse processo e isso tem deixado um rastro de falta de compromisso com as violações das condicionantes. Das condicionantes. E começa principalmente pelas condicionantes sociais, já que essa é um dos pontos mais frágeis no processo de licenciamento. É considerar as pessoas. É considerar a cultura das pessoas. E por isso se mata as cachoeiras como se elas fossem simplesmente pedras. Como se um rio transposse pedras. E é onde as comunidades lá, no caso na beira de Porto Velho cachoeira de Santo Antônio aonde se matou o santuário da vivência das religiões de matriz africana. Esse é um ponto que eu só queria destacar nessa temática. Então, se as condicionantes não sendo cumpridas elas são ou seja, elas são pré-condições para garantir não só a emissão de uma licença mas de continuar tendo a licença. Então, está na hora de olhar com carinho para Santo Antônio e Giral porque elas não estão cumprindo as condicionantes. Nunca cumpriram. Então, é preciso paralisar aquilo. Tanto que o Ministério Público Federal junto com o Ministério Público Estadual em 2014 em decorrência da inundação entrou com uma ação que foi concedida parcialmente para se refazer os estudos e até agora nada porque recorrer a instância superior e se contestar os estudos e foi causa ganha porque que o Ibama não entrou nessa parada também para dizer vamos refazer os estudos. Por que ficar alheio se está a temática ambiental está em jogo? É coisa do Ibama. As multas para onde vão o recurso das multas? Eles pagam as multas? Para onde vão os recursos das multas? Da morte dos peixes aí tem multa. Enterrar madeira na área de remanejamento de tirada madeira tem multa. Para onde vão as multas? Que nós não sabemos questão de transparência. Ministério Minas e Energia também na questão de transparência em que pé andam as negociações para com o governo da Bolívia a mesa de negociação entre brasileiros e bolivianos para a construção da usina de Ribeirão e de Cachoeira Esperança porque nós só ficamos com o que vaza na imprensa e a questão de transparência para que nós possamos saber o que querem fazer ainda mais de desgraça na nossa Amazônia na bacia do Rio Madeira e nós exigimos o mínimo é de transparência nas informações. Obrigado. Obrigado, Irimar. Essa palavra agora para o Giliard Juruna. vou fazer uma pergunta aqui para o Raul do Ibama quando ele fala sobre a questão da água que eles estão acompanhando de perto isso não é desculpe a minha ofensa mas para mim isso é uma mentira uma grande mentira porque eu moro do lado da barragem do Pimental e eu vejo muitos peixes morrendo a gente vem dizendo que está morrendo eles vem dizendo que não tem impacto nenhum a gente sabe sobre essa questão da quantidade de peixe que morreu que nem um rapaz falou sobre a questão de multa para onde vai essa multa? Essa multa tem que ser dada a essas pessoas que estão sendo impactadas se o peixe foi tirado da minha comunidade daquela região que essa multa seja para beneficiar aquele povo porque dali que está saindo não para o governo e outra coisa quando fala sobre a questão de acompanhamento a gente sabe que nós não temos acesso nenhum estamos presos estamos sendo presos não estamos podendo pegar nem alimento para a nossa sobrevivência daquela comunidade estamos passando fome por causa que não temos acesso por causa que está tudo seco em nenhum momento o Ibama chega lá e diz tem que soltar mais água tem que abrir esse acesso a gente não vê esse acompanhamento do Ibama ali presente a questão dos peixes que estão nos poços que tem que ter uma equipe contratada para fazer o resgate do peixe tem que ter acompanhamento indígena a empresa recusa-se esse acompanhamento indígena cadê o nosso direito os peixes estão morrendo tudo dentro dos poços porque ele vai para lá espera cheia para poder sair e isso não está tendo o acompanhamento indígena nem do Ibama os peixes estão todos morrendo não tem não tem comida para esses peixes na nossa região que está tudo seco o peixe vai comer pedra está lá a volta grande só é cachoeira e pedra pessoal os peixes espera cheia para se alimentar para se manter no verão os peixes espera a cheia para desovar isso não está acontecendo hoje você não encontra uma curimata pequena você não encontra um peixe pequeno então essa hidrelétrica acabou com nossa vida nós sempre tivemos de onde tirar para nós sobreviver hoje nós temos que comprar o alimento fora e a gente não tem nenhum projeto de geração de renda de nada na nossa comunidade funcionando nós não temos um banheiro dentro da nossa comunidade como exemplo sempre eu falo deveria fazer Muratú como exemplo para as outras aldeias menos uma aldeia para dizer lá no Muratú tem escola tem posto de saúde tem um saneamento bom tem projeto funcionando mas não tem nada porque nós moramos a 7 km da barragem do Pimental e isso a barragem acabou com tudo nosso e outra está acabando com a única coisa que nos resta que é o nome que nós temos nome mas a partir da energia que nós temos dentro da nossa comunidade tem que ser paga então nós não temos nada de renda e da onde nós vamos pagar a energia então além disso temos que sujar o nome ficar com o nome sujo na praça além de acabar com a nossa vida não vai acabar com o nosso nome que deveria ser o mínimo ter energia de graça dentro das comunidades e eu vou dizer a última coisa para mim é uma vergonha dizer que sou brasileiro porque nós temos tanto dinheiro público para fazer as coisas dentro das comunidades dentro das da coisa aí na na cidade hospital e tudo e a gente vê na televisão só desvio de verba será que o dinheiro desses deputados desses pessoal daqui não dá para pagar o salário deles será que não é o suficiente precisa disso desviar o que é nosso então o que é para fazer coisa dentro das nossas comunidades aquilo a gente só vê que é desvio de verba o deputado puxa um pouquinho outro puxa é desvio de verba o pobre nosso quando puxa alguma coisinha olha o ladrão prende o ladrão mas para eles não é desvio de verba então isso é uma vergonha para me dizer que sou brasileiro obrigado Juliard Jairo Narciso primeiramente eu quero agradecer a Deus por mais esse momento na verdade eu gostaria de fazer um reconhecimento um agradecimento público é a procuradoria da república na comarca de Sinop no estado de Mato Grosso aonde eu resido sou assentado e atingido pela UHS-NOP quanto a procuradoria em nome da procuradora doutora Flávia Cristina Tavares Torres que ao longo desses dois anos e meio prestou um excelente trabalho nos apoiou e não tivemos ainda oportunidade de conhecer o seu sucessor mas eu tenho certeza de que ele também continuará esse trabalho nos apoiando juridicamente dando total cobertura ao trabalho da comissão e do MAB que se iniciou no ano de 2014 e que até agora a gente ainda não tem uma solução concreta temos avançado bastante com relação ao assentamento com relação à titulação mas reassentamento até agora nada devido a essa questão do Tribunal de Contas da União o que eu posso dizer e ao longo dessa caminhada que tivemos nesses praticamente dois anos e meio é de que nós temos que buscar três ferramentas especiais conhecimento enfrentamento e saber sem o saber e sem o conhecimento nós vamos ficar completamente isolados por que que essas empresas essas autoridades que não 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 olham para os mais fracos né fazem o que fazem não cumpre as condicionantes não cumpre os direitos difusos e coletivos da população é porque na verdade a população é não tem o devido conhecimento a partir do momento que você tiver o conhecimento a partir do momento que você tiver o saber a partir do momento que você saber o realmente que você está defendendo aí sim a coisa começa a mudar e essa é uma experiência que eu né que eu adquiri ao longo desses dois anos e meio frente a comissão dos atingidos né como militante do MAB é o conhecimento que realmente nos liberta é o conhecimento que faz com que as nossas palavras as nossas ações tenham legitimidade perante todo esse esse complexo que aí está devastando tudo e eu conclamo toda a população que busca o conhecimento que busca o enfrentamento que só assim nós vamos ter o mínimo de vitória muito obrigado obrigado Jairo o Ajeu de montanha Mangabal cadê o microfone sem fio bom dia para todos é sou do Alto Tapajós onde a gente vive em uma harmonia grande com a natureza e eu vou ser bem franco é quero falar aqui com direto aqui para o Tomás que se existem outros modelos energéticos para o país por que acabar com os rios por que prosseguir com os estudos desse onde todo mundo sabe que é uma desgraça total não tem desvio não tem nem como essa história de canal para subir para a plataforma ser furada não existe então assim por que que não muda esse modelo é absurdo isso que acontece com as população com essa questão de hidrelétrica e para o Raul é que diante de uma situação de tanta tantos problemas causados por conta de hidrelétrica na Amazônia se você ainda tem coragem de licenciar um projeto para a Amazônia desgramado tão como tem ali Belo Monte e que está previsto para o Tapajós eu não acredito que se você licenciar você não é nem ser humano se licenciar uma desgraça dessa para acabar com a vida de milhares de pessoas que dependem do rio e só pode sobreviver lá depende do rio da floresta então essa eu quero deixar esse recado dizer também que quando a gente vem para cá para entrar no local desse tem que ter identidade tem que se apresentar eu sou da onde e tal tanta coisa mas quando é para as empresas fazer pesquisa lá não comunica ninguém entra sem autorização dos indígenas sem autorização das comunidades tradicionais e o pior de tudo se alguém tentar impedir eles colocam a força nacional para fazer os estudos na marra dentro das comunidades isso é um absurdo para mim e não só para mim que eu creio que para muita gente aqui acredita que isso é extremamente absurdo essa é a minha palavra Obrigado, Rageu tem mais tem mais quatro inscritos aqui eu estou conversando aqui com o Felício porque então estava pensando aqui de repente termina os quatro para depois vir para a mesa para responder e para considerações e aí a gente verifica se tem mais alguma questão em função do horário pode ser assim? tudo bem? tá, então Vicenzo Vicenzo do IMPA bom dia eu queria fazer uma pergunta que muitas vezes vejo que fica latente que não se faz que fica um pouco acima de toda essa discussão em particular para o representante do Ministério de Minas e Energia mas também para os outros alguém sabe me dizer quanto é gasto não sei quanto foi gasto nos últimos dez anos em estudos para se quantificar as projeções futuras de demanda de energia né por um lado então dessas de onde sai a necessidade a justificativa a legitimidade para toda uma série de projetos de geração de energia e por outro lado quanto foi gasto para se fazer estudos sobre alternativas formas alternativas de preencher essas demandas né a partir da economia de energia e da eficiência energética que pelos dados que eu tenho visto analisados nos últimos anos a intensidade energética do PIB no Brasil tem aumentado ao invés de diminuir que seria o caminho rumo a uma sustentabilidade então resumindo se nós temos bases para realmente sustentar que a demanda energética só pode continuar subindo ou se nós estamos dando também os meios de verificar se a gente não pode estar aumentando a eficiência do uso da nossa energia e de repente está estabilizando ou até baixando a necessidade de energia e quanto estamos investindo por exemplo em tecnologias que aumentam a eficiência energética porque entendo que se a gente não coloca essa questão de forma preliminar nós estamos realmente num bico sem saída não só no Brasil mas a nível planetário já temos indicadores disso ninguém quase nunca ouço falar da questão da dívida ecológica por exemplo o que nós estamos deixando de dívida para as gerações futuras por esse desenvolvimento que muitas vezes parece não ter sentido era um pouco isso que eu queria saber obrigado Vincenzo Antônio Veríssimo bom dia a todos eu sou Antônio Veríssimo do povo Apinagé lá do estado Tocantins eu sou com minha comunidade também ameaçado pela UH Estreito que foi erguida lá na divisa de Maranhão em Tocantins eu queria aqui manifestar a minha preocupação com relação ao foco do seminário porque a gente sabe que a Amazônia e o Cerrado sempre estiveram juntos né e e nós também estamos sendo gravemente atingidos por grandes obras de infraestrutura como as hidrelétricas Estreito foi uma delas e temos mais uma dezena de obras planejadas para a região do rio Tocantins e Araguaia de forma que esses rios também eles fazem parte da Amazônia né os rios que nascem no Cerrado esses importantes rios brasileiros eles podem ficar ainda mais degradados como o Mato Pibor então a minha manifestação aqui é a minha preocupação exatamente com isso eu acho que é quem inventou essa divisão de Amazônia e Cerrado isso não existe os rios pelo contrário eles unem as populações ao longo da história os rios foram lugares as bacias onde as populações se estabeleceram então é fator de união e não de divisão e eu quero dizer para nossos companheiros do Tapajó do Telespire do Madeira do Xingu que estamos juntos nós os povos de Tocantins da região do Araguaia estamos juntos nessa luta para impedir questionar a construção de novas hidrelétricas dessa forma onde temos alternativas viáveis para diversificar também a matriz energética do país não podemos ficar só na questão das hidrelétricas barrando destruindo o rio expulsando as populações camponesas indígenas quilombolas o Matopiba ele tem essa proposta ele traz essa proposta nefasta trágica de acirrar ainda mais os conflitos na região expulsar populações expulsar povos outra questão que eu quero falar aqui é com relação às leis a gente vê quando nossas autoridades presidente da república pessoal da bancada ruralista viaja para o exterior primeira coisa que eles prometem para os investidores é enfraquecer a legislação ambiental eu quero saber senhor procurador se não existe como questionar judicialmente essa lei que está aí que é um estrago danado a nossa constituição brasileira e é inaceitável esse trabalho esse desserviço ao nosso país e às nossas populações era essa a minha fala obrigado Antônio Antônio Amelo eu gostaria de de ressaltar aqui a nossa afirmação dos dos povos da aliança dos rios da amazônia no fortalecimento do ministério público federal que tem sido o nosso grande defensor dos direitos e o fiscalizador das leis porque infelizmente foi falado na mesa que foi lido as leis são muito bonitas são ótimas da nossa constituição federal enfim os tratados são ótimos porém o que a sociedade vê principalmente dentro desses projetos é que essas leis não valem de nada não tem ppi não tem pp que são os os planos os projetos público privado e que nós estamos vendo que nesses projetos dessas ppi aí quem leva pau mesmo é o público é o dinheiro público que está entrando no ralo que está indo para a mão das das empleiteiras e tudo mais e de outros lugares e não para o benefício da população então as leis elas estão ótimas porém elas não são cumpridas pessoal nesses projetos não há ontem eu disse não há respeito às leis não há respeito aos direitos humanos e ambientais nada e nós ficamos batendo em ponta de faca tentando que a lei o ministério público entre com hienizações e o judiciário infelizmente tem sido aliado criminalmente desses desses projetos mandando construir destruir fazer o que eles bem entendem em nome de pequenos grupos como governos políticos e empleiteiras então o que é que nós vamos fazer enquanto sociedade para mudar isso daí junto ao legislativo que também assina ao executivo que também assina esses projetos então o ministério de minas energias nos deu uma esperança de que vai realizar reuniões para ouvir a sociedade isso é bom a gente vem lutando isso há anos para que possamos ser ouvido dentro dessas instâncias conselho nacional de política energética enfim por aí vai só que o representante de sociedade civil dentro dessas instâncias não representam exatamente os anseios nem a voz nem a vida da sociedade aqui fora temos que saber quem é esse representante e dizer que no caso de Belo Monte que é um mau exemplo de jastroso criminoso para todo o país e para o planeta Belo Monte a situação desse licenciamento ambiental automais você sabe você esteve lá e você sabe quando tivemos uma reunião lá na na comunidade de Santo Antônio em Belo Monte você estava lá no dia foi tudo acertado que a comunidade ia escolher o local para fazer a vila da comunidade que lá todos são ribeirinhos e pescadores isso tudo ficou certo naquela reunião dia 19 de novembro de 2013 não é isso? 2013 e aí mal você saiu de lá chegou o final do ano no apagado das luzes no final do ano a Norte Energia foi lá expulsou 60 famílias daquele local sai daqui logo mas como é que eu vou sair com 5 mil reais 4 mil reais ou é é melhor você ter um pássaro na mão do que dois voando desse jeito essas são as respostas dessas empresas as famílias sem o respeito e vocês do Ibama sabiam disso e até hoje essas famílias foram jogadas a 200 a 300 a 100 km da beira do rio aliás você sabe que não foi feito nenhum reassentamento de acordo com a lei com o PBA com o licençamento nenhum reassentamento de nenhuma família que deveria ser feito não foi feito foi passado por cima goela abaixo a questão dos ribeirinhos dos pescadores sequer entraram no licençamento ambiental hoje os graves problemas que o Ibama está tendo que corrigir então esse licençamento ambiental ele serve para quê? e o Ibama está de olho em quê? está resolvendo o quê? qual é a fiscalização? porque lá não teve nada o Ibama ia lá de braços dados com a empresa Norte Energia nunca ouviu a sociedade as famílias afetadas nunca ouviu fez ouvido de mercador como dizia minha mãe então essas leis servem para quê? e nós aqui hoje pessoal temos que dar um sentido em caminhamento sobre essas questões da lei o executivo não é maior do que o povo o legislativo dessa casa não é maior do que a voz nossa dos povos principalmente da Amazônia que está sendo arrasada portanto o Ministério de Minas e Energia eu quero aqui rapidinho só ler aqui uma eu digo até que é uma uma lorota de uma do presidente da empresa de pesquisa energética EPE Luiz Augusto Barroso disse que é preciso voltar estudar os projetos tal tal e falou que vamos trabalhar para defender o Tapajós para esclarecer a sociedade que a despeito das críticas dos ambientalistas eu quero dizer que não só os ambientalistas somos todos nós somos ambientalistas que cuidando do meio ambiente sim e eu não sei porque que eles não cuidam ela é boa essa lei ela é boa para o Brasil quer dizer Tapajós é boa para o Brasil viu gente para a sociedade para a economia mas sobretudo para as regiões onde vai ser instalada então não é razoável dispensar esse potencial pergunto já foi dito aqui mas pergunto para o representante do Ministério de Minas e Energia qual é qual é então a bondade que traz que melhoria traz para as sociedades onde esses monstros são instalados porque eu quero dizer além de todas as desgraças que são feitas quero mostrar aqui e aí a anel tem que ser convocada uma ribeirinha que não tem nem salário vem aqui no talão de energia dela 981 reais de energia tá eu que fico o dia todo dia fora da minha casa trabalhando que é longe meu trabalho fico o dia todo fora a casa fechada sem usar nada eu tenho que pagar todo mês 504 560 590 reais a outra colega que mora em Belém do Pará onde está do Pará explorado para fazer barragens e energia nós temos que pagar a energia mais cara deste país a minha colega que também fica o dia toda fora de casa é só ela vem no talão dela 2 mil 1.700 reais então o Ministério de Minas e Energia a Câmara Federal tem que chamar a Câmara os deputados enfim aqui o deputado Newton chamar a ANEL para saber dela que história é essa que ela aumenta a energia para as pessoas sem nenhuma sabe sem nenhuma explicação e nós temos que ser subordinados a ser roubados a pagar a energia mais cara desse país e os nossos rios acabados nossa floresta apagada nossos povos passando fome porque não tem mais peixe não tem mais água que preste enfim então essa pode ser um apelo mas isso é uma verdade que não suportamos mais conviver com essa destruição com esses essas leis acima das leis que destrói a nossa vida dos povos da Amazônia e nós queremos dizer aqui né pessoal enquanto o fortalecimento da aliança dos rios da Amazônia e da Pão Amazônia nós queremos gritar aqui reafirmar mas nenhuma barragem nos rios da Amazônia Obrigado Obrigado Antônia Iniciar a presença do deputado Arnaldo Jordi quer usar a palavra agora deputado tem mais mais duas pessoas então próxima é a Maria e Vanessa Bom dia a todos e a todas primeiro lugar eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui e a minha é uma assim uma dúvida que eu ao quando o senhor Raul falou e aí eu fiquei em dúvida assim algumas coisas que ele relatou em primeiro lugar eu quero falar como todo mundo já falou é muito bonito ali no papel é a coisa mais bonita que tem é um relatório bem feito mas a realidade é outra quem vive lá sabe que a realidade é outra então a minha pergunta para ele é assim o que ele quer dizer quando Jatobá ainda está prévia quer dizer que estão estudando não foi assim enquanto anularam São Luís de Tapajós né enquanto o pessoal se preocupa em São Luís de Tapajós a Jatobá reconstruindo então eu acho assim que é mais assim uma forma de é uma forma de mais um golpe com nós comunitários de Montanha Mangabal Montanha Mangabal é assim o povo o governo fala que lá vai ser construído um meio elétrico onde não tem população não é habitada e eu e o AG estamos aqui para falar que é habitado sim existe um povo lá e precisa ser ouvido e muito obrigado próxima o Ciro boa tarde eu gostaria de rapidamente informar o representante do IBAMA senhor Raul que realmente existe uma distância quilométrica entre a realidade de campo e a sua apresentação que os peixes não sobem satisfatoriamente nas escadas que as casas oferecidas não recebem as pessoas que moram na beira do rio mas na verdade uma coisa me chamou atenção foi a sua fixação com a questão da legalidade eu gostaria de perguntar se a nova gestão vai ainda emitir licenças sem que as condicionantes das licenças anteriores tenham sido cumpridas vai emitir uma licença de instalação sem que se tenha cumprido e que estava na licença prévia quero dizer que a gente tem esperanças na gestão de vocês da sua elixir que seja melhor que a anterior assim como do ministro Coelho à frente do ministério de minas e energia nesse momento a pergunta ao Tomás o que aconteceu Tomás com o conselho nacional de política energética onde a gente há anos briga por uma vaga um assento ali e fomos informados que de repente a vaga foi ocupada e que foi nomeada um representante da indústria do açúcar e do álcool por favor talvez eu esteja mal informado eu gostaria de um esclarecimento sobre isso obrigado obrigado Ciro o Brent Millicamp Oi só queria frisar inicialmente que o título dessa mesa considerando que há aspectos críticos do planejamento e licenciamento ambiental frisar algum aspecto da questão do planejamento ou seja como o Titã colocou algumas outras pessoas também existem problemas fundamentais no processo de planejamento de licenciamento que vem antes da etapa de licenciamento nesse sentido eu queria chamar a atenção para o caso dos inventários de bacia que são conduzidos pelo setor elétrico do governo com empresas privadas geralmente empreiteiras como o Camargo Correia essa fase de planejamento que é uma fase inicial em geral é a base de tomada de decisão política sobre quais empreendimentos vão para frente e quais não seriam realizados esses estudos que são feitos em nível de bacia utilizam como critério praticamente único a maximização da geração de energia identificar locais que tem maior potencial de geração de energia independente de seus impactos sociais ambientais independente de até de conflitos óbvios com sobreposição de terras indígenas de unidades de conservação temos aqui um mapa de um livro que publicamos inclusive lançamos aqui no congresso recentemente da bacia do Tapajós que mostra a sobreposição de barragens previstas dos reservatórios com terras indígenas em dezenas de casos de terras indígenas da bacia do Tapajós sendo a sub-bacia do Juruena o caso mais extremo e esse planejamento foi baseado nos inventários de bacia embora tenha um discurso de que há estudos de melhoria nesse sentido de uma avaliação ambiental integrada que é conduzida pelo setor elétrico pelos empreendedores esses estudos a gente vê que não incidem na tomada de decisão ou seja a decisão foi tomada já em cima de um inventário que teve aquele critério único essencialmente de maximizar a geração de energia de identificar esses locais e as áreas acabam não influenciando fazendo uma triagem dos empreendimentos a partir desses estudos de inventário vai para a aprovação pela ANEL via despacho são muitas vezes respaldados também pelo Conselho Nacional de Política Energética os projetos vão para frente ou seja quando entra na fase de licenciamento ambiental a decisão política já foi tomada e tem erros fatais inclusive a falta de consulta prévia que não aconteceu nessa fase como deveria antes da tomada da decisão política esse conflito de interesse também de sobreestimar benefícios e subestimar impactos socioambientais e riscos em função dos interesses dos empreendedores que é de maximizar lucro acaba permeando depois os EAS os EVTEs e outras coisas mas a minha pergunta então seria para o Tomás aqui representante do MME se o setor elétrico está preparado para rever essa questão desse processo de planejamento de ter um entrosamento maior com o setor ambiental do governo como inclusive tem agora um projeto de lei sobre avaliação ambiental estratégica que houve resistência do setor elétrico alguns anos atrás em admitir um instrumento como avaliação ambiental estratégica seria um instrumento de atendimento da resolução do 01 do Conama de via impactos cumulativos de fato de vias alternativas inclusive as hipóteses de outras formas de geração como a presidente do IBAMA lembrou hoje de manhã então a questão seria se o MME está preparado disposto a fazer esse diálogo e de reconsiderar inclusive uma maior conciliação do setor elétrico com outras políticas públicas e evitar os conflitos inclusive em relação aos direitos humanos Obrigado, Brent Deputado Arnaldo Jordi Obrigado, presidente queria em seu nome cumprimentar a todos os membros da comissão parabenizá-lo pela iniciativa absolutamente pertinente de produzir um debate mais um aqui nesta comissão sobre um tema tão importante e eu diria num momento de questionamentos dependente quero aqui muito francamente cumprimentar todos os convidados autoridades presentes doutor Maurício Torres Titã que é gestor ambiental e nosso mais familiarizado aqui na casa o doutor Raul Trindade o doutor Felício nosso amigo do Ministério Público e doutor Tomás e todos os demais convidados as comunidades aqui presentes representações de nações indígenas e eu acho que nós precisamos fazer um debate independente de governos porque este modelo é um modelo que vem se reproduzindo na Amazônia e me parece que chegou um momento de absoluto esgotamento eu não consigo encontrar mais vozes que possam defender na integralidade as atrocidades praticadas dentro neste modelo talvez o exemplo mais recente mais vivo mais exponencial seja Belomonte eu inclusive na semana passada começo a coletar assinaturas para CPI de Belomonte eu acho que esta casa tem que investigar Belomonte a fundo destrinchar Belomonte porque o que foi passado na origem do projeto é uma falsificação grosseira do que está acontecendo e do que aconteceu primeiro é questionável o anúncio da produção de energia dentro de uma matriz nacional energética disso que foi colocado como a otimização na produção de quilowatt de energia para atender o equilíbrio da matriz nacional energética a nossa matriz não é das mais precárias do planeta ao contrário é uma matriz considerada equilibrada relativamente equilibrada e nós em vez de avançarmos no conceito de equilíbrio que é positivo explorando por exemplo pelas condições objetivas do Brasil um país tropical com um território continental absurdamente vantajoso em relação a outros a energia solar por exemplo representa 0,2% da nossa matriz energética na Alemanha representa isso quase 10% com a capacidade de insolação e territorial infinitamente menor do que a nossa nós não temos nenhuma política pública agora que está se começando aliás no final do governo Dilma se começou a desenhar a possibilidade de reduzir determinados impostos para placas fotovoltaicas que não são produzidas no Brasil para reduzir o imposto de importação para que a gente pudesse facilitar e com isso estimular essa cadeia da energia solar que para nós da Amazônia é um tesouro é um achado nós temos hoje no estado do Pará quase 20% da população dos 8 milhões e meio de paraenses sem energia este insumo absolutamente imprescindível indispensável para qualquer modelo de desenvolvimento sustentável qualquer coisa em pleno século 21 pessoas que ainda não sabem o que é ter energia para produzir para consumir para viver para ser feliz para se integrar no mundo global está certo a favor e contra isto está proibido está interditado deputado na Amazônia como um todo ainda por quase 20% da sua população dos quase 25 milhões de Amazônia que estão ali porque os custos a matriz de custos da energia no Brasil faz isso que Antônia Mello acabou de dizer que é criminoso porque qual é a equação que funciona é o custo de implantação da energia da distribuição da energia cabeada dividido pelo número de consumidores é assim essa equação vale para o Paraná para São Paulo e nos estados que tem grande extensão territorial e pouca densidade populacional o custo disso lascou o preço vai para a estratosfera e por coincidência não casual esses estados de maior dimensão continental com a menor concentração de renda por acaso são dos mais pobres dos mais periféricos dos mais com os piores indicadores de desenvolvimento humano de renda per capita de débito de tudo e todos esses números que a gente sabe ora isso é um modelo escravizador este é um modelo que coloca na senzala alguns e na casa grande outros e nós estamos na senzala diante da casa grande é por isso que a tarifa do estado que é o quinto produtor o segundo exportador e 82% da energia que é exportada e não recebe um centavo de cms disso porque o cms é no consumo ainda paga a primeira ou segunda nós estamos variando entre primeiro e segundo lugar da energia da tarifa energética mais cara do da América Latina pelo quilowatt consumido de energia e ainda com quase 20% da população sem energia então esse modelo não se sustenta nós estamos falando de Belomonte a maior obra do PAC 35 bilhões de investimentos e está aí na Lava Jato Belomonte terminou na Lava Jato não tem dinheiro para fazer as compensações que penalizam vidas humanas de ribeirinhos de pescadores de indígenas de todos aqueles que estão lá nos rooks sem escola sem creche sem água sem nada e as manchetes policiais estampando o propinoduto pago com o dinheiro que falta para cumprir as condicionantes mas há 32 anos atrás nós vimos o mesmo cenário do deputado Tato em Tucuruí o cenário é o mesmo os personagens são outros mas o cenário o enredo o modelo é o mesmo e hoje ainda tem gente do MAB lá em Tucuruí brigando por kit anti-malária e cesta básica 32 anos depois esse modelo está falido nós não podemos mais aceitar isso seja de que governo for de tema de Dilma de Fernandes de quem for não dá mais este modelo está falido nós precisamos construir um novo pensamento sobre isso esses enclaves na Amazônia tem dado prejuízo isto é uma tragédia para a Amazônia isso só atende a interesses muito pequenos 10 milhões de quilowatt de energia para quem? quem ganha? e o passivo social ambiental essa gente vai embora e fica para quem pagar a conta os bobocas os otários os índios os ribeirinhos os pescadores as comunidades da periferia é que ficam com essa conta então eu acho que nós precisamos a partir inclusive do conselho de desenvolvimento energético nós precisamos começar a discutir um outro caminho não dá mais para insistir nesse modelo nós já pagamos um preço alto vamos dizer o seguinte doutor Felício o senhor que é animador desse debate já promoveu quase 30 ações de descumprimento de condicionantes obrigatórias contratuais e nós estamos denunciando isso e felizmente parece que a doutora Sueli resolveu tomar uma outra postura eu festejo já disse isso publicamente lá em Altamira aqui em todo lugar suspendeu lá São Luís suspendeu Belomonte até que agora vamos dizer o seguinte vamos fazer aqui um cenário otimista hoje vamos dizer que o a Norte Energia é o complexo as empresas executem todas as pendências que são muitas vamos dizer que todas sejam corrigidas e implementadas etc 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 tem um prejuízo um passivo que não tem mais como recompor quem paga essa conta do que não dá mais para fazer quem paga essa conta quem indeniza isto não tem mais jeito se tudo for feito agora 100% certinho fica ainda um passivo que não tem conta famílias destruídas um centro que viveu as gerações inteiras na beira de um rio da sua atividade econômica extrativista etc hoje está desgraçadamente na mendicância com os meninos na droga índio no meio em Altamira sentado 11 horas da noite bêbado caído coisa que não se via há algum tempo atrás este prejuízo é irreparável é irreparável não tem mais como recuperar por isso que nós precisamos dar um basta nisso esse modelo não pode mais prevalecer é a minha opinião obrigado senhor presidente obrigado deputado Arnaldo Jordi Cleide Nambiquara Bom dia a todos e a todas gostaria de deixar aqui o meu pensamento sou detenida Nambiquara professora na minha comunidade e vou falar um pouco um pouco da minha indignação dentro da minha comunidade que lá está sendo vai ser realizado vários hidrelétricos também usinas que a gente já está com essa passando com esse assim sofrendo as consequências disso já na minha comunidade então nós temos há 516 anos que a gente vem sofrendo na luta mesmo assim a gente continua resistindo e nós estamos junto aqui frente aos deputados para pedir que como todos a gente sabe que falam que tem que se desenvolver eu queria saber o que é desenvolvimento para vocês será que desenvolvimento é acabar com o que a gente tem no Brasil que são os recursos naturais eu me lembro do primeiro momento quando 500 anos atrás que existia muito pau-brasil por isso que nós temos o nome do Brasil não existe mais depois veio as nossas terras a nossa floresta agora chegou a água será que que todos os os povos não bebem água será que ela não é importante a nossa vida então aqui a minha pergunta é desenvolver precisa destruir precisa acabar com povos acabar com cultura para ser um país desenvolvido que uma população sem cultura e sem identidade ela não é mais ninguém e é isso que a gente está deixando de ser a gente não está deixando de ser ninguém mas a gente está aqui resistindo e pedindo que a nossa voz seja ouvida diante do deputado que o genocídio dos nossos povos não continue pois acabar com povos que defende o meio ambiente defende a casa defende a vida onde a gente vive é um sofrimento muito triste para nós assim eu penso assim se acabar com esses povos e levar elas para a cidade vai ser um povo aí vai ser um povo como a gente sempre ouve preguiçoso a gente sempre ouve falar que índia é um povo que é preguiçoso mas eu queria deixar aqui bem claro que dentro das nossas terras dentro das nossas águas e dentro do nosso ambiente a gente trabalha mas conforme a gente vive as mulheres trabalham elas coletam fruta elas vão em busca dos alimentos a gente trabalha sim mas conforme a gente está vivendo ali dentro a gente não trabalha para destruição para judiar outros povos para matar outras etnias a gente trabalha em conjunto e eu já vi muita gente dizerem assim que os territórios indígenas são grandes para povos indígenas mas ali dentro a gente não tem só um uma família ali dentro a gente tem várias famílias unidas por o mesmo objetivo então eu queria eu queria pedir a vocês que essas hidrelétricas elas são morte para nós porque ela acaba com o que a gente precisa para sobreviver o que a gente precisa para sobreviver a gente precisa da água a gente precisa do ar a gente precisa da natureza para sobreviver eu não sei se é só nós que precisa ou vocês também precisam mas nós estamos aqui lutando para que essa destruição não vem acontecer então era isso que eu queria dizer aqui diante do deputado e falar a minha tristeza como brasileira como uma filha do Brasil que sabendo que o povo indígena vem desde sempre sofrendo vem sempre mostrando que nós existe porque parece que a gente não existe mas nós existe então era isso que eu queria falar obrigado Leide para voltar para a mesa então passo primeiro aqui para o Felício Pontes procurador regional da república do ministério público federal para responder questões que eram para ele e também para fazer as considerações finais Felício eu queria começar agradecendo a câmara dos deputados e as organizações não governamentais que promoveram esse evento nós temos muita coisa ainda na tarde e da noite que são essenciais para esse debate e acho que ele não poderia ter um lugar melhor era exatamente aqui a câmara dos deputados a casa do povo ela é por excelência a casa do povo por isso que eu queria ser muito breve para que deixasse bastante tempo para que para que os representantes do ministério das minas e energia e do ministério do meio ambiente pudessem falar e os questionamentos foram diretos a ele na sua grande maioria o que o que restou para mim foi em relação a consulta prévia o direito de consulta prévia trazido pelo padre Gilberto e pelo Rogério do Mar são duas grandes figuras neste processo de resistência contra o que eu chamo de modelo de desenvolvimento predatório padre Gilberto ele nos traz uma indagação que ficou no final da minha fala quando eu disse que dificilmente nós teríamos a implantação de mais hidrelétricas na Amazônia sem que fosse considerado respeitado o direito à consulta prévia dos povos tradicionais terminei extremamente otimista a minha fala mas também deixei deixei no ar isso para que não pudesse ser revelado essa estratégia nossa e já que ele mencionou eu vou tocar no assunto padre Gilberto quando nós estamos empenhados em fazer com que o direito de consulta prévia seja realmente vire jurisprudência no país e eu disse que das cinco ações propostas nós ganhamos as cinco a última que foi julgada faz uma semana aqui em Brasília no Tribunal Regional Federal foi o que o Maurício Torres mencionou a consulta prévia da hidrelétrica de Telespires que destruiu o lugar sagrado para os munduruku apiacai e caiabi que é a cachoeira de sete quedas e naquela oportunidade na quarta-feira passada o Tribunal bateu o martelo dizendo o seguinte o direito à consulta prévia não precisa de regulamentação e não pode haver a emissão de qualquer licença desde a primeira sem que os índios sem que os povos tradicionais sejam consultados e ali foi importante para a gente porque não era só não é como São Luís de Tapajós não só os indígenas mas o Tribunal está dizendo que também outros povos tradicionais são sujeitos desse direito o que está sendo construído agora Edilberto é uma coisa mais sofisticada é que o Tribunal também lançou nesse julgamento as bases para dizer o seguinte quando o próprio Tribunal deputado Jordi disser que o direito à consulta prévia vale e se ele foi violado para o processo de licenciamento ambiental ele sinalizou que a suspensão de segurança dada pelo presidente daquele próprio Tribunal não vale ela cai e o que vigora é o direito de consulta prévia é isso que está sendo construído é isso quero que a gente que era a tese mais lógica que era a tese mais lógica vale porque aí nós teríamos duas decisões do mesmo Tribunal qual é que vale a que foi dita de maneira unilateral pelo presidente sem levar em consideração o mérito da questão ou a decisão colegiada do Tribunal que leva em conta o mérito da questão qual das duas vale deputado Tato e o Tribunal já sinalizou que o que vale é a decisão de mérito e não a decisão provisória e não a suspensão de segurança então é nesse sentido que nós estamos caminhando Padre Edilberto por isso que há uma expectativa muito grande esperançosa eu diria como falam os teólogos com vossa excelência esperançosa de que esse direito possa ficar como um cânone constitucional e não apenas como um direito de papel daqueles que qualquer interesse do capital passa por cima aí diga aí esse julgamento acabou de acontecer foi na semana passada então a cada novo julgamento nós temos dado um passo a mais e em relação ao Rogério é dizer que o Rogério faz uma pergunta essencial porque ele diz o seguinte tá bom depois de consultado deputado Jordi os mundurucu vão ser consultados dizem não a ação do Eixo Tapajós essa decisão é vinculante ou não prevalece ou é só consultar tá bom disseram não e foram embora na jurisprudência latino-americana nós temos duas posições a primeira posição dizendo que vale aquilo que foi decidido pelo povo atingido que é por exemplo a decisão da Colômbia a segunda posição é uma posição mais tena que é a posição do Peru da jurisprudência peruana que diz o seguinte não é só a consulta meramente e vale o que o governo depois decidir mas agora se forma uma terceira posição que é da Corte Interamericana de Direitos Humanos que está dizendo o seguinte olha se aquele projeto atingir os povos da floresta de uma maneira tão drástica que muda a sua cultura que muda a sua forma de vida ou seja que há um etnocídio aí essa consulta é vinculante essa consulta é vinculante e nós não sabemos o que vai ser decidido pela justiça brasileira em relação a isso porque o primeiro processo a chegar vai chegar o ano que vem agora no Supremo Tribunal Federal sobre a consulta prévia e é Belo Monte e aí nós vamos saber e aí é Belo Monte entendeu e ela vai então nós estamos atentos a isso e precisamos muito mais dessa parceria Ministério Público Sociedade Civil para que prevaleça a interpretação jurídica emancipatória a interpretação jurídica que realmente dê efetividade ao direito dos povos da floresta era isso muito obrigado 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 Felício agora para o Raul Trindade Raul Trindade que é coordenador geral de infraestrutura de energia elétrica do IBAMA também para para responder questões e considerações finais foram inúmeras perguntas precisar extrapolar pode ser então já vou até passar a primeira palavra para a doutora Débora que já tem outro compromisso né doutora as 10 horas então para iniciar então por favor doutora Débora Dupram Bom dia a todas e todos eu inicio pedindo desculpas detesto estrutura de energia elétrica do IBAMA também para para responder questões e considerações finais Oi foram inúmeras perguntas tentei buscar até auxílio dos próprios TRP que são responsáveis pelos processos via whatsapp para tentar responder o máximo de questionamentos para que vocês tentem sair o máximo possível satisfeitos em relação ao IBAMA pelo menos bom uma das questões que me chamou muita atenção e e que eu vou ter o enorme prazer de responder é quanto a questão dos valores das autuações que o IBAMA realiza para que todos saibam o IBAMA não fica com um centavo de todas as autuações que ele que ele faz as fiscalizações o dinheiro não vai para o IBAMA e muito menos para as comunidades que são afetadas bom consultando a legislação pois é eu consultei a legislação é pela lei é 7.797 de 10 de julho de 1989 todo o dinheiro no seu artigo 73 os valores arrecadados em pagamentos de multas por infração ambiental serão revestidos ao fundo nacional de meio ambiente dos quais esses fundos vão para fundos estaduais ou municipais de meio ambiente daí em diante eu não sei responder para vocês para onde para onde vai vai ser alocado esses recursos isso é respondendo eu esqueci o nome do nosso amigo lá de de geral só para só para responder ainda incrementar mais ainda a pergunta recentemente saiu uma autuação do ibama em relação ao geral de 2 milhões e meio esse dinheiro não ficou um centavo na conta do ibama não fica e nem retorna o ibama nós temos dificuldade de realizar fiscalização só para vocês terem noção falta de dinheiro então essa foi uma questão que eu fui atrás aqui na legislação pesquisando na internet aqui vou tentar responder outras tantas aí desculpa alguém que ficar sem resposta porque foram muitas e acabei misturando aqui até as informações são tanta coisa que sobre Belo Monte sobre Belo Monte as informações que eu tenho do TRP é que o RUC Pedral ele iniciou as construções que foi solicitada a Norte Energia o cadastro de todos os moradores que são afetados mas paralelamente foi solicitado também a prefeitura um cadastro paralelo também eu tenho informações que as interligações do sistema de abastecimento de água já também iniciaram e agora tem uma equipe destacada do IBAMA para acompanhar se realmente está sendo realizada essas obras estão indo fiscalizar que antes não era tá antes era 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 incumbência da prefeitura junto com a Norte Energia fazer toda essa fiscalização até porque a prefeitura também dificultava muito a vida do empreendedor que queria fazer as interligações de água na casa e ela não não fornecia subsídios suficientes para ser realizadas né é outro questionamento que eu tenho esse posicionamento da presidente do IBAMA atualmente sobre a questão nossa amiga ele estava bem ali sentado eu não consegui gravar o nome aqui mas ele falou sobre a questão de emissão de licenças que tenham condicionantes não cumpridas a presidente foi taxativamente comigo aqui que em caso de não cumprimento não será emitido nenhum licenciamento na gestão dela não sei então então assim enquanto a doutora Sueli ainda presidiu o IBAMA ela está sendo taxativa em relação a questão de arquivamento de processos tá que por pendências de legalização dentro do licenciamento não será permitido a emissão das licenças e condicionantes não cumpridas também será autuado a empresa e no caso de renovação de uma licitação de uma licença por exemplo uma licença de operação perdeu a sua vigência e vai ter que ser novamente renovada nesse caso se a condicionante não for cumprida não será renovada é o entendimento que eu tenho tá vamos lá é sobre a questão da oitiva do do nosso do Feliciano do procurador é o IBAMA acha que que é uma possibilidade muito interessante pro licenciamento que realmente haja essas consultas prévias né pra que posteriormente seja incrementado quando chegar ao IBAMA mas tendo a consulta prévia se lá for barrado consequentemente nem chega ao IBAMA tá não haverá abertura de processo pra que o IBAMA faça o licenciamento de qualquer empreendimento quanto telespires ao senhor que tá saindo aí ó falo telespires é sobre derramamento de óleo é houve sobrevoo inclusive tem uma equipe também que tá lá do IBAMA e houve a foram colhida a água né pra fazer a análise e o que eu tive até o momento a resposta que eu tive é que a análise ainda não foi entregue ao IBAMA tá após a entrega da análise a gente vai poder ter um um veredito da situação e autuar quem tiver que ser autuado se foi da comporta a gente não não sabe precisar não sabe o que o que alguns técnicos que estavam na área falaram é que foram até o local da mancha pegaram na mão tentaram sentir um cheiro pelo olfato mas não tinha cheiro de combustível pode ser óleo hidráulico sei lá alguma coisa a gente não sabe precisar então tem que ter porque poder também tava a sugestão que poder que houve rumores que poderia ter sido alguma balsa ter derramado também ter derramamento pela balsa né de combustível então a gente tem que esperar a análise mesmo pra poder emitir qualquer nota sobre a situação lá tá é sobre a questão de sustentar o arquivamento de tapajós é o que eu tenho pra informar pra vocês é que tá arquivado até o presente momento tá arquivado é o que eu posso informar pra vocês sobre esse assunto é sobre a UHS NOP que foi tocada aqui esse licenciamento ele não é realizado pelo IBAMA então a gente não tem conhecimento nenhum sobre a UHS NOP é sobre a mortandade de peixe lá em Volta Grande barramento lá é pimental né é a gente os analistas me passaram que recebem é relatórios periódicos e que já houve autuação tá foi autuado sobre essa a empresa sobre essa questão né é que mais jatobar né sobre jatombar realmente existem obras de infraestrutura lá pendentes que estão sendo fiscalizadas pelo IBAMA em caso de não ser concretizada a empresa será autuada né e há relatos que as casas na verdade foram entregues já né em relação às casas lá em Jatobar as obras de infraestrutura realmente o IBAMA constata que ainda tem algo pendente lá então foi um equívoco aqui na resposta a tudo é muita coisa eu tô teve um equívoco né tá é então Jatobar então eu infelizmente não vou poder passar nenhuma informação nesse momento tá bom é é deve ser então é continuando aqui sobre a questão é do dinheiro uma coisa que eu acho que é muito boa que é realizada e que o IBAMA ele ele acha louvável esse trabalho que é realizado é é da da equipe do Previo Fogo nós temos contrato com indígenas para justamente proteger de queimadas tá esse contrato existe no Maranhão no Pará e no Tocantins tá e lá os indígenas são remunerados tá são contratados são remunerados e sempre quando há a renovação do contrato geralmente há novamente a questão de contratação das pessoas e geralmente quem permanece são os indígenas porque são que conhecem mais da terra inclusive isso é visto com bons olhos do IBAMA né e conversando com com pessoas da da Previdência isso aí até é uma questão até ampliada eu acho que deveria realmente nessas áreas onde há hidrelétricas onde há isso eu tô falando é um comentário meu acho que seria muito interessante onde há as áreas de preservação também ser feito contrato com os índios para preservar aquelas unidades eu acho que seria muito interessante também né isso é uma posicionamento meu assim particular né eu não sei se eu me esqueci de algum algum questionamento é é o Tomás eu queria agradecer viu e esse esse evento eu quero dizer que é muito importante tá o IBAMA nunca se negou e nunca vai se negar de vir e de compartilhar mesmo sendo não digo atacado mas questionado por todos os eventos mesmo aquele que ele procura realmente fiscalizar o IBAMA sempre tá tentando fiscalizar sempre tentando fazer o melhor e assim quando há denúncias indígenas de garim de garimpeiro de balsas lá de pesca esportiva pesca esportiva o IBAMA tá indo na localidade queimando as balsas fazendo um trabalho de fiscalização e assim quando a gente é demandado isso é importante a participação de todo o povo indígena e a gente é uma parceria importante pro IBAMA e eu espero que continue dessa forma eu queria agradecer é um questionamento de muita complexidade porque vocês veiam o IBAMA quando ele recebe um empreendimento é decisões do governo federal em relação a questão da energia pro povo né dos recursos energéticos e e assim o IBAMA pelo menos é da equipe técnica com que eu trabalho o que eu posso dizer é que se houver qualquer empreendimento que não tenha a devida viabilidade a equipe técnica vai negar e esse é o posicionamento da atual presidente de negar qualquer projeto que não esteja conforme o que a lei regulamenta infelizmente é isso que eu posso dizer pra vocês é o que eu posso passar do IBAMA né que a gente vai continuar fiscalizando continuar fazendo as autuações a gente queria que algum dinheiro dessas autuações retornasse para o órgão e retornasse para a comunidade porque não eu acho que é importante né mas teria que mudar teria que mudar essa lei né e mais eu torço para que as coisas essa nova gestão tenha um caminho que está tendo né de arquivar processos de não deixar lograr êxito qualquer licenciamento que não esteja legalmente constituído pelas leis né muito obrigado e agradecer aí a todos doutor Raul só me permita antes de passar para o doutor Tomás que é o próximo é só assim duas questões porque eu acho que o IBAMA precisa estar bem mais atento eu quero reconhecer aqui de público que houve mudanças houve avanços o Tomás que estava no IBAMA sabe de muito que a gente conversou mas por exemplo o padrão das casas dos RUCs está lá no documento no panfleto oficial da Norte Energia eu tenho cópias no meu gabinete não trouxe aqui mas posso disponibilizar tem aqui a Antônia Mello tem aí então por exemplo se você pegar esse padrão que foi anunciado como botado nas nas mídias para enganar a população está certo quando foi construído esses RUCs o padrão das casas que era de 63 salvo engano não era foi construído como é que faz agora vai demolir tudo claro mas assim qual é qual é a penalização qual é o critério como é que compensa isto de uma coisa criminosa isso é crime previsto no código penal brasileiro meu chefe isso aqui é um estelionato praticado contra a população está aqui isso aqui é um documento oficial da Norte Energia está aqui Norte Energia o símbolo da Norte Energia se você pegar o que está dito aqui e for lá em loco verificar não bate e agora como é que faz outra coisa um exemplo tem um hospital lá em Altamira de 60 leitos pronto há um ano e três meses fechado sabe por quê? porque até agora não se discutiu o acesso do hospital a Norte Energia que não tem nada a ver o hospital é uma coisa mas o acesso não está no contrato e o presidente do consórcio na última audiência havida no Senado da República disse o seguinte não está no contrato o acesso mas como é que você entrega uma casa um equipamento público que não se pode acessar quer dizer olha o nível do debate que está quer dizer tem dois problemas naquele hospital o hospital foi entregue com alguns equipamentos que não permite funcionar porque o o conselho municipal estadual nacional de saúde as regras do SUS não permitem com razão está certo porque os equipamentos não foram adquiridos como se um prédio pudesse resolver a saúde de alguém e o acesso a Norte Energia diz que não estava no contrato portanto o hospital está pronto mas as pessoas não podem acessar então veja o órgão licenciador a gente sabe que algumas decisões não são do IBAMA e o senhor tem razão nisso se vai ter é uma decisão de governo que o IBAMA é impotente para decidir sozinho isso claro mas veja bem no final das contas o poder de arbítrio a única válvula de pressão objetiva é o IBAMA por quê? porque cabe ao IBAMA os licenciamentos todos então os senhores acabam sendo o pêndulo decisivo do processo e é preciso um pouco mais de atenção de presença de zelo do IBAMA com este outro lado e não apenas aos interesses sabe lá de quem Tomás Tomás Miyazaki de Toledo chefe da assessoria especial em gestão socioambiental do Ministério Minas e Energia para responder as questões e também para as considerações finais Tomás antes de você iniciar eu queria um minuto para perguntar para você aproveitar e responder como é que fica a questão do licenciamento para você é do Ministério do Meio Ambiente é? não Tomás é do Ministério de Minas e Energia fala a questão bem rápido por causa do horário sim a questão do licenciamento para desmatamento nos entornos das terras indígenas para o plantio de eucalipto soja porque ele falou da lei que enfraquece cada vez mais a questão do licenciamento o procedimento para obter licença e a gente sabe que no estado de Tocantins estão ocorrendo conflitos violentos em razão desse desmando que existe uma agência estadual no estado de Tocantins que não fiscaliza nada não embarga nada está liberado para as empresas do eucalipto da soja e aí o papel do Ministério do Meio Ambiente também como é que fica isso aí vem mais uma lei ordinária dessa aí sem falar nas leis estaduais que já enfraquece bastante o processo não embarga nada facilita tudo e aí a pergunta era para o doutor doutor Feliz também falar se existe a possibilidade de mover uma ação judicial para vamos dizer corrigir essas leis que são claramente inconstitucionais que violam frontalmente a constituição e o direito nosso que está lá a gente não tem voz esperando leis era essa a minha pergunta para vocês todos aí quem puder responder Tomás Obrigado deputado Antônio Antônio sim essa pergunta do desmatamento acho que é mais adequada talvez até o doutor Feliz possa dar um esclarecimento você perguntou e o próprio Raul como representante do Ibama responderem tá como representante do Ministério de Minas e Energia não posso me posicionar em relação a essa questão eu anotei aqui peço desculpas estou saindo uma sinusite aqui está horrível estou tossindo toda hora anotei sete questões aqui para o Ministério de Minas e Energia primeiro Rogério do MAP quanto a aplicação do da legislação que regulamenta o cadastro socioeconômico na elaboração do cadastro socioeconômico Rogério a gente está aplicando a legislação que existe hoje que ainda é o decreto o que tem é o próprio decreto recentemente recebemos um cadastro referente a uma PCH em Santa Catarina nós estamos compondo o comitê conforme o decreto estabelece para avaliar o relatório apresentado pela empresa quanto a política nacional dos ativos de subbarragem é um projeto de lei você bem destacou eu estou há pouco tempo lá à frente da assessoria e em geral esses projetos de lei eles são submetidos a uma avaliação lá da assessoria eu não sei te dizer se já houve posicionamento da assessoria e do Ministério sobre esse projeto de lei não tenho essa informação mas conforme eu falei no início a gente está aplicando o decreto que é o marco regulatório que existe atualmente o senhor Iremar do Rio Madeira perguntou em que pé andam as binacionais usinas hidrelétricas binacionais Brasil Bolívia Iremar também nesse período de julho eu assumi lá no Ministério de Minas Energia em julho desse ano até hoje não chegou nenhuma demanda relacionada a esse projeto eu acompanhei pela imprensa também que agora nesse segundo semestre houve uma reunião de ministros ministro de Minas Energia do Brasil com o ministro de Minas Energia boliviano em que o acordo foi tratado e a notícia informava que houve um avanço nas tratativas mas isso ainda não repercutiu em nenhuma ação dentro do ministério que eu tenha conhecimento eu não sei se eventualmente no território boliviano já há algum estudo sendo realizado aí provavelmente se o senhor nos encaminhar uma consulta a gente pode verificar junto ao Itamaraty que o Itamaraty com certeza vai ter essas informações terceira pergunta do senhor Argeu do Alto Tapajós que questionou por que razão não se proíbe as hidrelétricas por que razão não se para de realizar as hidrelétricas é uma questão próxima a minha abordagem pelo menos é próxima a resposta para a pergunta do Brent e também para a pergunta da dona Antônia Mello num primeiro momento cabe ao ministério de Minas e Energia levantar todas as opções de potencial energético não só hidrelétrico todas as opções e agora a discussão de fato de quais hidrelétricos vão fazer não só na legislação atualmente existente tem um conforme bem destacado pelo deputado Arnaldo tem um crivo do processo de licenciamento ambiental que o projeto pode não ser não obter a viabilidade ambiental e esse projeto não vai ser implementado nós temos exemplos lá no Ibama de alguns projetos de hidrelétrica cuja licença foi não foi concedida e embora inventariado pelo setor elétrico o projeto não foi adiante mas então não seria nem responsável por parte do Ministério de Minas e Energia deixar de estudar o potencial hidrelétrico mas de fato a decisão se esses projetos vão ser viabilizados ou não acho que a discussão posta hoje aqui no seminário e posta hoje na sociedade é como participar e como realizar essa discussão envolvendo mais atores e que representem todos os setores da sociedade que devem ser envolvidos nessa decisão então essa é a resposta do seu agio então hoje não tem nenhuma legislação que proíbe que estabeleça uma moratória em relação às hidrelétricas então cabe ao setor elétrico inventariar os potenciais e submeter a um processo de avaliação e discussão com a sociedade para a dona Antônia Mello que pergunta qual que é os efeitos positivos a bondade nas palavras dela para a sociedade que o Tapajós trará ou traria conforme a notícia lida em cima de um de um posicionamento do doutor Luiz Barroso presidente da EPE eu acho que de fato é esse o objetivo que a gente tem conversado junto com a EPE é justamente trazer essa informação de uma forma que a sociedade possa enxergar exatamente em relação ao custo da tarifa que isso aí é sentido na ponta de cada usuário qual componente dessa tarifa decorre da escolha por uma hidrelétrica por uma usina nuclear ou pela inexistência da hidrelétrica é justamente essa comunicação que é interesse do setor elétrico em aperfeiçoar para que a sociedade possa participar dessas escolhas certamente não existe nenhuma matriz que é perfeita todas as matrizes elas têm dificuldades inerentes à sua implantação às vezes é custo às vezes são os impactos locais no caso das hidrelétricas então a ideia que a gente tem conversado com a EPE é justamente aperfeiçoar essa comunicação para que a gente possa ter os cenários de uma forma mais transparente com esse cenário se a escolha do país for essa a gente vai ter determinado custo na energia se o cenário for outro e assim por diante para o Brent a pergunta do Brent se o Ministério de Minas e Energia estaria pronto para fazer uma discussão na verdade uma implementação da avaliação ambiental estratégica ou de algum outro procedimento que trabalhe melhor o planejamento que internalize mais a questão ambiental no planejamento nas etapas do planejamento aí eu acho que é importante a gente até esclarecer como é que a gente vem se posicionando nas discussões sobre avaliação ambiental estratégica é um instrumento muito interessante mas não é um instrumento que deveria ser conduzido ele é multissetorial não pode ser conduzido só por um ministério por um setor um setor produtivo que seja ou um setor da sociedade é multissetorial tem uma iniciativa que eu não estou bem atualizado mas tem uma iniciativa no estado do Pará de realizar uma avaliação ambiental estratégica com abordagem territorial e aí envolveriam os diversos interesses envolvidos naquele território e os diversos setores então caso essa iniciativa ela seja realmente resulte na elaboração de um estudo por parte do governo do estado do Pará certamente o ministério de Minas Gerais vai interagir e é uma iniciativa interessante sim justamente nessa em se fazer uma ponte conforme eu disse na minha apresentação inicial fazer uma ponte entre o planejamento e a viabilidade de fato no licenciamento algumas discussões já não se encaixam bem o licenciamento o projeto já tem um tempo determinado tem uma limitação de custos estabelecida então algumas discussões de fato devem ser feitas no momento anterior e aí acho que a avaliação ambiental estratégica é um exemplo de solução complementar ao licenciamento ambiental e que pode aperfeiçoar o projeto para todas as partes interessadas então para a sociedade a questão da previsibilidade e segurança jurídica não é um interesse só dos investidores é um interesse da sociedade também então acho que é um bom uma boa ferramenta que pode ser utilizada nesse sentido por último eu anotei duas perguntas aqui do Vicenzo e do Ciro que eu vou ficar devendo a resposta eu não sou a pessoa mais indicada para trazer essas informações que foram solicitadas a parte do Vicenzo qual é o gasto que foi e qual o custo qual foi o custo dos estudos nos estudos de planejamento que eles indicam qual é a quantidade de energia que o país vai precisar nos próximos anos então qual foi o custo desses estudos e me parece que na pergunta dele fazer um comparativo com o custo dos estudos que o Ministério da Energia e o país investiu em estudos de fontes alternativas e de medidas de eficiência energética eu não tenho essas informações esses dados para repassar aqui agora Vicenzo mas certamente a gente pode levantar essas informações podemos encaminhar aqui para câmaras dos deputados e eventualmente se o senhor nos passar o contato a gente pode passar diretamente para o senhor não é difícil imagino que não seja difícil conseguir esses dados que foram solicitados e Ciro pergunta sobre a vaga no CNPE o preenchimento a nomeação da vaga do CNPE também é um processo que eu não tenho informação não tenho conhecimento se de fato essa vaga tinha uma destinação específica e se essa destinação não foi observada eu não tenho essa informação mas também estamos à disposição para ir atrás dessa informação e trazer os esclarecimentos está bem? é isso deputado obrigado mais uma vez Thomas por favor sobre a questão aqui Thomas sobre o pedido de informação binacional a Aliança dos Rios fez por mês fez a OMME por meio da International Rivers e a resposta obtida é de que é sigiloso então por isso que eu fiz a questão de transparência por conta dessa situação então a resposta obtida do MME é de que é sigiloso e por isso não nos forneceram informação em que pé que anda essa ação ok? obrigado o nome do senhor deixa eu resgatar aqui Iremar Iremar de quanto que é Iremar posicionamento? agora mês de novembro tá então o senhor poderia me encaminhar uma cópia depois eu vou pegar seu contato perfeito obrigado obrigado Thomas passa a palavra agora para o Maurício Torres pesquisador e professor colaborador da UFOPA Universidade Federal do Oeste do Pará para responder questões e também as considerações finais Maurício bom sendo muito rápido eu me solidarizo muito a Alessandra a Magel Vanessa com os demais mas bom eu entendo vocês as gerações enfrentam naquele rio as cachoeiras a malária os garimpos enfrentam um monte de coisa e foram desrespeitados repetidamente com o governo dizendo que seria a primeira vez que se faria uma hidrelétrica em um lugar sem ocupação humana certo assim eu 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 me solidarizo a vocês no desrespeito enorme que isso que isso é a vocês resta saber se se trata de ignorância abissal de achar que lá não tem ocupação humana ou se simplesmente vocês não são considerados humanos isso é uma dúvida que realmente eu tenho quando 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 é sempre isso isso o ministério de minas e energia repetidamente se manifestou nesse sentido sempre foi uma dúvida será que eles realmente acreditam que lá não tem gente o que eu acho pouco provável ou será que eles acham que vocês não são gente bom mais uma vez eu gostaria de parabenizar pela organização do evento pela iniciativa do evento e agradecer muito a todo mundo e parabenizar vocês pela coesão e pela participação muito obrigado a todos obrigado Maurício passar a palavra agora para o Titã de Lima gestor ambiental especializado na legislação ambiental e assessor técnico da liderança do Partido dos Trabalhadores na Câmara dos Deputados bom vamos rapidamente aqui em duas três coisas aqui antes de entrar de novo na PPI eu fui da transição de governo de 2002 para o governo do presidente Lula e eu na transição de governo cuidei de fazer levantamento de estrutura de pessoal do Ministério do Meio Ambiente orçamento do Ministério do Meio Ambiente e os projetos de lei que estavam em tramitação na Câmara de origem do Executivo que interessava o Ministério do Meio Ambiente eu fiz esses três trabalhos quando o Raul fala que ele hoje tem 32 servidores no departamento dele para cuidar do setor de energia nossa que legal isso foi um trabalho nosso do governo do PT porque em 2002 no meu levantamento pessoal existiam quatro servidores no IBAMA para tudo para todos os tipos de licenciamento todos pensou num eram os quatro também existiam 11 contratados do PNUD que faziam um rodízio constante ou seja não havia licenciamento ambiental no Brasil de fato não tinha quem fizesse e nenhum técnico em sã consciência pega um processo de licenciamento ambiental que começou com outro técnico e toca a partir dali não ele vai para o zero e era assim se hoje não está satisfatório fiquem sabendo que era muito pior os investimentos na gestão ambiental desse país eram zero tanto de contratação de pessoal quanto de estrutura eu vi isso ao vivo e a cores durante o meu trabalho na transição de governo um outro ponto interessante que se fala aqui com relação ao licenciamento principalmente das hidrelétricas é que é o seguinte todas as hidrelétricas antes de irem para o Ibama acontece uma coisa aqui na Câmara dos Deputados acontece a aprovação de um projeto de decreto legislativo que autoriza que se façam os estudos de viabilidade técnica econômica e ambiental dentro de uma aldeia indígena tudo começa com o projeto de decreto legislativo eu trabalho na Câmara desde 1995 o meu parecer sobre isso é sempre o mesmo só faço um copicola e mando que é essa autorização está antecedendo a audiência pública com as comunidades indígenas era a féria o artigo 231 da Constituição e a Convenção 169 OIT toda vez é o mesmo parecer o deputado Newton Tato quando chegou ano passado aqui ele já encarou de cara um projeto de decreto legislativo desse mandei aparecer ele lê e falou nossa é assim eu falei pois é ele fez a fala dele votou contra mas o projeto de decreto legislativo foi aprovado e seguiu e diante Belo Monte foi a mesma coisa Belo Monte começou com o projeto de decreto legislativo aqui autorizou aprovou e está aí o resultado de você fazer o caminho inverso é esse as coisas tem procedimento as coisas tem protocolo e eles devem ser seguidos eles não existem à toa ninguém faz procedimento de mané porque trabalhar com procedimento é muito difícil então se eu faço um procedimento e ele existe é para ser cumprido então vamos esclarecer isso com relação a lei da PPI é muito importante que ela vai além da hidrelétrica ela vai além da estrada e além do porto ela simplesmente escanteia todo o marco regulatório existente hoje para a infraestrutura entenda que faz parte do marco regulatório o plano nacional de recursos hídricos o plano nacional de saneamento e o plano nacional de resíduos sólidos fazem parte dos instrumentos legais que estão sendo descanteados para vocês terem uma ideia dentro do pensamento PPI tem um dispositivo que é voltado diretamente para o setor elétrico e o setor de saneamento que diz o seguinte que a remuneração através de tarifa ela deve compensar o investimento parece bobagem mas hoje a lógica na lei de saneamento é a tarifa remunera o serviço e não o capital a partir do momento que eu faço a mudança de remunerar o capital em vez de remunerar o serviço eu já mandei para as calendas universalização no setor de saneamento porque o que me interessa é o capital e não a prestação de serviço e esse modelo vem de um lugar e esse lugar se chama São Paulo e a empresa se chama Sabesp então o dedo do Gerson Kelma e o pensamento dele retrógrado sobre gestão de recursos hídricos está na PPI e o modelo utilizado para isso é a Sabesp que modelo bacana você paga dividendos para os acionistas não faz investimento para novos pontos de captação de água e muito menos de reservação não combate a perda física exemplo magnífico que é a Sabesp para a gestão de saneamento desse país então vamos prestar atenção nisso outro problema que tem muito grande com relação a empreendimentos principalmente o setor de infraestrutura é uma confusão que tem sobre o que é uma condicionante e o que é uma compensação as pessoas misturam a compensação na condicionante na condicionante é condicionante ou você faz isso ou não tem a licença porque eu estou condicionando a tua licença a uma solução de um problema se você tem a solução do problema beleza está aqui agora há coisas que não há como ter condicionante você perdeu mesmo o empreendimento leva a perdas leva a ganhos leva a perdas aí vem a compensação eu compenso aquilo que eu não consigo mitigar o problema é que todo mundo pensa na compensação eu lembro aqui na CPI do INCROFUNAI de um relato de que a discussão de pegar o cascalho que foi tirado de uma escavação de um túnel entregar para a aldeia indígena para a aldeia indígena vender de volta para a empreiteira que coisa louca isso foi dado como condicionante isso não é condicionante mas nunca vai ser entendeu tem que ter essa clarificação do que é condicionante o que é compensação ambiental urgentemente bom para combater essa famigerada lei 13 3.3.4 a bancada do PT entrou com uma ação direta de inconstitucionalidade que é ADI 5551 então um amigo meu japonês chamado Sugiro falou que eu deveria aproveitar a oportunidade que ia ter tantas entidades aqui e conclamar essas entidades que entrem no site do STF vejam essa ADI 5551 cujo relatou o ministro Dias Toffoli e todas aquelas entidades que poderem entrar como a Mikus Kuri nesta ADIM entrem porque na hora que a PPI começar a ser implantada é todo mundo que vai se lascar de cara nós já temos um decreto já temos uma resolução do conselho da PPI para vocês terem uma dimensão do troço que abre a privatização de quatro empresas estaduais de saneamento opa mas a empresa não é do estado o que está fazendo na PPI porque a PPI permite foi um caminho que o governo neoliberal achou para conseguir privatizar o setor de saneamento lá no estado e lá no município através da PPI o governador encaminha para o governo federal um pedido para que a empresa dele do estado dele seja ofertada em leilão pelo governo federal esse projeto de privatização do setor de saneamento ele é antigo ele já vem do governo de Fernando Henrique e agora eles acharam um caminho bem asfaltado através da PPI então é muito evidente que para além da lei geral de licenciamento que está aqui na Câmara o projeto 8729 nós temos uma preocupação aqui com a PPI porque ela já está asfaltando o caminho do fast track e que fatalmente virá com a proposta que o governo federal quer mandar de substitutivo para cá a notícia que se tem na televisão nos jornais é que a Casa Civil modificou o texto do Ministério do Meio Ambiente que encaminhou para o CONAMA e lá está a proposta de fast track na proposta do governo e pela primeira vez nunca antivisto nesse país o Ministério do Meio Ambiente faz uma nota contrária ao projeto do governo o Ministério do Meio Ambiente junto com o encaminhamento da proposta para o CONAMA mandou a proposta de uma nota técnica contra que coisa maluca então vamos acordar porque como dizia minha mãe não está bolinho de batata muito obrigado a todos obrigado Titã queria anunciar anunciar algumas presenças aqui o Darlison a Piacá liderança Piacá o Manuel Canuchique cacique do povo Manoqui Manoqui Geraldo Terena cacique da aldeia Guarantã terra indígena Tiricatingua Tiricatingua Cândido Munduruku liderança Munduruku o Giliard Jacinto Pereira cacique do povo Juruna o Vítor Fasano o ator da ONG Uma Gota no Oceano o Juarez Sal Munduruku cacique da terra indígena Saoré Mayubu Mayubu o Agil Pereira presidente da comunidade ribeirinha montanha magabal Alessandra Corap Rorap chefe das guerreiras praia do índio queria também esclarecer aqui que não estava com essa informação aqui na abertura a organização desse seminário aqui é por conta da aliança dos rios da Pan-Amazônia do Fórum Mudanças Climáticas e Justiça Social da frente por uma nova política energética do GT e infraestrutura que é na parceria com a Comissão de Meio Ambiente onde eu fui na verdade o portador o proponente do requerimento nesta comissão evidentemente até com muita honra pela relação histórica com o tema inclusive com as pessoas dessas organizações eu queria também já está no avançado a hora mas eu também queria falar alguma coisa sobre pelo menos o tema que está aqui eu venho de uma também de uma trajetória de luta no campo da sociedade civil acompanhei muitas lutas contra várias hidrelétricas e especificamente uma nos últimos 10 12 anos lá na Mata Atlântica lá na divisa do estado de São Paulo com com o Paraná e tinha chegado já a conclusão que aquilo que a gente tinha de conquista do ponto de vista de diálogo com a sociedade que são as audiências era uma conquista do movimento ambientalista das comunidades tradicionais ela já tinha superado já não dava mais conta porque na verdade os processos de consulta ela era da forma como é hoje ela é na verdade é para você chegar é só ver como é que são feitas as audiências públicas ela ir lá para apresentar o que vai ser fazer de conta que eu vi e legitimar o processo e depois dizer para o conjunto da sociedade que foi feito um processo de diálogo e de consulta é muito parecido por exemplo com 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 a consulta que foi feita ontem com as centrais sindicais agora com relação à previdência o presidente chegou lá ontem na reunião falou como é que vai ser o projeto e aí divulgou o que foi agora agora os sindicalistas estão dizendo não deixaram nem a gente falar então as audiências públicas é muito isso mesmo ele acaba não tendo esse esse espaço estava superado me assusta porque você tinha algum mecanismo com base todo o ganho da sociedade brasileira que tem a ver na legislação de direitos de povos de povos indígenas quilombolas de populações tradicionais os avanços do ponto de vista da legislação ambiental que pelo menos era assegurado no processo de licenciamento ou pelo menos tem a obrigação de fazer os órgãos do próprio Estado então o IBAMA que vai conduzir o processo de licenciamento então ele vai lá e faz a consulta o ICMBio ele faz a consulta a FUNAI faz a consulta a Fundação Cultural Palmares e assim por diante dependendo de onde que vai impactar e estes órgãos em determinados momentos até tem maior ou menor autonomia maior ou menor infraestrutura infra para poder conduzir e fazer os estudos mas me assusta agora é justamente a PPI da forma como ela foi aprovada aqui nesta casa e que a gente não começou a experimentar mas como disse o próprio Titã aqui vai ser muito pior do que já estava acontecendo porque se antes a gente tinha um modelo que é histórico no Brasil que nunca conseguiu superar de que este modelo de desenvolvimento ele vai passando por cima de direitos de populações de patrimônio social ambiental da sociedade brasileira entendeu para você em uma aliança histórica entre o Estado e o setor privado principalmente as grandes empreiteiras porque aí elas ditavam as obras necessárias para ser feito que é o sim que vinha conduzindo ela vai continuar esse modelo mas aí muito mais agora de que falasse olha não interessa as obras ou nos empreendimentos para o Estado vai interessar agora também os empreendimentos de interesse da iniciativa privada então esse processo de apropriação desse capitalismo selvagem no Brasil lá vem agora com muito mais intensidade e eu falo isso com mais intensidade porque os projetos de retrocesso em andamento dentro desta casa aqueles que estão propondo agora estão no centro do poder estão no centro do poder e vocês podem acompanhar que o pouco de resistência que tem lá dentro hoje no governo do ponto de vista das políticas ambientais a cabeça deve rolar nos próximos dias porque se nós aqui o ano passado discutimos a lei a nova a política de licenciamento esse projeto que foi discutido aqui nesta comissão relatado pelo deputado Trípoli que o ministro Sarney puxou lá para dentro e vinha dialogando para se tornar política mesmo desse governo golpista vinha dialogando na Casa Civil já foi deixado de lado e o projeto que agora está sendo levado adiante lá é aquele projeto que vinha lá do Senado patrocinado pelo senador Blairo Maggi e que agora já foi apresentado no Conama portanto fique atento porque isso aí é bancado pela bancada ruralista e quem trabalha principalmente na relação e no diálogo inclusive com o setor da agricultura e que teve a oportunidade de ver o ministro de Estado vendendo soja lá na COP em Marrakech ministro que também além de vender soja ele estava tentando vender álcool também para o etanol para os alemães e recebeu inclusive dos parlamentares alemães que falaram assim mas a terra nós temos critério para comprar energia nós temos critério porque a terra a prioridade é plantar alimento e não tem cabimento a gente comprar entendeu etanol para alimentar os tanques dos carros aqui a nossa estratégia aqui é outra nós queremos nós já temos alguns estados na Alemanha que não se que a emissão de carbono é zero no consumo de energia e nós temos como meta em 2030 tentou zerar o carbono no consumo de energia quer dizer nós estamos nós estamos na outra nós estamos produzindo carro elétrico não não usar a terra em vez de produzir alimento produzir para funcionamento de carro e ele não entendeu nada não entendeu nada mas aqui a hora de nomear o representante da sociedade no conselho do ministério de minas e energia botou justamente entendeu alguém da indústria do etanol lá dentro então estou falando assim acho que nós aqui tivemos nesta primeira mesa entendeu para discutir os impassos que está colocado do ponto de vista do licenciamento que nós temos gargalos aqui a superar tem muito mais ameaça que está vindo para frente mas essa era a primeira mesa essa era a primeira mesa eu acho que que nós avançamos bastante tem mais três mesas agora na parte da tarde que é a mesa de responsabilidade socioambiental de agentes financeiros a mesa de hidrelétricas na Amazônia e o planejamento da política energética nacional e depois uma mesa de encaminhamentos esta mesa então que era para começar às 14 horas vamos combinar aqui de começar às 14h30 aí abriram como foi cancelado outros eventos que estavam previstos lá no plenário 2 está confirmado isso abriram a possibilidade da gente ir para o plenário 2 que tem mais espaço até porque estava sendo transmitido também agora essa parte da manhã lá no plenário 2 e aí ele volta então às 14h30 e eu combinei com o deputado Arnaldo Jordi dele abrir e tocar então esta mesa a partir das 14h30 dividir um pouco a bola comigo justificar inclusive porque o presidente da comissão não pôde vir para cá ele só vai poder chegar aqui no final da tarde na Câmara então às 14h30 o deputado Arnaldo Jordi vai abrir esta mesa do início da tarde que é responsabilidade socioambiental de agentes financeiros então até daqui a pouco obrigado Alô agora boa tarde boa tarde a todos e a todas nossos convidados entidades populações indígenas que estão aqui presentes sociedade civil entidades e pessoas da sociedade civil que nos prestigiam nesta audiência nesse seminário renovo aqui os agradecimentos já feitos pelo nosso presidente dessa e autor desse seminário deputado Newton Tato queria iniciar essa segunda mesa que trata da responsabilidade socioambiental de agentes financeiros que vai nos ajudar a refletir sobre esse tema eu queria convidar o professor Filipe Farsdain que é pesquisador professor e pesquisador do IMPA Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia muito obrigado pela sua presença queria convidar o doutor Caio Borges advogado e representante da Conectas Direitos Humanos obrigado pela sua presença professor Caio queria convidar o Ricardo Ferraz Bailon representante da DAR Direito Ambiente e Recursos Naturais é uma organização sediada no Peru muito obrigado pela sua presença e já antecipando que o doutor Ricardo vai dividir o tempo da sua exposição com uma jornalista Elizabeth Salazar e o doutor Edmar Cunha Raimundo que é gerente do Departamento de Energias Elétricas do BNDES do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico Social muito obrigado também pela sua presença do Doutor Edmar Obrigado só renovar a informação aos nossos convidados aos nossos convidados ilustres que muito nos honra aqui com as suas presenças nós vamos dispor de um tempo de 10 minutos para apresentação claro esse tempo não é impermeável claro se precisar de um pouquinho mais a gente pode flexibilizar mas pede para que todos possam procurar fazer a sua exposição dentro do tema até porque depois o debate segue nós temos muitas entidades muitas vindo de muito longe inclusive para participar do debate eu acho que dá uma riqueza e as respostas no decorrer do seminário podem também ser tão esclarecedoras quanto as exposições feitas bom eu passo a palavra então ao professor Filipe para fazer a sua apresentação muito obrigado bom a sessão aqui é sobre a responsabilidade dos bancos com o BNDES com relação a esses projetos funciona ou não bom eu sou o Filipe do INPA Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia Manaus antes de mais nada deixa eu fazer a propaganda desse site tem muita mais informação sobre esses projetos e os problemas inclusive sobre Belo Monte que vou falar mais aqui que realmente é o exemplo em termos do BNDES de financiar 80% de uma obra como essa da necessidade de ter mais responsabilidade socioambiental mas tem muito mais informação não só os meus trabalhos só sobre Belo Monte tem mais de 40 mil páginas de informação sim entra lá agora é importante dizer de onde vem o meu dinheiro são dessas fontes que são todas fontes acadêmicas não tem nenhuma empresa de hidrolética de internadista e fazer também propaganda desse livro que pode pegar de graça daquele site dois volumes que tem basicamente traduções em português de um monte de trabalho sobre diferentes barragens inclusive Belo Monte olha dá para ouvir agora os impactos de Belo Monte muitos tem sido falado aqui mesmo sim a barragem na época da água alta a água praticamente entra dentro da cidade de Altamira aí aumentando o nível com o lago um quarto da cidade foi condenado então tinha todo um drama de diminuição dessas casas foi muito melhor contado pelo Antônio Melo os problemas ali muito pouco divulgado na imprensa brasileira e também tem uma população de ribeirinhos na área do lago que foram removidos à força e colocados em áreas longe do rio com um monte de problemas recomendo essa aqui que saiu na semana passada o relatório SBPC do grupo liderado pelo Sônia Magalhães de Belém muito mais informação lá e uma coisa diferente de outras barragens tem a volta grande de Rio Xingu um trecho de 100 km oficialmente um trecho de vazão reduzida conhecido como um trecho seco que tem um problema de pouca água 80% da água é desviada ao lado esse aqui não está funcionando então a água é desviada para lá deixando esse trecho com muito pouca água e essa inclui duas teres indígenas e tem mais um afluente o Bacajá então esses são muitos problemas que foram melhor falados pelas outras pessoas aqui mas o que mais importante é a decisão sobre as obras claro que dá para apontar muitas coisas que poderiam fazer melhor tipo de reassentamento maior etc são detalhes comparados com a decisão de fazer a obra ou não fazer esse que é o grande problema e o elefante na sala são as obras acima de Belo Monte Rio Acima que vamos explicar aqui esse é o plano antes do atual e se vê tem Belo Monte mas também 11 quilômetros acima de Altamira tem um plano para a barragem Babaquara que tinha o nome oficialmente mudado para barragem de Altamira e essa é uma barragem enorme é o dobro de Balbina o de Tucuruí 6.140 quilômetros quadrados pelo plano regional que ia ter seis barragens na Bacia do Xingu e quase tudo na área indígena que são essas áreas azuis então obviamente em termos de conflitos social e ambientais não tem nada igual e esse primeiro também é quase tudo em área indígena então se tem enormes impactos ambientais sobre efeito estufa pode procurar no site lá os meus trabalhos sobre isso e conflitos indígenas e obviamente tudo em floresta tropical também então a questão é se realmente vai ser feito isso a lógica é clara você tem Belo Monte com muito pouca água um reservatório pequeno relativamente mas uma enorme queda para gerar energia e tem 11 mil megawatts de capacidade instalada na casa de força principal 233 na pequena casa de força suplementar mas as turbinas são sempre a parte mais cara de hidroelétrica então o rio não tem água suficiente para justificar as 11 mil megawatts então é uma coisa que não é viável economicamente com o clima de hoje muito menos com o clima que vem com mudanças climáticas então para melhorar a situação teria que ter essa água armazenada o rio acima para rodar as turbinas durante épocas secas não tem mais tempo agora oficialmente desde 2008 é para ter apenas um hidroelétrico no rio Xingu é decisão do Conselho Nacional de Política Energética que é composto por ministros 14 ministros atualmente então esses ministros mudam com cada presidente e hoje são diferentes pessoas do que estavam lá em 2008 eles podem mudar de opinião na hora que quiser dizer agora descobrimos que precisa da próxima barragem então não é uma coisa que segura e tem vários indícios desse ser o plano desde 2013 tem uma mudança no discurso nesse setor durante mais de 20 anos a prioridade tem sido barragens a fio d'água como Rio Madeira Belo Monte etc chegou em 2013 o discurso da presidente querendo usinas com grandes reservatórios e claro que o lugar que tem grandes planos para esse tipo de barragem é acima de Belo Monte e também no atual governo em setembro desse ano o presidente do agente nacional de energia elétrica Neon falou a mesma coisa retorno hidroelétrico com grandes reservatórios então esse poderia ser de um codenome para Babaquara e se vê a lógica pela quantidade de água no Rio Xingu esse hidrograma do Rio Xingu então vê que tem várias mesas quase sem água no Rio um dos rios que tem mais variação na quantidade de água e tem três meses quando não tem água suficiente para tornar uma turbina sequer das 20 turbinas da grande usina e várias outras mesas com poucos funcionando então é muito difícil de justificar esse livrinho do CSF Brasil ouvimos desse grupo sobre o Tapajós ontem representado pelo Camila esse relatório sobre Belo Monte que calculou esse como a probabilidade de Belo Monte ser lucrativo só com Belo Monte e o resto é a probabilidade de perder dinheiro em Belo Monte e mesmo com Babaquara não é maravilhoso mas é muito melhor grande tentação agora esse é tudo com o clima atual mas com mudanças climáticas muda radicalmente esse relatório da Secretaria dos Centros Estratégicos foi reprimido os autores foram demitidos em março de 2015 então o que que era que a presidente tinha tanto medo dessa informação esses são os autores que foram demitidos é essa aqui que vê que toda a parte leste da Amazônia fica muito mais seco então esses são os rios Xingu rio Tapajós e o rio Tocantins os lugares com mais hidroelétricas existentes e também planejadas e calculando para as diferentes usinas em diferentes cenários climáticos eles perdem muita capacidade Belo Monte perdendo entre 30 e 50% da produção de energia isso até 2040 não é tão longe e os outros também perdendo mais ou menos na mesma faixa agora esses cenários são uma concordância entre os modelos esse estudo por exemplo olhou 14 diferentes modelos de clima esses símbolos de Xingu que indicam a concordância entre os modelos que mostram a Amazônia muito mais seco então não é uma coisa de um modelo só de clima também nos últimos anos temos muitos avanços na modelagem de clima sobretudo sobre super aníneos uma coisa há tempos que a gente sabe quanto vai mudar a temperatura média etc mas para saber sobre esse fenômeno é uma coisa mais complicada então vamos ter mais super aníneos e esse justamente é o que afeta essas barragens mais e além da mudança climática com o aquecimento global também tem o efeito do desmatamento esse estudo publicado na revista PNRS em 2013 um dos mais prestígios associados no mundo mostra o efeito de diferentes sinais de desmatamento na área e você vê que tinha grandes quedas na quantidade de energia que Belo Monte ia produzir e a conclusão é que os sinais de desmatamento examinados podem reduzir a geração de energia do complexo hidroeléctrico Belo Monte em 38% aproximadamente das estimativas da própria indústria então isso é a lenda que vai perder com o aquecimento global que já é 30% a 50% então é uma coisa catastrófica em termos de da produção exatamente então esse obviamente dá um grande motivo para a BNDES aprovar qualquer uma dessas obras porque eles financiaram 80% do Belo Monte aí eles não vão ganhar nada se a coisa fica em falência com tudo isso então é um motivo forte para esquecer da parte socioambiental e além disso nós temos várias outras ameaças essas PECs e projetos de lei que foram mencionados basicamente acabam com licenciamento ambiental no Brasil então isso ia abrir o caminho para fazer essas outras obras com grandes impactos socioambientais então nós temos que ver como segue no futuro se essa responsabilidade vai nascer dentro do BNDES se vai ser uma coisa controlada pelo IBAMA como o Filipe Pontes falou hoje de manhã se realmente não vai ter obras sem consulta etc pela via jurídica mas de qualquer forma é uma situação extremamente perigosa e muito falada todo mundo fala do Belo Monte ninguém está falando dessas outras barragens rio acima então deixa terminar aqui relembrando desse do plano 2010 que é a única vez que o governo liberou o plano inteiro não só o que vai ser em 10 anos com o plano decenal ou um dos outros planos de 20 anos ou poucos anos mas sem considerar o prazo então naquela época eram 79 grandes hidreléticos na Amazônia ilegal inundando 10 milhões de hectares os detalhes vão mudando mudando a posição das barragens e os nomes etc mas tem enormes impactos e o básico é que do rio Madeira para o leste todos os rios são convertidos em cadeias contínuas de lagos um lago depois do outro então esse tem enormes impactos emitindo gás de feito estufa se acabando com os peixes etc mas também importante lembrar que toda população tradicional da Amazônia que são os povos indígenas e os ribeirinhos vivem na beira do rio e dependem do rio para tudo então está acabando com toda a população tradicional de dois terços da Amazônia ilegal então é uma coisa extremamente importante do ponto de vista social mental obrigado muito obrigado professor Felipe queria só informar os nossos convidados e aqueles que nos assistem pela internet também que esse material da exposição do professor Felipe estará à disposição no site estará à disposição no site da comissão de meio ambiente portanto disponibilizado a todos que queiram se apropriar um pouco mais do tema e eu sei que tem muito mais coisa já já ouvimos outras explanações do professor tem muita coisa que realmente é muito interessante sobre os estudos feitos dos impactos e as decorrências das hidrelétricas passo a palavra agora ao doutor Caio Borges que é advogado e representante da Conectas pois não obrigado deputado Arnaldo Jordi e em nome da Conectas também queria agradecer as demais instituições que organizaram esse evento que está sendo bastante interessante desde essa manhã eu queria aproveitar então a fala do professor que ele começou então falando de uma maneira mais ampla sobre os impactos que Belo Monte pode causar sobre as comunidades tradicionais sobre o meio ambiente e quando a gente já que essa mesa vai discutir um pouco o papel dos agentes financeiros esse tema ele é um pouco complexo porque a primeira pergunta que se faz é poderia uma instituição financeira principalmente se ela é uma instituição financeira pública financiar um projeto que vai trazer graves impactos socioambientais e violações de direitos humanos e mesmo que fosse vencida essa pergunta se pode ou não financiar uma vez que o projeto já esteja então em implementação quais são as responsabilidades e quais as medidas que um banco pode tomar dado que existe já toda uma constelação de outros agentes públicos que também são responsáveis pela fiscalização pelo monitoramento do cumprimento das condicionantes ambientais então separar um pouco essas responsabilidades entre o agente que financia do empreendedor da obra e dos órgãos públicos que fiscalizam a obra é realmente uma tarefa muito complexa no entanto não deve ser um obstáculo para que se afirme de maneira muito categórica que existem sim responsabilidades que a instituição financeira tem que cumprir ela própria e é nisso exatamente que eu vou trabalhar nessa minha breve fala então em primeiro lugar se você olhar pegando pelo lado jurídico uma instituição financeira obviamente ela tem que observar todos os parâmetros da lei brasileira aplicável então indo por exemplo a política nacional de meio ambiente ela estabelece o princípio do poluidor pagador ou seja todos aqueles que de alguma maneira contribuem para um impacto podem de alguma forma ser responsabilizados por aquele impacto na medida de sua contribuição significa que mesmo um banco que emprestou um dinheiro para uma empresa e essa empresa cometeu aquele impacto o banco pode de alguma maneira responder por aquilo dentro do princípio do poluidor pagador porque ele está na cadeia de causalidade daquele evento então esse é um primeiro assim a grande norma jurídica que a gente consegue extrair do ordenamento jurídico brasileiro só que a grande dificuldade é que essa norma ela se aplica principalmente a danos ambientais o que fazer por exemplo quando você tem outros impactos violações de direitos humanos a gente está falando aqui de pessoas que perdem a sua fonte de subsistência a gente está falando aqui de reassentamentos que não respeitam o mínimo dos parâmetros internacionais a gente está falando aqui de sérias privações da falta de consulta a povos tradicionais e povos indígenas qual seria então a responsabilidade de uma instituição financeira aí é que realmente a coisa começa a ficar um pouco mais complexa porque em relação ao princípio do poluidor pagador ele está muito voltado atualmente aos impactos digamos assim ambientais estrito e senso quando você entra nessas outras violações é preciso então estudar um pouco mais e na verdade é um campo que está em atual expansão existe também no Brasil legislação específica que direciona obrigações aos bancos então por exemplo a lei de biossegurança requer que os bancos exijam do cliente alguns certificados para que o banco se certifique de que não está havendo alguma violação a lei de biossegurança então a legislação específica também contém diretrizes mas de novo não é não cobre todo o universo de impactos que a gente está falando aqui né desde hoje cedo aí quando a gente vai lá de novo dentro do marco jurídico brasileiro a principal normativa que existe atualmente eu diria é uma resolução que o Banco Central editou em 2014 a resolução 4327 que ela exigiu que os bancos todas as instituições financeiras que operam no Brasil criem uma política socioambiental e no caso de alguns bancos como o BNDES por exemplo que já tinham uma política socioambiental eles teriam que rever essa política além disso essa resolução também exigiu que os bancos criem controles internos e órgãos de governança para garantir que aquela política socioambiental efetivamente seja cumprida e por fim também essa resolução requer dos bancos a elaboração de um plano de ação e esse plano de ação ele é elevado ao Banco Central essa norma então ela está em vigor desde 2014 e desde que ela foi editada viu-se na verdade uma grande movimentação no sistema financeiro nacional para estar compatível com essa norma e atualizar suas políticas socioambientais inclusive o BNDES e depois disso a própria FEBRABAN Federação Brasileira dos Bancos também emitiu uma diretiva que esclarece um pouco melhor essa regulação que tinha sido baixada pelo Banco Central pelo Conselho Monetário Nacional lá em 2014 a nossa crítica que já é pública em relação a diretiva do Banco Central é que ela contém muito pouco de mérito de substância ela basicamente cria essa obrigação genérica sobre uma política socioambiental mas ela não contém exatamente quais são os requisitos que um banco deveria olhar não tem por exemplo requisito de consulta livre prévia informada não tem ali nada digamos substancial é muito mais procedimental então no fim a dificuldade é você avaliar se os bancos melhoraram ou não o seu desempenho socioambiental porque não há muito o que avaliar já que a própria norma ela não traz esses indicadores essas diretrizes olhando agora o nível internacional o setor financeiro já tem uma série também de regulamentações então os bancos principalmente o movimento que vem lá de trás dos bancos dos países desenvolvidos que financiavam projetos como hidrelétricas rodovias e outros projetos de alto impacto nos países em desenvolvimento eles próprios já começaram lá atrás a discutir uma série de diretrizes para que eles possam digamos assim ter uma noção de o que fazer diante de um projeto que inevitavelmente gerará impacto e essas regulamentações internacionais elas existem tanto no âmbito da ONU no âmbito da OCDE e como eu falei agora também os próprios bancos privados tem uma iniciativa que se chama princípio de Equador do qual alguns bancos brasileiros são signatários dessa iniciativa e o que essas diretrizes elas falam em linhas gerais porque são muitas eu escolhi só algumas principais basicamente existem três questões básicas que todo banco deveria prestar atenção em primeiro lugar tem que ter uma política de direitos humanos e essa política de direitos humanos ela não deve ser digamos assim seletiva quando a gente olha por exemplo um projeto como Belo Monte os impactos sobre os direitos humanos são muito vastos é direito à moradia é o direito à saúde direitos econômicos então a política de direitos humanos é o que vai guiar esse banco para que ele tenha uma noção de quais os direitos que ele vai ter que prestar atenção quando estiver diante de um projeto que pode gerar impacto em seguida existe um mecanismo uma ferramenta que se chama devida diligência ou seja o banco deve ter procedimentos internos para avaliar aqueles impactos e aqui a grande mudança hoje não só os bancos como quaisquer outras empresas elas avaliam muito os riscos dos projetos que elas têm com base em um olhar muito para dentro na verdade essa avaliação de risco ela não deve ser feita o risco que o banco vai sofrer por exemplo como risco de imagem risco de reputação é o risco e o impacto concreto que aquele financiamento pode gerar sobre a vida das comunidades que podem ser impactadas por essas obras e por fim o terceiro requisito universal é que uma vez que possa ter ocorrido algum impacto tem que haver mecanismo de reparação e esses mecanismos de reparação eles têm que ser acessíveis eles têm que ser previsíveis eles têm que ser imparciais e um trabalho que a gente tem dialogado bastante com o BNDES por exemplo é que a ouvidoria do BNDES apesar de ser um canal de diálogo com a sociedade hoje ela não atende a esses parâmetros internacionais então para um mecanismo hoje como a ouvidoria do BNDES ela não teria a estrutura de resolver conflitos socioambientais como os gerados por um projeto de alto impacto como o Belo Monte e é lógico que a gente não está dizendo aqui que o judiciário e outras alternativas não devam ser buscadas mas é só digamos assim mais uma ferramenta à disposição aí agora tirar um pouco dessa discussão um pouco mais abstrata e passar para o concreto eu vou trazer aqui o caso do BNDES por que trazer BNDES na verdade não é uma escolha arbitrária falar sobre o BNDES quando se está falando sobre responsabilidade dos bancos é por um motivo muito objetivo o BNDES hoje ele tem uma participação muito significativa em todos os grandes projetos de infraestrutura que de alguma maneira geram impactos socioambientais e além disso o volume de desembolsos do BNDES também é muito significativo mesmo quando você compara ele por exemplo com o Banco Mundial então quando você olha nos últimos quatro anos 2011 ou 2015 o BNDES desembolsou para a infraestrutura 54 bilhões o Banco Mundial na mesma época desembolsou para a energia e mineração 48 então significa que o BNDES ele tem uma capacidade econômica hoje inclusive muito maior do que a do Banco Mundial os desembolsos somados do BNDES nos últimos quatro anos superam 800 bilhões enquanto o do Banco Mundial são exatamente a metade desse valor então de fato o BNDES ele é uma instituição importante quando se discute responsabilidade de instituições financeiras por esses critérios objetivos além de qualquer critério digamos assim político de escolher ou não o BNDES por essa ou qualquer razão e aqui também é um fator que às vezes é pouco trazido na discussão é a participação que o BNDES tem nas empresas que também fazem esses projetos e aqui eu trouxe esse gráfico extraído do relatório anual do BNDES que mostra que 16% dos recursos que foram investidos pela BNDES foram usados para para investir em energia elétrica aí mais uma vez trazendo o estudo de casa do BNDES entre 2014 e 2015 a sociedade civil teve um canal de diálogo com o BNDES numa iniciativa chamada fórum de diálogo e nesse fórum foram discutidos quatro temas transparência política socioambiental política social e os investimentos no exterior foram reuniões muito interessantes com alto compromisso da diretoria e da presidência do banco nesse período e aí eu queria trazer para você então um balanço de o que é que funcionou o que é que avançou e o que é que não avançou em relação a esse diálogo em relação aos avanços sem dúvida de 2014 para cá o BNDES divulga mais informações sobre seus financiamentos sobre as operações por exemplo fora do Brasil só que ainda falta uma maior divulgação e transparência em relação às questões socioambientais então uma vez que o banco faz uma avaliação de impacto socioambiental interna essa informação deveria estar disponível e a transparência ativa do BNDES em relação a essas informações ainda não é desejável e outro avanço que também se teve foi algumas modificações que o BNDES fez na sua própria política socioambiental por exemplo eles adicionaram um capítulo sobre investimentos no exterior com alguns requisitos de avaliação ambiental mas como eu falei permanecem alguns desafios o primeiro desafio é a dificuldade exatamente como eu mencionei no início da apresentação de o BNDES conseguir entender sua responsabilidade em relação à responsabilidade de outros órgãos muito frequentemente durante os encontros o argumento usado era mas olha isso aqui é invadir a competência do IBAMA isso aqui é invadir a competência da FUNAI e na verdade eu queria até fazer uma propaganda agora também a gente a sociedade civil algumas organizações fizeram uma obra coletiva que se chama Política Socioambiental do BNDES presente e futuro e esse livro é muito interessante porque é uma coletânea de artigos que vão exatamente tentar enfrentar esse problema olha ok é lógico que existem falhas no licenciamento ambiental a gente discutiu hoje pela manhã é lógico que o IBAMA muitas vezes não consegue exercer o papel que era esperado mas isso significa que o BNDES também não tenha uma responsabilidade de ele próprio averiguar as informações e aí é que vem a segunda crítica que ainda só concluindo que ainda permanece no BNDES uma visão muito formalista digamos assim de que os impactos uma vez que haja o licenciamento e que aquela licença esteja válida é o suficiente para conceder o não financiamento estaria desobrigado a verificar quando existem indícios mais do que concretos ações judiciais de que os impactos estão ocorrendo então diante de uma situação concreta como essa não caberia ao BNDES tomar medidas para enfim trabalhar junto aos outros órgãos do governo de maneira a mitigar esses impactos essa é a grande questão que se põe nessa discussão e por fim alguns direitos fundamentais que sofrem muitos impactos e são violados nesse projeto não aparecem de maneira alguma nas políticas socioambientais do banco como por exemplo o direito à consulta livre prévia informada se eu estiver enganado eu peço até que me corrija mas olhando toda a documentação do BNDES desde os questionários para consultas iniciais dos projetos a política socioambiental não há menção significativa de que o BNDES vá efetivamente exigir do cliente que ele tenha realizado a consulta e aqui é que é um ponto final para colocar no debate não é de novo confundir as competências dos bancos com as competências dos órgãos licenciadores com as atribuições e as responsabilidades dos empreendedores se trata do banco entender que ele se encontra numa posição única de exigir o cumprimento desses requisitos e uma vez que o banco enxergue então isso é a única forma dele começar a entender quais medidas que o banco pode tomar para exigir o cumprimento dos direitos então de novo não é invadir a competência se colocar no lugar de fiscalização do IBAMA da FUNAI de forma alguma é só entender que como elo da cadeia principal pelo fato de ser o financiador um dos principais ele tem uma responsabilidade ali de averiguar e de criar políticas internas então existe um espaço muito grande ainda para aperfeiçoar essas políticas internas e aí o exemplo que eu queria dar é a questão das guias setoriais o BNDES tem algumas guias para setores específicos como termoelétrica bioetanol e agora tem uma guia sobre mineração seria o caso por exemplo de criar uma guia setorial específica sobre hidrelétricas e infraestrutura e um processo participativo que possa considerar esses riscos então são só assim um exemplo de medidas e coisas que o banco pode fazer independentemente de todos os outros desafios que existam de retrocessos e de responsabilidades de outras agências obrigado obrigado doutor Caio eu passo a palavra imediatamente ao senhor Ricardo Pérez Bailon que é representante da DAR Direito Ambiente e Recursos Naturais organização sediada no Peru que vai dividir o seu tempo com a jornalista Elisabeth Salazar só para o controle nós temos ali para eu não ficar fazendo papel de chato que é inerente a quem coordena aqui a mesa tem apenas um orientador ali do tempo que os senhores podem se balizar eu passo a palavra ao senhor bem muitas graças em princípio quisiera disculparme por vamos a fazer as ponências em espanol eu vou dar passe a Elisabeth para que nos dê introdução a eles ojo público a dar uma investigação muito interessante sobre o último que está ocorrendo com o BNDES fora de Brasil e quais são alguns dos impactos e quais foram as suas condições financeiras sobre todo em alguns projetos que foram bem controversas em meu país Perú mas também outros de América Latina eu queria só esse evento como todos sabem está sendo transmitido ao vivo pela internet e todos nós compreendemos bastante o portunhol nosso aqui dá para se familiarizar com o que os senhores estão dizendo eu pediria um pouco de pausa em algumas expressões porque senão não dá para acompanhar é é um passito ok obrigado Boas tardes falaremos de espaço para entendermos poderiam poner a apresentação primeiro quero explicar rapidamente que é Ojo Público Ojo Público é uma organização de periodistas que investigamos fazemos reportagens com temas que afetam toda a região não só ao Perú por que investigamos o BANDES porque estes temas que temos estado conversando estes dias sobre as hidroeléctricas o impacto ambiental a sido financiado em parte por o BNDES o BNDES não só investiu em Brasil investiu em América Latina em África em Europa estes são dois dos dos reportagens que publicamos se vem um mais são quatro pontos principais que temos encontrado primeiro a pouca transparencia que um pouco Caio também comentou o BNDES se caracteriza porque não transparenta não informa não difunde ao detalhe todos os préstamos e inversões que fez na região em Ojo Público fizemos uma base de dados com informação de todas as inversões que se fizeram nos últimos 15 anos e encontramos que em todos havia informação sesgada incompleta ou contradictoria só de os 1381 préstamos que financia o BNDES fora de Brasil só pudimos analizar 583 os préstamos se concentraram em países que tinham afinidades políticas como vamos ver mais adelante e não havia parâmetros socioambientais para fiscalizar para vigilar os préstamos fora de Brasil em análise que fizemos de todas as inversões encontramos que o principal beneficiário foi Odebrecht se concentra o dinheiro do BNDES em Odebrecht segue Andrade Gutiérrez Camargo Correa Teidos Galvao OAS são os cinco que incluidos no caso Lava Jato todos eles captaram o 99% dos préstamos conhecidos nos últimos 14 anos então não podemos falar que seja algo esporádico ou isolado e Odebrecht coincide também em que é o primeiro entre as 10 empresas mais beneficiadas com os 445 préstamos que estamos falando de 10 mil milhões de dólares é o que eu disse ao princípio a investigação também determinou que muitos destes préstamos se centraron em países com presidentes de afinidade política está Venezuela Hugo Chávez está República Dominicana con Danilo Medina Argentina Néstor Kirchner Cristina Fernández Perú foi na época de Alan García Cuba também e aqui estão os cinco Venezuela República Dominicana Argentina Cuba e Perú quantos milhões do BNDES foram a cada país nos últimos 14 anos para terminar que que mais encontramos que este financiamento do BNDES estes préstamos que não tiveram um critério técnico terminou com impacto ambiental em muitas de as obras que já conhecemos em Perú te vemos duas obras hidroeléctrica Chakya em Wánuco e desalinizador de desalinizadoras Bayobar em norte de Perú em Piura esta desalinizadora é para que opere a minera Valé Valé la conocen aqui muitos por o maior desastre ambiental que ocasionou em San Marco la minera e allá em Perú também opera Valé este é parte de um adelanto de um terceiro reportagem que é que vamos analizar também como se movieron os préstamos pero dentro de Brasil e que coincide que são as mesmas empresas favorecidas com millonarios montos gracias muito obrigado Elisabeth eu devolvo a palavra ao Ricardo bueno muitas gracias de novo sobre todo por la invitación e por acomodarnos um pouco na mesa por que por que nos interesa mais por que nos interesa tanto o BNDES e as instituciones financieras internacionales hemos estado discutindo nos últimos dias en que o origem de muitos dos problemas que hemos revisado é que temos ahorita um modelo de desenvolvimento que não considera todos e que necessita cambios que não não o o o ele i Alô? Ok. Pode usar ali. Pode arredar um pouco mais para lá? Pode falar. Então, para nós a pergunta mais importante, e por isso temos vindo até aqui, é onde devemos colocar os candados institucionais para evitar que instituições como o BNDES, e, por exemplo, agora na América Latina, a banca que vem de China, seja o motor que mueva muitas dessas inversões, e, tem que dizer, de maneira irresponsável, temos comprovado durante estes dias os terribles impactos que têm algumas das inversões e do financiamento que vem das instituições financeiras, e, por exemplo, nos gostaria de discutir o dia de hoje. Estes préstamos, se dizia muito no Perú, e foi uma discussão quando começamos a medirnos no tema, têm um criterio geopolítico, e isso é super válido. Cada país tem interesses geopolíticos, e Brasil não é excepção. Mas, o que acontece quando o criterio geopolítico de um país não está considerando, por exemplo, o desenvolvimento local? Nós fizemos um análise dos préstamos do BNDES, e vimos que a maioria das inversões se concentram em facilitar a exportação de materiais primas, produtos que são semi-manufacturados, e a produção de energia. E é algo que acontece também no Perú. Como conseguimos que o financiamento dos países como o Brasil tenham criterios geopolíticos de expansão para outras regiones da América Latina, mas que considerem entre os objetivos o bem-estar e o desenvolvimento local das populações? É uma primeira grande pergunta. Agora, também nos parece importante o segundo, que a Amazônia é um espaço que se comparte entre vários países e nos parece importante cuidá-la também entre todos os atores. Como podemos lograr isto? A sociedade civil, digamos, participa de muitos espaços diferentes. Participamos nós na Aliança do Governo Abierto, na Iniciativa para a Transparencia das Indústrias Extractivas, são muitos espaços em que falamos de transparência, de direitos e demais. Nossa proposta é começar a concentrarnos, nos nossos esforços de incidência, nas instituições financeiras internacionais. Porque de aí vem o dinheiro, justamente. E é aí onde devemos colocar certos candados para evitar que isto siga sucedendo, que há impactos tão negativos. Nós temos, por exemplo, na OEA, a Lei Modelo de Acceso à Informação, que deveria ser suscrita por todos os países da América Latina em futuro. Nós temos várias iniciativas. O que nós estamos proponendo agora é levar toda esta experiência, todo este modelo de transparência, até o BNDES. Porque, repito, se convierte no motor, não somente de muitos impactos ambientais, e temos visto na investigação que o 99% do seu presuposto serve de alimento financeiro para empresas que agora estão investigadas por corrupção. Então, por isso nos parece fundamental começar a generar alianzas entre vários países da América Latina para colocar estes candados e assim que deve haver um efecto que, ademais, se potencia. Porque, o que acontece quando estes préstamos chegam ao Perú? Os operadores políticos allá se fortalecen com a chegada do dinheiro e no Brasil acontece o mesmo. Porque o éxito das operações em Brasil também nos dá um peso político que, depois, é muito difícil para a sociedade civil manejar e os projetos vão avançando. E quando um projeto tem financiamento, é muito difícil detenerlo. É por isso que nos parece importante discutir mais sobre o BNDES e sobre as instituições financeiras internacionais e concentrar-nos aí com muitos dos nossos esforços. Bem, outra coisa que nos parece fundamental é que se ha hablado muito da consulta previa também nestes dias e como deveria ser aplicada. Não devemos esquecer que o Convenio 169 estipula não somente o direito a consulta, mas que os povos indígenas têm o direito de elegir seu próprio modelo de desenvolvimento. E isso que significa na prática? Significa que a consulta não só deve ser do estudo de impacto ambiental, mas que a os povos indígenas se deve consultar incluso desde os grandes planes e as grandes políticas nacionales que vão afetar seus direitos. Então, qual é o melhor espaço em nossa leitura para poder incluir sua voz e evitar que o modelo de desenvolvimento não tenha participação das organizações indígenas e seus representantes é o BNDES e são outras instituições financeiras internacionales. Essa é, digamos, a importância estratégica de começar a incidir aqui. Outro factor fundamental que temos que ter em conta é que muitos governos de América Latina, isto creo que é especialmente certo no Perú, são governos débiles políticamente, no sentido de que não têm muita base popular. Então, depende muito de inaugurar grandes obras de infraestrutura, de ter este tipo de actos políticos para ganhar aceptação e ter presença mediática e demais. Então, isto crea um incentivo perverso porque o que fazem os governantes de América Latina e no Perú é que o que aconteceu assim é buscar ao financiista que lhe facilite as coisas, que preste mais rápido, com menos controles, com menos criterios de transparencia, com menos participação cidadana, com menos participação indígena, porque senão, quando o ciclo do projeto se alarga, a obra passa ao seguinte governo. Por isso também é importante tomar atenção nas instituições financeiras internacionais, porque o contexto político crea este incentivo para que se trabalhe com a instituição que menos controles aplique, e isso é muito perigoso, já o temos visto. No Perú, por exemplo, temos tido o caso de Paquitzapango, também uma represa que estuvo a ponto de desplazar a mais de 2 mil que chegam ao Perú, isso faz que todos nos perjudiquemos. Quisiera dizer, ademais, que DAR, a organização que eu represento, forma parte de uma coalição de várias organizações de países amazônicos, de Colombia, Bolivia, Ecuador, que venimos seguindo ao BNDES há tempo, e temos gerado uma ferramenta que ponemos à disposição de vocês e esperamos que se possa discutir em frente. É um barómetro para medir a transparência, os índices de transparência e de governança do BNDES. Por quê? Porque já temos visto em outras oportunidades e com outras iniciativas de incidência que quando há crise, muitos dos cambios tiendem a ser superficiales. Então, queremos ter uma ferramenta que nos permita medir que tanto peso têm esses novos cambios. Se é que vai haver, por exemplo, que no BNDES se han anunciado algumas medidas e é certo que agora há um pouco mais de transparência em seu portal, se encontra melhor a informação e demais, mas queremos ter um indicador muito mais sólido e o ponemos à disposição de vocês para que o podamos enriquecer, de se esses cambios han sido reales e se são suficientes para garantizar a proteção dos direitos de vocês e da Amazônia peruana e latino-americana em geral. Essa é a nossa proposta e esperamos contar com sua participação nisso. Muito obrigada. Muito obrigado, doutor Ricardo. Eu passo a palavra agora ao doutor Edmar Tacuña Raimundo, gerente do Departamento de Energia Elétrica do BNDES. Para as suas considerações. Pode. Boa tarde, boa tarde a todos. Ok, está... Bom, eu trabalho na área de energia do BNDES, que é a área que analisa os projetos de geração de energia, de transmissão, de distribuição. e estou aqui presente com mais dois colegas, que são a Paula Barreto, que é da área de meio ambiente, e o Jonathan, que é advogado e que também participa das equipes de análise das operações de financiamento no segmento de energia. de energia. Nós, primeiramente, gostaríamos de agradecer pela oportunidade de participar desse evento, pelo convite, e dar os parabéns também à comissão de meio ambiente aqui da Câmara, por estar abrindo esse espaço para essa discussão. Eu vou falar rapidamente sobre como o banco vê, como o banco pensa a responsabilidade socioambiental, e, assim, numa visão mais pragmática, o que o banco tem feito nas suas operações de financiamento, no seu processo de concessão de apoio financeiro, o que o banco tem feito em termos de responsabilidade socioambiental para evitar que, eventualmente, projetos que causem impactos raros, são os que não causam, todos os projetos, principalmente na área de energia, causam impactos socioambientais. Então, o que o banco faz para certificar de que esses impactos serão minimizados e o que vai ser feito para que se compensem esses eventuais impactos quando ocorrem. Então, já está ali. Como eu falei, eu vou falar sobre a visão do banco. A visão do banco em responsabilidade socioambiental não é algo que surgiu agora, que surgiu do nada. O banco, na década de 80, nos anos 1980, já tinha uma política de sustentabilidade ambiental e, quando foi criado, um departamento, um departamento de meio ambiente. De lá para cá, muita coisa aconteceu e vem acontecendo. Em 2009 ou em 2010, o banco criou, reformulou a sua política de responsabilidade socioambiental e incorporou aos seus procedimentos, às suas práticas ligadas ao processo de apoio financeiro, uma série de critérios, uma série de procedimentos. então, começou a incorporar nos seus processos e na sua política, conferiu um peso maior à responsabilidade socioambiental. Até que, em 2014, houve uma mudança, mais uma alteração nessa... nessa... Deixa eu ver aqui. Bom, deixa eu ver, daqui a pouco eu volto aos slides. Mas, em 2014, o banco fez uma reformulação nessas políticas, introduziu, por exemplo, o conceito de gestão de risco, até para atender às exigências do Conselho Monetário Nacional, na Resolução 4327, que já foi citada aqui, e isso foi, essa resolução, já veio ao encontro da forma como o banco vinha tratando a responsabilidade socioambiental, então, é o que eu falei, essa visão que o banco tem, uma visão que vem evoluindo, continua evoluindo, vai evoluir mais e, para isso, o que tem que ser feito é isso aqui, é discussão, é ouvir e, na medida do possível, incorporar ideias, incorporar sugestões às nossas práticas. Então, ali tem a responsabilidade socioambiental como parte tanto da missão quanto da visão dos valores do banco. Eu vou passar adiante esses slides, acredito que todos já tenham lido, e aqui tem um conjunto de princípios que regem a política do banco de responsabilidade socioambiental. Então, tem a visão ali dos princípios, tem a promoção do desenvolvimento de uma concepção integrada, é uma forma mais abrangente de ver desenvolvimento, uma forma mais completa, associar o desenvolvimento econômico, efetivamente, ao desenvolvimento social. Tem a questão do respeito aos direitos humanos, e o repúdio a qualquer tipo de discriminação, a transparência, como já foi citado aqui, o banco vem aumentando o seu grau de transparência, foi o Caio que falou sobre isso, o banco vem melhorando e pretende ainda aperfeiçoar a forma como ele se expõe, a forma como ele se comunica com o público, e também a sua atuação alinhada com as normas e as políticas públicas brasileiras, como não poderia deixar de ser, até porque é um banco de governo, um banco público. Bom, aqui são as diretrizes que fazem parte dessa política de responsabilidade socioambiental, e aqui tem desde a questão de transparência, como já foi dito, a troca de experiências, como está sendo feito aqui também, desenvolvimento de parcerias com outras instituições, disseminação da cultura de responsabilidade socioambiental, enfim, é um conjunto de diretrizes que estão dando ao banco um norte no que diz respeito a se desenvolver, a se aproximar mais do público brasileiro, e até aqui, aproveitando aqui a presença do Ricardo Pérez, também de todo o público de alguma forma seja afetado pelas operações do banco, pelas operações do BNDES, no caso da exportação de bens e serviços para o Peru. esse conjunto de diretrizes ele diz, deixa eu ver aqui o slide, eu não consigo ver direito o slide, eu tenho que me achar aqui no papel, tá? Então, esse conjunto de diretrizes, ele não só é voltado para a atuação do banco agora, como também para a criação de um plano, desenvolvimento de um plano, um plano plurianual, com uma visão de futuro, né? Então, é um plano que é voltado tanto para os processos do banco, para os seus produtos, produtos voltados para o desenvolvimento social, como uma linha de financiamento de investimentos sociais de empresas, tem o diálogo e prestação de contas, como já falamos aqui de transparência, então, é um conjunto de frentes que vão dar ao banco esse norte aí no futuro. Então, como eu falei, isso é só para mostrar o peso que a responsabilidade de saúde ambiental tem dentro do BNDES, é um discurso mais institucional, mas que é verdadeiro, e eu vou agora mostrar algumas medidas que são tomadas no cuidado do crédito com relação ao processo de apoio financeiro. primeira coisa, restrição a qualquer intervenção no sítio da obra sem emissão da licença de instalação. Falou-se aqui nessa definição não muito clara até onde deve ir a atribuição do banco no que diz respeito à intervenção sobre projetos que estejam recebendo seu apoio. O banco hoje ele efetua uma análise socioambiental, identifica ao longo de todo o seu processo de apoio que envolve várias etapas, identifica quais são os pontos críticos, quais são as questões mais sensíveis e com base nos pareceres do IBAMA, com base nos pareceres da FUNAI, com base nos pareceres de todas as instituições que têm as suas devidas atribuições, o banco efetua a sua análise. Então, como ultrapassar essa atribuição é uma questão que está sendo discutida dentro do banco, já vem sendo discutida há algum tempo, não é simples, o banco não tem biólogos nem sociólogos nos seus quadros, não tem geólogos nos seus quadros, então, tem que saber exatamente até onde o banco pode ir nessa análise, até onde o banco deve ir, então, não é algo muito trivial. Além disso, o banco financia todos os investimentos previstos no PBA, no licenciamento ambiental, então, até por, para a questão de gestão de risco ambiental e por esses investimentos estarem sendo financiados, a um acompanhamento muito próximo da execução desses investimentos, um exemplo aqui, até no caso específico de Belo Monte, o Programa de Desenvolvimento Regional Sustentável do Xingu, o PDRS, e que prevê, é um programa de governo federal que prevê o apoio a uma série de projetos que sejam identificados como prioritários na região, e, para isso, existe um comitê gestor, composto por membro do governo federal, do governo estadual, dos governos municipais, e por instituições da sociedade civil, então, esse conselho gestor identifica quais projetos na região do Xingu vão ser apoiados. Em termos de recursos, hoje, o programa, por enquanto, só conta com 500 milhões da empresa, da concessionária, que é a Morte Energia, que está implantando o Belo Monte, e esses recursos estão sendo financiados também pelo BNDF. E o banco financiou também a elaboração de um estudo, que é uma agenda de desenvolvimento território, que vai servir como uma espécie de plano de trabalho pelo comitê gestor. Essa agenda permite identificar investimentos prioritários na região em função das vocações locais, em função das potencialidades da região. Bom, além do financiamento dos investimentos socioambientais obrigatórios, compulsórios, por conta do licenciamento ambiental, o banco que financia investimentos procura, não só financia, como induz as empresas, de alguma forma, a efetuar investimentos adicionais aos que são previstos no licenciamento ambiental. E, para isso, disponibiliza recursos com custo ITJLP mais zero. Isso quer dizer que o banco não ganha nada com isso, repassa o recurso ao custo de captação. Além disso, como foi o caso de Belo Monte e alguns outros, Madeira também, vão equipes do banco na etapa inicial do projeto para tentar fazer um trabalho de fomento e estimular e criar condições e passar informações para pequenas e médias empresas para que elas tenham condições de se qualificar como fornecedoras dos construtores dos projetos. Além disso, investimentos socioambientais, assim como os demais investimentos, como qualquer outro investimento, está sujeito a sobrecustos. Nos contratos do banco, existe a obrigação, está prevista a obrigação para a empresa financiada de efetuar qualquer investimento necessário adicional com recursos próprios, o que garante uma efetividade daqueles investimentos que estão previstos, daqueles condicionantes que estão sendo implantados. e, no último slide, temos aqui a fase de acompanhamento do apoio financeiro do banco, em que faz-se um acompanhamento financeiro, um acompanhamento físico, de todos os investimentos que estão sendo feitos, de todas as intervenções que estão sendo feitas, para ver se estão de acordo com o previsto, para ver se os recursos estão sendo bem aplicados. E, além disso, para cada desembolso do banco, a empresa tem que estar regular do ponto de vista ambiental. Então, suas licenças ambientais têm que estar todas válidas, sem isso, o desembolso, ele é cortado e, no limite, se um projeto eventualmente tiver a solicença cassada, ele pode ter até a operação de financiamento, ter o seu vencimento decretado antecipadamente. Então, quer dizer, eu queria passar isso, essa visão institucional do banco, como ele vê a responsabilidade de função ambiental, e algumas medidas práticas que são adotadas no dia a dia do banco, voltadas aí para para que o banco tenha a convicção de que todos os investimentos sociais previstos no desenvolvimento ambiental estão sendo executados. Muito obrigado. Obrigado, Edmar. Alguém tem alguma pergunta, alguma colocação? Nós temos, acho, talvez 30, 40 minutos para o debate, mesmo assim. Então, nome, instituição, onde é? Sou Iremar, lá do Rio Madeira, e quero justamente dialogar com o nosso com o Edmar, do BNDES, porque eu venho lá do Rio Madeira, de onde, inclusive, o senhor acabou de mencionar alguns detalhes. E, assim, a gente sabe que essa política de responsabilidade socioambiental, a PRSA, do BNDES, ela foi criada para tentar dar conta das demandas, para que, oriundas desses projetos. Mas, eu acho que começa até por aí já, a primeira pergunta, é suficiente essa política de responsabilidade? Por que, eu digo isso? Porque, lá no Rio Madeira, se fosse levar em conta essa política de responsabilidade socioambiental, eu creio que já deveria ter sido suspenso todo e qualquer financiamento para aquelas obras, porque as condicionantes, e aí, eu vou, então, pegar nas condicionantes, porque se as condicionantes, ou seja, o contrato, porque exige-se um contrato entre as empresas e o banco para a liberação, e no contrato tem as regras básicas para se referir a esse contrato. E é um contrato que, inclusive, você trabalha muito com o tema da regularidade ambiental, e que nós aí colocamos dentro desse pacote também social, porque não distinguimos ambiental de social, porque estamos interligados, aonde se remaneja pessoas, aonde vai se colocar uma obra, tem gente, então, o ambiente se movimenta em função de um projeto, de infraestrutura. Então, assim, está lá, não tem peixe, não tem, as pessoas foram arrancadas do seu lugar, a maioria delas não estão reassentadas como se deveria, nós temos centenas, milhares de ações judiciais contra as empresas por não cumprimento dos acordos no processo, seja de indenização, de compensação, principalmente de indenização, no caso, direto às pessoas, e as ações de compensações e de mitigação. Nós temos um caos lá no Rio Madeira. e eles continuam, já estão concluindo e recebem, então, como é que vocês, como é que vocês avaliam esses contratos à sua execução para garantir se está regularmente ambiental e considerando o povo e para ser beneficiado dos recursos, para continuar recebendo os recursos. Porque, o que está sobrando lá, nenhum hospital que está no acordo inicial se construiu até hoje, só se reformou melhor lá, melhorou um pouquinho, lá o João Paulo II. Aí, assim, então, se não se cumpre aquilo que está dito que é para melhorar as condições regionais, para alavancar a economia regional, para atrair investimentos, o que nós temos lá no Rio Madeira, as empresas indo embora agora, atrás de outros canteiros de obras, e ficando só um buraco. Inundação em cima de inundação. Passamos 2014 que levou pouco do que havia sobrado ainda de obras de compensação que foram, alagadas que foram abaixo, escolas, centros comunitários, todas foram inundadas em 2014 e na iminência de mais uma em 2017. Então, assim, o Rio Madeira não é referência para dizer que ali a política de regularidade ambiental do BNDES foi cumprida. Lamento dizer isso porque nós estamos lá e não tem nada disso. Obrigado. Obrigado, Edmar, para a Antônia e depois o Giliard. Boa tarde. Continuando a denúncia, a conversa do amigo Iremar, lá do Madeira, para o representante do BNDES. O que nós vemos, o que falou Iremar e que eu vou falar e que todo mundo aqui sabe que está diante desses monstros projetos é que isso não existe. Existe no papel essas obrigações socioambientais dessas empresas. porque o BNDES faz vistas grossas, como fez lá em Belo Monte e fez lá no Madeira e faz em todos os lugares porque nós não temos um bom exemplo. Quem quiser aqui representante comunidades que estão diante desses monstros projetos diga aí qual é o bom exemplo que existe. Pelo menos até hoje não encontramos. Então, o banco faz isso repassa esses recursos para essas empresas na verdade o que nós temos presenciado e visto é que as empresas elas são soberanas. Tanto faz ser essas que estão em Belo Monte que a maioria são federais quanto essas que são da iniciativa privada elas se consideram soberanas não tem lei para elas. O BNDES fica lá atrás no fundo só passando dinheiro. E então com Belo Monte nós estivemos no BNDES em 2010 não é Brent? Em 2011 nós tivemos uma comissão do BNDES exatamente para falar do que já estava acontecendo lá em Altamira na região com Belo Monte. E a resposta depois de uma longa conversa denúncia tal e tal a resposta do BNDES foi assim a hora que o IBAMA denunciar disser para o BNDES não repassa um centavo para a Norte Energia para as empresas que tem irregularidades aí sim o BNDES não vai repassar. Isso é uma lorota não é? O IBAMA nunca disse em momento nenhum que tinha irregularidades em Belo Monte e se falou alguma coisa ficou por isso mesmo. Então que transparência é essa? Essas empresas fazem o que elas vêm de fazer massacra passa por cima dinheiro público e fica por isso mesmo. A Norte Energia divulgou aqui no dia 23 de 11 agora de novembro de 2019 agora que no seu Twitter que Belo Monte que a gente já repassou com Belo Monte 4,2 bilhões de reais entre 2011 e 2016 com as obrigações fiscais em ações socioambientais com o PBA de Belo Monte vá lá em Altamira e veja no Xingu e veja onde que estão esses 4,2 bilhões de reais que essa empresa Norte Energia fez com obrigações sociais jogou mais de 2 mil famílias ribeirinhas no lixo sem nenhum direito a nada o saneamento que hoje está lá os buracos ninguém sabe se isso vai a presidente do IBAMA ordenou que eles tem que fazer que deveria estar ter sido pronto em 2014 ninguém sabe se esse esse saneamento vai prestar o hospital que era para ser entregue todas as tais de condicionantes que era para estar prontas até 2014 são todas inadimplentes e aí vai do saneamento as questões indígenas e por aí vai a situação dos pescadores que foram também nem considerados como os ribeirinhos dentro do licenciamento ambiental que estão a ver nada a ver o rio sem peixe é isso que eles estão vendo estão vendo então que obrigações onde estão esses 42 bilhões de reais foi para onde porque aí você falou no PDRS que é um projeto de desenvolvimento sustentável para a região do Xingu sustentável não tem nada essa história de sustentável estão cometendo um crime de falar essa palavra porque termina uma mentira tem nada de sustentabilidade então isso não deu melhoria de 20 bilhões de reais nesse PDRS plano sustentável para o Xingu que não tem nada sustentável e insustentável que não melhorou a vida do povo nenhuma coisa pelo contrário piorou nossa vida ficou mais cara está mais cara a violência aumentou o medo a insegurança estamos vivendo uma situação de muitas famílias passando fome colocaram mais de 5 mil famílias naqueles desertos de rookies lá que é um deserto que não tem nada não tem água moramos na beira do rio e esse projeto trouxe a seca e a falta d'água desse direito fundamental para as famílias então que história é essa o BNDES fazendo o que com o dinheiro público vocês nunca o BNDES foi lá se foi lá nós sabemos que foi lá mas foi as escondidas porque falar com quem realmente sabe da história do que está acontecendo o BNDES nunca falou então que transparência é essa que queremos saber e qual é a mudança dessas ações desses empreendimentos os riscos desse empreendimento como foi anunciado foi dito para o BNDES que Belo Monte é um risco sócio-bental econômico e tudo mas o BNDES fez listas grossas e ouvir de mercador e nada ouviu e nada fez e jogou Belo Monte para frente e mandou esses bilhões e bilhões que caiu no bolso de quem que nós queremos saber menos do povo do Xingu nem do Madeira nem de canto nenhum dessa Amazônia obrigado obrigado Antônio de o Giliard agora só vamos tá no microfone Giliard eu tô preocupada porque já tem um, dois, três, quatro, cinco vou falar só um pouquinho até porque só por causa da próxima mesa também tá até porque a dona Antônia já falou quase tudo também o que eu ia falar mais ou menos não era isso mas mas o banco eu acho uma irresponsabilidade dele quando ele fala uma questão dessa que tá acompanhando tudo de perto só libera dinheiro se as condicionantes estão sendo forem cumpridas a gente sabe que na questão de Belo Monte né tá aí a prova né muitas coisas não estão sendo cumpridas né e e a gente vê que tem quantas ações tem do Ministério Público aí o BNB só acompanha só os relatórios da Norte Energia pra saber o que que tá sendo feito porque ali só é mentira né então a gente fica em acreditar em quem o banco tá aí que nem fala aí tá pra emprestar dinheiro isso e aquilo mas só pra beneficiar a obra né o que é pra fazer lá dentro nada tá sendo feito nada tá sendo cumprido né a gente não tem um projeto de geração de renda dentro da nossa aldeia a nossa aldeia acabou bem dizer acabou a gente vem sempre reclamando acabou nosso modo de vida acabou tudo até o nosso nome que nem eu falei de manhã tá era a única honra que a gente tem tá acabando tudo e a gente vê nada sendo feito pra aquelas populações ali afetadas diretamente porque a barragem fala aqui pra nós que é afetado quem tá ali que vai ficar alagado quem vai ficar do lado de baixo não é afetado aonde já se viu isso né a gente pede uma justificativa porque pra nós tem que ter dois tipos de embarcação um pra andar no seco que é embarcação pequena e uma do lado de cima que é o lago que tem que ser uma embarcação grande nós tem que ter dois tipos de embarcação e hoje a gente tem só uma e até hoje nunca deram uma solução pra nós como que nós vamos ficar ali será que vai dar de nós sobreviver naquela região porque o Carapanã a gente não consegue mais nem pescar nem jogar bola acabou aquele lazer que a gente tinha na região então eu preciso que o BNDES acompanhe mais isso de perto e essa questão de acompanhar de perto não libera dinheiro isso daí é uma farsa isso daí era pra ter parado do Belo Monte há muito tempo então as minhas palavras mais são isso obrigado Jair senhor Edmar nós participamos de um evento no seminário da Coordenação Nacional do MAB não me lembro se foi em 2014 ou foi em 2015 onde uma representante do MAB nos disse que o banco BNDES havia liberado cerca de 40 milhões de reais para o desenvolvimento de tanque escavado e horta mandala nas áreas atingidas pelas grandes represas desse tempo desse tempo para cá a gente não ouviu mais falar desse recurso questionei uma vez ao coordenador regional mas ele não soube explicar então eu pergunto esse recurso foi só para encher linguiça não existe foi cortado que fim levou esse recurso porque até hoje nós enquanto assentados o projeto de assentamento da Gleia Mercedes 5 impactado pela usina ou a H-Sinop dependemos de alguma forma de renda e esse seria um implemento muito bom para o desenvolvimento a continuação do desenvolvimento daquela região é só essa a minha pergunta obrigado obrigado agora o Cândido Muduro Kuh Oi Boa tarde a todos e todas principalmente o senhor Edmar nós somos uma das lideranças indígenas da região de Telespires então eu gostaria de ser gostaria de falar aqui na frente do senhor Edmar como está representante do BNDES então queria falar que BNDES libera dinheiro libera dinheiro para a construção de hidrelétricas para liberar dinheiro binhol de binhol só para acabar a nossa população indígena só para acabar também nosso peixe nosso destruir nosso rio isso é banco banco BNDES libera dinheiro para nós porque não porque não tem dinheiro hoje está acontecendo nossa região só para acabar na vida da população indígena como tem PBI como tem do plano PBI também isso não está acontecendo nossa região cadê esse dinheiro de binhol de binhol que o banco BNDES libera para o hidrelétricas para ajudar na vida dos índios não tem não está acontecendo isso hoje está acontecendo só os índios estão sofrendo por causa da comida por causa da doença cadê nossa saúde de qualidade está acontecendo então aonde foi esse dinheiro de binhol de binhol cadê esse dinheiro por isso a gente às vezes é briga pelo nosso direito nosso porque eu sei que o governo também não vai pagar hoje o banco BNDES libera dinheiro para destruir o nosso lugar sagrado hoje o nosso lugar sagrado está destruído pelo governo próprio banco BNDES libera dinheiro para destruir o nosso lugar sagrado nossos espíritos nossos espíritos estão lá estão sofrendo por isso às vezes a gente a gente está sofrendo nós somos vivos nós somos indígenas nós somos índios nós temos vivos onde a gente morre a gente foi lá nosso lugar sagrado mas no mesmo assim o governo federal destruiu também nosso lugar sagrado lá também nós estamos sofrendo hoje estamos acabados cadê esse dinheiro para ajudar nosso plano não está acontecendo isso na nossa região hoje os indígenas estão sofrendo por causa da comida também isso é o que eu queria falar e muito obrigado obrigado cândido agora eva canoé para começar boa tarde a todos e a minha fala é dirigida ao senhor edmar primeiramente quero dizer ao senhor que todos sabem principalmente nós povos indígenas brasileiros não existe projetos nem no Brasil e no mundo que sejam impactantes todos os projetos eles trazem algo negativo para a população infelizmente nós povos indígenas pagamos pelo que não devemos o Brasil a sociedade brasileira o governo brasileiro tem uma dívida impagável para com os povos indígenas desde que invadiram nossas terras no entanto o que nós estamos aqui nesse momento reivindicando clamando por justiça justiça para que nós continuamos vivendo em nossos territórios eu estava aqui olhando a sua apresentação ela está maravilhosa está de parabéns quanto a missão quanto a visão quanto os valores pois a missão do BNDES como um banco brasileiro que tem grande recurso é de promover a economia do Brasil é de trazer emprego gerar emprego e tantas outras coisas no entanto o que nós vivenciamos atualmente no Brasil inteiro é que esses mesmos projetos grandiosos que para nós são monstruosos projetos de morte tem trazido na verdade ao contrário há uma contradição em relação a isso se o BNDES existe para promover uma economia realmente que seja viável para todos os brasileiros porque existe milhares de brasileiros desempregados porque existe milhares de brasileiros sem moradia porque existe povos indígenas com suas terras todas alagadas isso é porque infelizmente a sociedade não indígena que detém o poder em suas mãos ainda nós somos invisíveis a vocês até porque existe todos os projetos mas os povos indígenas até o momento nunca foi respeitado e o que nós queremos é respeito nós queremos que não ouça e que nossas conversas nossos clamores não é porque nós estamos aqui porque gostamos de reclamar e reclamamos de barriga cheia não nós estamos pedindo que respeite aos povos indígenas ao ouvir as falas dos nossos parentes ao dizer que não tem mais peixe se não tem mais peixe se não tem mais caça como viviam os povos indígenas como é que nós vamos continuar com um projeto de vida que seja realmente beneficiário aos povos indígenas quando se fala dos projetos do acompanhamento em tudo em relação à visão não há respeito quando se fala do respeito não existe respeito é uma contradição repito novamente é contraditório dizer que o BNDES está respeitando os direitos humanos que respeito é esse se lá em Rondônia os povos indígenas caritiana e caritiana e nambiquara caripuna até hoje não tiveram nenhuma compensação a compensação ela existe no papel mas ela não saiu do papel até porque nenhum ser humano se alimenta de papel e nem mesmo de dinheiro muito obrigado obrigado Eva agora Alessandra Corap Munduruku Boa tarde queria falar um pouquinho do banco do BNDES eu acho assim falta de respeito com povos indígenas e com a população brasileira porque gastaram milhões e milhões para fazer uma coisa que vai destruir então por que que o povo brasileiro paga os impostos porque o povo brasileiro paga IPTU porque o povo brasileiro paga tanta coisa energia e não vê nada na cidade não vê nada no município não vê nada no Brasil principalmente na educação e na saúde hoje em dia o dinheiro está sendo gasto mas não na saúde e na educação e sim na construção de usina e sim em ferrovia e sim de porto e outras coisas mais que estão destruindo a natureza eu queria ler uma carta seu deputado Nilton Tato posso ler foi a carta do primeiro encontro de mulheres Munduruku do Médio Alto Tapajós nós mulheres guerreiras Munduruku estivemos reunidas com outras mulheres de grande luta dos povos apiacais Baré, Borari Catixuana Caripuna Tupinambá e nossos caciques guerreiros professores cantores, artesãos e organizações indígenas coordenação da organização indígena da Amazônia Brasileira COIAB Movimento Munduruku em Praia Federação dos Povos Indígenas do Pará FEPIPA e Articulação dos Povos Indígenas do Pará e Norte do Pará APOIAP na aldeia Praia do Índio durante os dias 21 e 24 de novembro de 2016 discutindo sobre os desafios da nossa luta e a ameaça aos nossos direitos hoje são as mulheres que estão se manifestando a preocupação também de todas as mulheres indígenas no Brasil sabemos que a ameaça é muito grande e provoca a matança dos nossos filhos queremos deixar bem claro para o governo que nós mulheres indígenas somos do mesmo sangue e por isso nossa reivindicação é única defender o nosso território o nosso rio a nossa floresta é que é nossa mãe por causa do governo ela está derramando lágrima lágrima que cai como o leite do nosso peito o que mata o nosso direito é o nosso modo de viver a gente sente é o nosso estômago isso porque os seus projetos de leis emendas constitucionais decreto e portaria servem somente para alimentar capitalismo e colonização com a qual sofremos há mais de 500 anos transforma tudo que nos mata um vivo em mercadoria manda tudo para fora e quem sofre somos nós povos indígenas populações tradicionais e minorias fala em tecnologia avançada mas ela não está servindo para nós e para a floresta o que acha de energia limpa e para barrar o rio destruir vidas humanas peixe animais todas a floresta então estamos falando também junto que não tem como se defender estamos sendo atacados por todos os lados onde o estado deveria fiscalizar ficar ausente e deixar entrar em nossas terras garimpeiro madeireiro palmenteiro e outros invasores além disso nossas terras são submetidas aos grandes empreendimentos e projetos como o caso do Dati Ecapal que é um grande campo de interesse disseram que cancelaram a usina hidrelétrica de São Luís mas as empresas interessadas na construção é o próprio governo estão contestando na nossa terra tradicional isso porque querem não só construir a barragem mas também trazer grandes mineradores e madeireira para destruir nossos locais sagrados a área em que caçamos pescamos coletamos nossos frutos frutos sementes raízes dizem que existe um marco temporal para definir o que é terra indígena mas sabemos que isso é inconstitucional ignora que estamos aqui há mais tempo que eles começaram a contar sua história do Brasil para tomar suas medidas impor seus projetos de morte o governo não está nos consultando conforme o prevê a convenção 69 da 8 nosso protocolo é forma de organizações sabemos das armadilhas e manobras do governo que ele acabar com a FUNAI acesar instituições destinadas e garantir e defender junto com a gente os direitos dos povos indígenas estão diminuindo recursos nomeando pessoas que não tem envolvimento com a causa indígena sabemos que nada que conquistamos foi dado pelo governo foi sempre uma briga para isso muitas lideranças indígenas derramaram e continuam derramando sangue para ter essa conquista e nós vamos continuar não vamos deixar essa luta e por isso estamos fortalecendo a nossa aliança com todos os povos e população da Amazônia e do Brasil a cada tentativa do governo é colocar povos indígenas um contra os outros bem como contra os demais segmentos a gente se une cada vez mais mas estamos atentos e vigilantes sempre vamos a Brasília tentar conversar com vocês sobre o que está acontecendo na nossa região e nós recebe com polícia nas portas com spray de pimenta porque é proibido entrar na casa do povo quando os polícios vão para Jacarecangue para nossas aldeias pedir nossos votos não são recebidos com violência queremos dizer para o governo que nós mulheres indígenas somos capazes de ensinar se quiser a gente pode ensinar como se cuidar do território não vamos abrir mão do nosso território tradicional e nem da Amazônia não queremos mais ouvir o datishow o pedido de socorro de nossas mães terra e nem do show das nossas crianças estamos vivas como mulheres como mãe e juntas dizemos basta exigimos a aceleração da demarcação da terra indígena do Brasil principalmente da terra indígena da Tchecapal de Saurema e Bom terra indígena Saure de Aibon terra indígena Saureal Popão terra indígena Catixuana Tuxanã Tuna e Inhoana terra indígena Amaral Cobra Grande terra indígena até do chão sabemos que o prazo que o próprio governo estabeleceu de 180 dias depois da publicação da RCID da Tchecapal para dar andamento ao processo demarcatório não foi cumprida exigimos a demarcação desse nosso território tradicional da importância cosmológica para todo o povo munduruku repudiamos qualquer tentativa dificuldade ainda mais o processo administrativo de demarcação da terra indígena e de justificar invasões exploração econômica do nosso território como a PEC 215 portaria 303 da AGU o projeto de lei de mineração em terra indígena PL 1610 ou qualquer outra medida que formalize as condicionantes da terra indígena raposa serra do sol e que não se aplica nos que não nos aplica nós a nenhuma terra nesse país não aceitamos qualquer tipo de criminalização da nossa liderança indígena dos povos e comunidade tradicional que lutem em defesa dos nossos direitos e pela garantia do bem viver das gerações que virão exigimos o fim dos projetos de morte para a Amazônia como portos hidrovias mineração hidrelétrica concessão florestal e outros exigimos que os senadores votem contra a PEC da morte a PEC 241 barra 55 que o governo não rasga a constituição de 88 e não retroceda nos direitos conquistados pelo povo exigimos que o governo respeite o protocolo de consulta mundurucu as formas de consulta de todos os povos e nossa decisão SAUÊ Rio Tapajós Obrigado Alessandra Brent Eu quero dar Aplausos Aplausos A secretaria podia tirar a cópia da carta aqui que ela quer distribuir. Acho que pode ficar com as apresentações do outro material do seminário. Branche. Vamos lá. Eu queria só tocar rapidamente alguns pontos que têm a ver com as apresentações anteriores, inclusive com a mesa anterior de manhã, sobre problemas com licenciamento e o planejamento de hidroelétricas. E alguns desses pontos também têm sido discutidos nesse fórum de diálogo BNDE Sociedade Civil que o Caio mencionou. O primeiro ponto, acho que é uma questão que o Caio coloca, muito importante, seria importante se o senhor Edmarques pudesse esclarecer. Até que ponto BNDE tem uma política clara sobre a necessidade de consulta livre e breve informada junto a povos indígenas e outras populações tradicionais? Em vários casos concretos, a gente tem tentado levantar essa informação e a gente não consegue. Por exemplo, no caso das hidroelétricas no Rio Telespires, da UHE Telespires e a UHE São Manuel, que claramente afeta os povos indígenas, eu fiz um pedido de informação que inicialmente a resposta era que eu estava pedindo uma opinião subjetiva do banco, portanto, não seria nem respondido. Depois entrei com o recurso, fiquei insistindo, etc. O máximo que eu consegui era uma menção de que a FUNAI havia feito alguma reunião com os povos indígenas, mas não respondeu efetivamente qual era, até que ponto tem uma política nesse sentido. E, na medida que não responde, a gente imagina que não tem, mas eu acho que seria importante esclarecer até para ver como avançar em relação a isso. Segundo ponto que o Caio mencionou, a questão dos guias socioambientais. Qual a previsão de ter um guia setorial socioambiental sobre hidroelétricas? Isso é uma coisa que a gente sabe que já pendura há alguns anos, parece que até tinha um rascunho, mas que não foi aprovado. Enfim, isso avança ou não? Qual a decisão interna da BNDES a respeito disso? Terceiro, sobre a questão de análise prévia de riscos, impactos e viabilidade, que seria, assim, a base de tomada de decisão, muita coisa difícil da gente auferir, na medida em que, geralmente, os documentos não têm sido disponibilizados publicamente. A exemplo do relatório de análise. Recentemente, houve alguns avanços, a gente até conseguiu um extrato, mas ainda faltou informações até nesse extrato, que a gente pediu aquilo que não fosse de interesse privado, que fosse disponibilizado. Claro, como se analisa efetivamente esses riscos socioambientais? A impressão que se dá é que o BNDES utiliza parte de algumas pressuposições que têm em estudos falhos elaborados por empreendedores, que, como a gente discutiu hoje de manhã, claramente subdimensionam esses impactos e parece que tem uma posição um pouco acrítica. No caso, por exemplo, de São Manuel, o que se mencionou era que era uma barragem em fio da água, portanto, seria de baixo impacto e pronto. Não falou de mais nada. Não falou de questões como impacto sobre peixes, sobre a água, sobre o ecossistema de água doce, embora ficasse a 300 metros de um território indígena, em que essas populações dependem da integridade desses ecossistemas para a sua vida, sua subsistência, o exercício de seus próprios direitos. Uma outra coisa que não fica clara é a questão sobre o patrimônio cultural, material e imaterial. O caso de Telespires, que o Cândido Munduruku acabou de falar, uma barragem financiada pelo BNDES que destruiu um lugar sagrado para o povo Munduruku, Caiabi e Apiacá, sete quedas. Em nenhum lugar a gente vê uma análise dessa questão por parte do BNDES. Sobre a questão da regularidade, o Caio já falou, eu acho que, de fato, é uma coisa problemática, de que se se considera apenas a existência de uma licença válida, independente do grau de cumprimento de condicionantes e sua efetividade na mitigação e compensação de impactos, num contexto em que você tem vários problemas, desde a origem dos estudos, como foram analisados os problemas, como foram definidas condicionantes. E depois, num contexto em que não há monitoramento efetivo, que eu acho que tem algumas experiências interessantes do BNDES de fazer, por exemplo, em Belo Monte, uma auditoria socioambiental, mas não está claro como isso está sendo feito. O ISA, o Instituto Socioambiental, fez muito esforço para tentar o mínimo de acesso à informação sobre como está sendo conduzido e só conseguiu um extrato. Então, a gente identifica uma questão fundamental, em termos até da regularidade ambiental do empreendimento, que se você tem condicionantes que não estão mitigando os impactos, uma situação de impactos drásticos na vida das pessoas, inclusive seus direitos, como coopera com isso? Então, só dependendo de um monitoramento feito pelo empreendedor, com uma supervisão muito precária por parte de órgãos, como o IBAMA e a FUNAI, parece que é muito deficiente. Precisa pensar em outro mecanismo, como um monitoramento independente, que eu acho que o BNDES poderia contribuir para isso. Uma outra questão, acho que já foi colocada hoje de manhã, a questão da regularidade jurídica. Seu único critério que é a ausência de uma ação com trânsito em julgado, e você ignora uma situação como o Belo Monte, que tem mais de 25 ações na justiça, clara demonstrações de violações de direitos, mas em função do uso de um mecanismo jurídico, que vem do período autoritário, a suspensão de segurança, em que o presidente de um tribunal pode tomar uma decisão unilateral, e desconsiderar até decisões de mérito, a pedido do governo. Isso nos parece muito problemático, acho que essa questão da regularidade socioambiental precisa ser revista nesse sentido. Uma coisa que eu sei que tem sido discutida, o Caio, não sei se você pode comentar mais, a questão de ter um canal, de ouvir reclamações de populações que sentem que seus direitos têm sido desrespeitados, e de ter um mecanismo independente de investigação disso. Eu acho que não se trata de copiar de nenhum outro banco, mas criar um mecanismo efetivo e devidamente discutido. Eu acho que seria importante. Por último, você falou de uma questão, desculpe, mas estou tentando falar rápido, a questão de agenda de desenvolvimento, que parece uma coisa interessante, agora a questão que vem à tona, essas agendas de desenvolvimento que apoiariam vocações locais, mas conforme a agenda é definida por quem? Com que processo de construção de discussão? O que a gente vê em casos como Tapajós e Xingu, tinha até uma iniciativa de construir uma agenda de desenvolvimento sustentável com a população local, a partir de muito protagonismo dos movimentos sociais e das organizações da sociedade civil, que foi o Plano BR-163 sustentável, que, inclusive, que era um interfluvio, incluía o Xingu e o Tapajós, não tinha previsão de Belo Monte, nem de São Luís e o Tapajós, nem de nenhuma outra barragem. E, infelizmente, essa agenda foi desconsiderada, depois de inaugurada pelo governo, como uma iniciativa inovadora do governo, mas, quando logo depois foi inaugurado o PAC, que deixou de ser uma agenda de desenvolvimento e virou uma lista de obras, de interesse de empreiteiros e aquilo que a gente conhece depois com todos os desobramentos disso. Então, eu acho que a questão seria se tem a possibilidade de apoiar esse tipo de processo, entre outras coisas, de ser um processo participativo e de ter que ser necessariamente uma coisa antes da obra. Não poderia ser uma agenda para legitimar ou já a partir da decisão tomada de uma mega obra que pode ser absolutamente incompatível com as vocações locais, os meios de vida e os direitos das populações locais. Então, teria que ser um processo anterior no planejamento. Talvez uma coisa que a gente estava falando hoje de manhã, um planejamento participativo, instrumentos como avaliação ambiental estratégica, que vem antes e que envolve as populações antes da tomada de decisão de projeto, poderia ser um papel interessante para o BNDES contribuir. Então, uma sugestão também. Obrigado. Obrigado, Brente. Tem ainda aqui inscrito a Raimunda, o Darlison, Maria da Ilha, Judite e também tem outra pessoa lá que pediu também a inscrição. Neste momento, a gente deveria estar quase terminando a segunda mesa, da parte da tarde. Então, eu peço o pessoal para ir bem rápido, senão vai prejudicar a próxima mesa também. Raimunda Gomes da Silva. Primeiramente, boa tarde a todos. Eu vou ser bem breve, porque eu não entendo muito de lei, não tive a oportunidade de estudar. o Filipe, para fazer a sua apresentação. Muito obrigado. Bom, a sessão aqui é sobre a responsabilidade dos bancos com o BNDES com relação a... ...da tarde. Então, eu peço o pessoal para ir bem rápido, senão vai prejudicar a próxima mesa também. Raimunda Gomes da Silva. Primeiramente, boa tarde a todos. Eu vou ser bem breve, porque eu não entendo muito de lei, não tive a oportunidade de estudar para entender. Mas, uma coisa que em tantas conversas de direitos e deveres que eu fiquei observando, e de desenvolvimento, eu achei que desenvolvimento era ter uma vida melhor, era ter um transporte, mesmo pagando, era ter uma cidade limpa, e isso não aconteceu na nossa cidade. Sim, aconteceu, a gente perdeu toda a nossa atividade pesqueira, perdemos nosso transporte, então, isso não é desenvolvimento. Aí, quando eu vejo, dizia assim, um monte de dinheiro, que eu não sei nem quanto número tem para levar, esse dinheiro foi usado para nos matar, a nossa cultura, ou dinheiro amaldiçoado, isso. Sinceramente, sei o Edmar. Esse dinheiro que está indo para Belo Monte é amaldiçoado. Por que ele é amaldiçoado? Porque ele acaba com a gente. Só de ver, falar, dá uma raiva tão grande da gente, de saber que tem um banco que faz tudo isso com a população do seu país, que deveria preservar, que nós somos um único que preserva a natureza. Nós pesca, nós não mata peixe que nós não come, nós caça, nós não mata caça que nós não come, nós não derrubamos uma árvore que não serve para nosso consumo, a não ser para fazer um barro. Sempre a gente preserva. Aí, vem dizer assim, que direitos humanos, a gente sabe que tem um direito humano, mas quem que é humano? Os bancos, as empresas, o governo, o povo não é humano? E o povo é humano. Se não fosse o povo da mão grossa, vocês não teriam mão fina, porque vocês não vão para a roça, vocês não roçam, vocês não capinam, vocês não plantam, vocês não colhem. Então, nós que fazemos esse serviço grosseiro, para vocês viver bem. Pense bem nisso, quando você for assinar um outro, uma outra coisa, mas assine para o bem. Porque esse banco, que eu nem sabia que esse banco era isso, que é um banco criminoso, me desculpe, porque isso é um crime que está fazendo com a humanidade alta mira. E esse dinheiro deveria ser usado para o bem, não para o mal. Por isso que eu considero qualquer dinheiro do Brasil maldito, porque só faz o que não presta. Muito obrigada. Obrigado, irmã. Darlison. Boa tarde. Boa tarde. Meu nome é Darlison, sou da etnia PAK, do Baixo Telespires. Quero agradecer, mais uma vez, a oportunidade de estar aqui, na Câmara dos Deputados. E quero dirigir a minha palavra para o ADMAR, gerente do Departamento de Energia no BNDES, que a gente está próximo de duas hidrelétricas no Rio Telespires. Eu moro no Baixo do Rio Telespires e a gente tem duas hidrelétricas que vêm afetando diretamente nós, que é a Telespires que está em funcionamento e a São Manuel no processo de instalação. Você falou sobre o BNDES, que tem o recurso para mitigar os impactos que as usinas traz para as comunidades que são afetadas, mas que a gente não sabe esse valor desse PBA, que se chama PBA-I, que é o Programa Básico Ambiental Indígena. Então, assim, começa o programa, termina o programa, mas a gente não sabe qual o valor que tem disponibilizado para as comunidades que são afetadas. Nós só sabemos que muitas coisas que a gente pede, eles falam que não pode fazer porque o dinheiro não dá. A gente sabe que tem muito dinheiro, mas que na hora de implantar os projetos não tem dinheiro. E muitas vezes, ou grande parte das vezes, ou todas as vezes, os projetos não dão certo, porque eles definem a quantidade de dia, definem a quantidade de hora, quando é por hora, sem consultar a gente. Quando chega o programa, quando chega a essa atividade na aldeia, já vem pronto. E muitas vezes a gente não aprende, não consegue entender que é o que aconteceu no programa da Sônia Manuel, da Telespiris, que nós fomos muito prejudicados. Acabou os programas e nós não aprendemos nada e gastou um montão de dinheiro. Contrato as empresas, as empresas ganham muito dinheiro, os funcionários ganham muito dinheiro, que é o dinheiro do PBI, que é diretamente para os indígenas. Que esse recurso deveria ser diretamente colocado na conta das associações indígenas, para que os próprios indígenas pudessem administrar esse recurso da forma que ele achasse certo. O que acontece? O recurso acabou, nós não aprendimos nada, algumas coisas que a gente ganha com o programa é destruído nas atividades dos programas de licenciamento ambientais, que são carros, barco, combustível. Quando acabam os programas, acabam os objetos, vamos dizer. Então, a gente fica depois sem um rio, sem peixe e sem água para beber. E aí começa a chegar ainda mais o impacto depois da usina pronta. E a gente fica numa situação muito difícil. Então, os problemas que a gente vem enfrentando é que não são passados os valores do custo que tem para desenvolver o programa do PBAI, e depois a gente acaba sem nada. Então, a pergunta é porque você falou dos recursos que o BNDES tem para mitigar os impactos, mas que não são apresentados esse valor para as comunidades. Obrigado, Délice. Maria da Ilha de São José. Maria. Oi, oi. Eu sou eu, Maria da Ilha de São José. Então, eu quero agradecer a Deus por eu estar aqui nesse momento, compartilhando também o meu sofrimento com o meu povo de lá do Belo Monte, que sofrido, que vive sofrendo. E dizer o seguinte, nós não fomos diferentes. até porque a gente nunca foi, eles nunca concluíram o restante das obras, nunca construíram o resto das obras e eles desapareceram para ir construir essa de Belo Monte. Então, nós lá, na ilha que fomos atingir, ainda tem muitas coisas para ser regularizado e que eles já deixaram tudo para trás. Ainda tem umas duzentos e tantas famílias sem moradias, sem teto e sem alimento, né? Então, a gente veio falar nesse banco, eu acredito que o banco, o dinheiro do banco só deu para quando foi para tirar nós de lá da ilha, eliminar, eles tinham que levar advogado, juiz, promotor, delegado e uma caravana de polícia para fazer o nosso despejo. Então, o dinheiro, eu acredito que eles deixam para esse momento, porque nós foi desse jeito, né? Não foi pior do que vocês. Teve, sem falar, no tanto de morte que a gente tivemos, que foi morrer, que não queria sair dentro da ilha, pedia para se matar, pedia para morrerem, mas teve uns que ainda teve resistência, como a gente tivemos corais, lutamos para sair e ter uma moradia. E eles prometaram um monte de qualidade de vida. Nós não conhecemos essa qualidade de vida, porque nós tínhamos nossos alimentos saudáveis e hoje a gente perdemos até o gosto de comer o peixe, nós já vivíamos de peixe. Então, hoje a gente já não tem mais aquele costume e aquela alimentação que nós tínhamos lá. Então, a gente não pode considerar e dizer que essa empresa, esses projetos foi muito bom para nós. Esse projeto a gente chama projeto de morte. E se fala em desenvolvimento, para nós só desenvolveu mesmo só a traição, tragédia de nossos familiares. Então, é isso. Obrigada. Obrigado, Maria da Ilha. Próxima, Judite do Mabe. Então, eu sou Judite, sou do Mabe, sou lá da região do estado do Tocantins. Eu queria, assim, fazer algumas perguntas. Primeiro, para o rapaz ali do banco famoso, é assim, primeiro, qual é a meditologia, qual é a ferramenta, qual é, não sei, que vocês fazem para acompanhar os projetos. Eu acompanhei quatro hidrelétricos no estado do Tocantins, no Rio Tocantins. As duas últimas, a maioria das obras ficou pela metade. A gente tem, das 12 praias, apenas duas funcionando e foram todo o recurso do BNDES. Elas estão lá paradas. Das duas hidrelétricos, os hospitais de três municípios, e da outra também, que é a barragem de, eu estou falando da barragem de São Salvador, e da barragem de Estreito, que fica entre o Tocantins e o Maranhão. A maioria das obras, que é hospitais, todas essas obras, elas não foram concluídas, estão lá paradas, estão sendo detonadas agora, mas que foram esses recursos. E eu acho que, assim, tem algumas coisas que a gente precisa pontuar. Eu fico sempre admirada e ouvindo todas as falas das hidrelétricas, é assim, a única coisa que se dá conta de se construir, terminar, nos municípios, quando se constrói uma hidrelétrica, é a delegacia. Essa, sim, ela fica pronta, bem bonitinha, inaugurada, tudo. Mas as outras obras, elas ficam todas pela metade. Então, assim, e eu me lembro que há três anos atrás ou mais, nós do Mabes apresentamos uma proposta para o BNDES, que era suspensão dos recursos enquanto as obras não cumprissem, por exemplo, a questão das famílias que não são indenizadas, todo esse processo. Porque a gente não sabe como que, de fato, vocês fazem essa fiscalização. Por exemplo, o Estreito, vocês repassaram o recurso, mesmo ela descumprindo 21 condicionantes, mesmo assim, e aí eu acho que parece uma ligação com o Ibama, porque, assim, o Ibama sabia disso, vocês liberaram o recurso, a obra para fechar, as obras para abrir as compotas para encher o lago, mas as outras obras não concluíram. Então, assim, qual é o acompanhamento? Porque a gente não consegue perceber isso. E eu acho que uma outra coisa que vocês falam muito nos PBAs, e aí eu acho que tem algum dos projetos que o BNDES libera o financiamento, é a questão do desenvolvimento regional dos municípios e que existe uma quantitativa de recursos que é disponibilizado do BNDES para essas questões. Onde é que, de fato, eles estão? Porque a gente consegue ver município que acabou depois da construção da hidrelétrica, principalmente lá de Estreito. O município não existe mais enquanto município. E aonde foi esse recurso? Como é que vocês fazem esse acompanhamento? Porque quando nós, de entidade, de movimento, temos um projetinho assim, bem pequitinho, falta saber qual é a roupa que nós usamos cada dia, porque todas as perguntas, toda a fiscalização é feita, mas quando se dirige às empresas, isso tem dificuldade. E por último, já que a gente sabe que a maioria das empresas são transnacionais, como é que se dá esse recurso que é do banco nosso e emprestado para as empresas? A gente sabe-se que vocês emprestam com longos anos e com um juro que nenhum de nós daqui conseguiríamos fazer no financiamento. Como é que, de fato, essas questões, elas se articulam nos empréstimos desse recurso que, com certeza, se são obras paradas e não terminadas, como é que isso é pagado depois de volta para o BNDES? A Edna. Boa tarde a todos e quero deixar meu agradecimento aqui ao público. A gente... Eu assisti todo esse tempo a debate dos meus parentes. muito lamentável, né? De a gente estar chorando já pelo leite que já derramou, mas a gente precisa de apoio para que isso aconteça, que não repita mais levanta o copo para não derramar mais o leite. Então, agradeço a plenária, agradeço a todos que estão aqui, os deputados que receberam a gente tão bem, que a gente agora, às 5h30, está retornando para Mato Grosso e peço que isso ela repita, continua um apoio para nós que somos indígenas das regiões que já são afetadas pela hidrelétrica, né? Então, eu peço isso com muito carinho e vocês que são as autoridades reverem isso aí com carinho pelos povos indígenas que asseguram o meio ambiente, né? Então, é isso o meu pedido de que a gente vai sair agora às 5h30, daqui está pegando o voo para Mato Grosso, então, muito obrigado. Obrigado, Edna. Boa tarde, Dani Clay, do Greenpeace Brasil. Considerando a fala do doutor Filipe Fransai, de Mar, que, não só dele, de vários outros cientistas aí mundo afora, em relação ao risco hidrológico, eu queria entender como é que o BNDES tem internalizado essa discussão na contratação desses empréstimos, né? exatamente em cima da questão do risco hidrológico. Vamos voltar para a mesa. Pelo que eu entendi, parece que é tudo questões para o Edmar. Então, Edmar, se pudesse ver em breve, nós estamos bastante atrasados, tá? Ok, eu vou tentar... Eu vou tentar compilar aqui as perguntas e responder de uma forma que possa atender a maior parte das pessoas possível. E, Paula, você, depois, se for o caso, você gostaria de complementar com alguma informação, né? Tá. Bom, eu tenho algumas certezas e muitas dúvidas, né? Uma certeza que eu tenho é de que o BNDES tem um profundo respeito pelas comunidades indígenas. Leva muito a sério essa questão. Isso é uma certeza, isso é um fato. Outra certeza que eu tenho é de que os recursos que são aplicados pelas empresas, eles são corretamente comprovados, o BNDES verifica a sua aplicação, verifica, faz o acompanhamento físico da execução desses investimentos. Então, algumas coisas, eu acho que, o BNDES faz muito bem, isso está funcionando bem. As dúvidas estão muito ligadas a até onde vão as atribuições do BNDES e se o BNDES for avançar além dessas atribuições, o que fazer, como fazer? Hoje, o BNDES, um projeto que chega no banco, ele já chega licenciado, um projeto que já chega pronto, com licenciamento ambiental emitido, então, o que o BNDES vai fazer é verificar se todas aquelas medidas previstas estão sendo cumpridas, financiar, faz questão de financiar e acompanhar. Agora, o que pode ser feito para que o banco seja mais um instrumento, além do que nós já temos de IBAMA, FUNAI, o BNDES seja mais um instrumento para que os investimentos sociais tenham efetividade, isso é que a gente precisa discutir, se há o que ser feito, o que deve ser feito, como deve ser feito. Então, esse tipo de discussão que nós estamos tendo aqui agora é exatamente para buscar essa solução, ou resolver essa dúvida. As consultas livres a povos indígenas, essas consultas são feitas num estágio bem inicial do projeto, antes mesmo até do licenciamento ambiental. Então, no banco, as coisas já chegam, como eu disse, de uma forma mais consolidada. Então, é uma questão a ser avaliada, mas agora está no pacote de dúvidas, não sei como resolver isso, não sei como endereçar essa questão. Vamos discutir, vamos falar a respeito. Os guias setoriais, o de energia elétrica, o de geração, Paula, você, existe uma previsão, depois você pode falar com mais exatidão sobre isso. Agenda de desenvolvimento do território. agenda que nós já elaboramos, que nós já financiamos, foi a de Belo Monte, da região do Xingu, que abrange municípios afetados diretamente pela usina e outros municípios também da região do Xingu. Essa agenda foi feita com base em visitas a locais, ela foi elaborada por empresas com expertise nisso, houve visitas, não foi algo construído dentro de gabinete, e é um documento público, qualquer um pode ter acesso a essa agenda. A questão do acompanhamento, eu até vou aproveitar e juntar no mesmo tópico, a auditoria socioambiental, que o banco foi questionado por não, no caso de Belo Monte, ter feito, ter contratado, ter exigido que a empresa contratasse uma auditoria socioambiental independente, por que foi contratada essa auditoria? Porque Belo Monte é um projeto muito complexo do ponto de vista ambiental, com vários PBAs, e o acompanhamento, nós decidimos que precisávamos de um instrumento, um mecanismo auxiliar, e para isso foi contratada essa empresa. O que eu quero dizer é o seguinte, o BNDES não contratou ou não exigiu que se contratasse essa empresa para que nós fizéssemos uma análise ambiental, não é isso. Nós não analisamos o empreendimento, o que nós fizemos foi ter um mecanismo que nos auxiliasse nesse processo de acompanhamento. e o acompanhamento, normalmente, como eu já disse aqui, ele é feito, acompanhamento da comprovação financeira, a comprovação física dos investimentos, nisso o BNDES vem atuando com efetividade. O documento é público? Com as tonias? Boa pergunta. Nós, a sintonia que existe entre o BNDES e tudo que foi dito aqui é muito maior do que vocês imaginam. Nós tentamos divulgar esse documento, mas é um documento que foi contratado pela Norte Energia, que é a concessionária, ele foi, quer dizer, de respeito a um contrato entre a Norte Energia e uma empresa também privada, uma relação privada entre as duas empresas, tentamos obter autorização para divulgar e não conseguimos. O que conseguimos foi é o extrato, mas é um extrato, não é? Praticamente não é isso. É. Não, é praticamente mesmo. No início, a gente teve muita dificuldade de conseguir com o Ministério Público. No microfone, por favor. Repete aí. No início, a gente teve realmente muita dificuldade de conseguir com a empresa negociar a publicação desse extrato, mas se chegou, inclusive, com a participação do Ministério Público. É um acordo judicial que foi firmado nos autos de um processo lá em Brasília e chegou-se num relatório a ser publicado na internet que, inclusive, atende o Ministério Público. Então, recomendo que entrem na página da Norte Energia e vocês vão ver que tem bastante coisa lá de acompanhamento em relação à JGP. Falar no microfone, porque está sendo gravado, sendo transmitido também pela internet. Não é na íntegra. E pior que quem entrar no debate não está sabendo nem do que está falando agora, tá? Porque não estava na gravação a pergunta. Bom, vamos adiante. Então, só para em benefício de quem está lá, eu perguntei se estava à disposição na íntegra o documento e a resposta foi que está no site. Tem quase, tem bastante informação lá, embora não seja na íntegra. Obrigado. Tem toda razão, não é na íntegra. Como disse o Jonathan, é praticamente na íntegra, mas não é na íntegra. Então, nós não conseguimos autorização para que esse documento fosse divulgado na sua íntegra. É algo em que o BNDES pode pensar também para novos projetos, futuramente, se for adotar esse mecanismo também para auxiliar o nosso acompanhamento. É algo que podemos considerar. Deixa eu ver aqui. Tem algumas questões aqui. Risco hidrológico, não é? Quem perguntou sobre risco hidrológico, você perguntou de um ponto de vista financeiro, como o banco lida com isso? O que eu estou perguntando é como é que o banco internaliza essa discussão, porque aí nós estamos falando de dinheiro. Você não vai prestar dinheiro para alguém que não vai fazer dinheiro. Os cientistas estão dizendo, a gente tem um risco hidrológico iminente, uma quebra de 20% a 40%, a 45% na vazão de rio. Você está emprestando dinheiro para a construção de hidrelétrica que depende de água. Eu quero entender como é que o banco analisa isso nos seus contratos. Eu vou tentar ser o mais breve possível. Bom, primeiramente, o valor do crédito que o BNDES libera para um projeto, esse valor, ele é dimensionado em função das receitas que esse projeto vai ter. Em função das projeções financeiras que são elaboradas. Em cima dessas projeções financeiras, são adotadas margens. hoje, não quero que a conversa tenha esse rumo, mas existe uma variável que se chama GFF, que é adotada pelo Ministério de Minas e Energia, até, e que, basicamente, é um indicador do quanto aquela hidrelétrica gerou de energia em função da sua capacidade média. esse fator, ele está sendo considerado, não era considerado, ele está sendo considerado hoje em dia, então, os financiamentos, eles são concedidos com uma margem, considerando o risco hidrológico, seja numa visão mais abrangente por avaliações climáticas ou até mesmo por avaliações de vazão no Rio ao longo de um ano ou por dois anos ou por três anos. Então, é avaliado. Se esse risco está sendo corretamente dimensionado, aí é muito difícil de ver, mas ele é considerado. Deixa eu perguntar de outra forma, porque, no caso de Belo Monte, no projeto, no estudo de viabilidade, também no EIA-RIMA, não tem nenhuma previsão de mudança climática, ele está usando o estoque de vazões do passado. Então, está dizendo que o banco tem alguma outra informação que vai incorporando para essa margem, etc., ou está usando mesmo esses números do estudo de unidade. Hoje, o que existe é uma visão do que já aconteceu, um olho no retrovisor. fator. Então, esse fator que eu falei, é um termo em inglês, é generation, scaling, sector, é um fator que é adotado pelo Ministério de Minas e Energia, que define qual foi a geração de uma hidrelétrica em função da sua capacidade média, isso olhando pelo retrovisor. Então, com base no retrovisor, é que tentamos fazer projeções e adotar margens de segurança nos financiamentos. mas o futuro, o senhor mesmo já falou, é difícil, não tem como medir ou avaliar ou projetar de uma forma mais precisa o que vai acontecer. Mas o fato é que considera-se risco hidrológico das nossas projeções. Não sei se foi satisfatório, desculpe. Talvez a pergunta... Então, quer dizer que não foi, você está dizendo que a ciência não consegue prever mudança climática, etc. Portanto, usa só o histórico do passado, é isso? Eu acho que o que não se consegue é prever se uma hidrelétrica daqui a 10 anos vai gerar 70, 80, 90 ou 95% da sua capacidade. É isso que não se consegue dimensionar. Então, o banco dá margens de segurança como adota margens de segurança para uma série de outros riscos que são considerados na análise. bom, pelo menos sugiro ler esses relatórios porque tem previsões sim que mostra muita diminuição da capacidade, por exemplo, de Belo Monte. Vamos, vamos considerar, vamos, vamos lê-lo. Vamos lá, de Bari, terminou? Não sei se eu consegui varrer aqui, percorrer tudo, mas de um modo ou de outro, eu gostaria que a Paula, a Paula, se alguma coisa para complementar, a Paula Barrota do governo do EF também. Bem rápido que eu preciso terminar na mesa aqui, que nós estamos muito atrasados. Sim, eu só queria dar uma informação. Por causa das pessoas da outra mesa que foram convidadas para vir para cá, tem mais duas mesas, aí fica muito chato. Não, é um minuto, eu só queria dar uma informação que acho que é de interesse de todos. Em primeiro lugar é registrar aqui que a gente está colhendo todos esses comentários, isso tudo vai ser levado para dentro do banco. Com relação ao futuro, vários dos pontos aqui colocados, o Edmar comentou sobre um plano, não sei se vocês chegaram a ver um slide, a gente tem um plano de implementação da política que foi aprovado em 2010, em junho de 2014 foi criado um comitê de sustentabilidade, são 10 superintendentes que se reúnem mensalmente para acompanhar a execução desse plano. Esse plano é para o período até 2017, em 2017 ele com certeza vai ser renovado e ele está movendo, muita discussão interna já envolveu mais de 200 pessoas dentro do banco, são mais de 45 projetos, então ele tem desde projeto de elaborar a política socioambiental para setores críticos, de desenvolver políticas para temas críticos, de revisar o processo de concessão para melhor integrar a dimensão socioambiental, então, ou seja, todas essas questões que aqui foram colocadas, a questão dos direitos humanos, a questão de povos indígenas, a questão de política para as hidrelétricas, tudo isso está na agenda de trabalho do banco, inclusive a questão de aumentar diálogo e transparência e tentar fazer essas coisas de uma forma mais participativa. Então, só queria dizer assim, tem uma agenda de trabalho, estamos trabalhando para isso, as coisas não são de um dia para a noite, mas elas estão acontecendo e a gente, da nossa parte, como Edmar falou, estamos trabalhando para que isso aconteça. Obrigado. É com relação ao guia, isso a gente está desenvolvendo agora políticas socioambientais setoriais, tem uma no site para mineração, tem alguns setores em andamento, uns cinco ou seis setores em andamento e eles devem estar sendo aprovados no primeiro semestre do ano que vem, hidrelétrica está previsto, sim. Obrigado. Caio. Bem rápido, considerações finais. Obrigado, obrigado, deputado. Muito rápido, eu gostaria de deixar dois chamados ou convites, um ao BNDES e as demais organizações da sociedade civil e também a esse congresso a avaliarem e olharem um exemplo recente que é um compromisso de direitos humanos que o setor financeiro da Holanda assumiu, foi um acordo firmado por quatro partes, envolvia o governo da Holanda, a Associação de Bancos Holandeses, ONGs de Direitos Humanos e Ambientais e os sindicatos. E é muito interessante olhar esse acordo para ver o quão longe, na verdade, a discussão sobre responsabilidade social e ambiental dos bancos está indo em outros países e a gente tentar, na verdade, trazer algum exemplo de bom. E se você for olhar esse acordo, vai ter, assim, algo muito mais avançado, temos que reconhecer, do que a gente está fazendo aqui agora em termos de compromisso dos bancos em relação à transparência. eles estão se comprometendo a divulgar, por exemplo, exposição a setores econômicos, lista de empresas em que houve um tipo de diálogo em relação a direitos humanos. Em relação à consulta, uma exigência explícita de que os bancos da Holanda só financiarão projetos se houver consulta livre, breve informada, nos moldes dos padrões de desempenho do IFC, que é uma empresa do grupo mundial. Então, essa iniciativa é recente, é de setembro e pode servir de iluminação. E, por último, um chamado a essa casa, na verdade, o Congresso Nacional, à Câmara dos Deputados, que também avaliem as diversas medidas e projetos legislativos que, de alguma forma, falam sobre a responsabilidade social e mental de financiadores. Há um projeto nessa casa sobre inserir uma cláusula de direitos humanos nos financiamentos públicos e há diversas outras iniciativas para trazer um pouco essa discussão, um controle democrático por parte do Congresso. É fundamental que o Congresso exerça o seu papel democrático e deixar aqui registrado um pouco da decepção em relação ao Banco Central, que também é outro ator fundamental nessa discussão, é o regulador do sistema financeiro nacional, foi quem editou a norma de responsabilidade socioambiental e que deveria estar aqui nessa mesa também discutindo como divulgar mais informação e cobrar dos bancos uma maior responsabilidade. Obrigado, Caio. Filipe, também, bem rápido, considerações finais. Deixa reforçar o que eu falei durante a palestra, que a grande parte da discussão aqui tem sido sobre o que acontece quando a obra está sendo construída e depois de como as compensações, como ser acompanhamento, etc. Mas tem que dar importância também à decisão sobre fazer a obra e não no início, que esse tem muito mais impacto do que os detalhes sobre o que acontece depois que já está em andamento. Então, a coisa mais emblemática é a questão daquelas barragens no Xingu acima de Belo Monte. Essa teoria de que solteria Belo Monte no rio Xingu, que é conhecido como mentira institucionalizada pelos opositores da obra, é uma coisa que que não faz sentido em termos da operação de Belo Monte de aproveitar aquelas turbinas. É uma coisa que eu, inclusive, previ há mais de uma década atrás que ia ter esse problema. Então, só olhando o mapa ali, a sobreposição dos lagos com áreas indígenas, etc., nem precisa e a rima, etc., para saber que esses são projetos absolutamente catastróficos em termos socialmentais. Então, eu acho que seria uma pergunta no ar, o que que ia acontecer se o governo fosse pedir o BNDES para financiar essas obras. Essa é uma coisa que poderia acontecer, mesmo na situação atual, e caso que o Congresso Nacional acaba se destruindo o sistema de licenciamento, que não é uma coisa fora da questão, então, é bem possível que esses projetos sejam apresentados para o BNDES. Então, seria aceito ou não? Seria um pedido legal, etc., da forma que a política atual, que sempre é aceita pelo BNDES, a questão do que que o BNDES vai fazer. Então, eu acho que seria uma sinalização muito bom, se o BNDES fosse dizer aos claros que não ia financiar nenhum projeto acima de Belo Monte se for pedido pelo governo, com o sim, aprovação do IBAMA ou o que que seja. Então, essa é uma coisa urgente que afeta enorme a área indígena e a população ribeirinha e a área de floresta e um dos grandes rios da Amazônia. Obrigado, Filipe. Ricardo, Elisabeth, fazer considerações finais também. Sim, também, muito brevemente, acho que podemos resumir em três pontos principais o que se tem que fazer daqui em adeus, eu acho. Primeiro, uma política de transparência e participação que tem um reto adicional, que tem que ser abordado com muita seriedade, que é que a política de transparência do BNDES tem que ser intercultural. E isso é um reto bem difícil. Não somente se trata de traduzir os contratos ou os estudos de impacto ambiental, se trata de realmente conseguir metodologias que hagan dialogar em igualdade de condições a as populações locais com a empresa e com o banco que está financiando isso. Esse é um grande primeiro ponto que é um tema para debate aqui em adeus. Outro ponto importante é que, e coincido com o Filipe, tem que melhorar como se está calculando o benefício dos projetos do BNDES. Temos que começar a desenvolver tecnologias que não somente consideren os benefícios econômicos em termos de creação de emprego, etc., ou suministro energético, mas que temos que começar a fazer o cálculo com respeito aos custos sociais de muitos desses projetos e incorporar criterios de cambio climático, etc. E os instrumentos estão aí, tem que tomá-los, e isso tem que fazer participativamente. Um terceiro ponto também muito importante que acho que não somente é um problema do BNDES mas de muitas instituições financeiras, é que não podemos nos cegos a um problema fundamental, que os marcos normativos nacionales, porque isso é importante para o BNDES que expandiu as operações fora do Brasil, simplesmente não são suficientes. Ou seja, a consulta previa no Perú ainda falta muito para fazer uma real garantia de direitos. O mesmo acontece no Brasil. Se não, não teríamos conflitos sociais que temos, se não, não teríamos um Xingu, se não, não teríamos um possível paquizapango no Perú. Então, dizer que os projetos que chegam ao banco já têm um... já têm sido licenciados, já as instituições lhes dão o visto bom, seja qual seja, no Perú, por exemplo, é o OEF ou o Ministério do Ambiente peruano. O banco não pode obviar o fato de que a normativa nacional ainda não é suficiente, ainda não está garantizando inversões realmente sosteníveis. E essa é a responsabilidade das instituições financeiras como o BNDES. Porque se fazemos um cambio aí desde a fuente do dinheiro, é que vão ver como os países vão começar a melhorar sua normativa socioambiental. Isso estava acontecendo com o Banco Mundial e com o BNDES há uns anos, mas depois isso começou a relaxar. Então, essa carreira entre bancos tem que detená-la, porque se começam a flexibilizar controles e, no final, os perjudicados são as pessoas que falaram durante todos esses dias. E isso tem que detená-se. Obrigado. Isabech? Sim, rapidamente, primeiro felicitar as organizações civiles, a sociedade civil quando se empodera desta maneira, quando se informa desta maneira, logra cambios importantes. Não podemos pensar que é tarde. Vocês como organizações, nós como periodistas, devemos seguir informando, seguir investigando esses temas, colocá-los em agenda pública em Brasil, em Perú, em Bolívia, em Argentina, em Venezuela. Temos em conta que o financiamento do BNDES está em toda a América Latina e mais além. Não baixemos os braços em investigação, não podemos permitir que as entidades financeiras e, em realidade, os grupos econômicos sigam escutando-se em que há documentação que avala determinada inversão. Detrás dessa documentação há pessoas, estamos nós, estão problemas ambientais, problemas sociais que também têm que ser considerados dentro dos costos de uma inversão. Não existe, não deve existir um governo que se tape os olhos ante o povo, ante a sociedade para permitir que ingresse mais dinheiro a suas arcas. Isso é o que nós temos que seguir informando. Obrigado. Obrigado, Isabel. Então, eu queria agradecer, então, o Edmar, Isabel, o Ricardo. Por favor, perdoe-me, senhor proponente, eu pedi uma parte. Eu não me sinto, não me sinto respondido da pergunta que eu fiz pelo senhor Edmar com relação aos recursos que são... O senhor Filipe para fazer a sua apresentação. Muito obrigado. Bom, a sessão aqui é sobre a responsabilidade dos bancos com o BNDES com relação a... Isabel. Então, eu queria agradecer, então, o Edmar, Isabel, o Ricardo. Por favor, perdoe-me, senhor proponente, eu pedi uma parte. Eu não me sinto, não me sinto respondido da pergunta que eu fiz pelo senhor Edmar com relação aos recursos que são anunciados pelas empresas. No nosso caso, lá em Sinop, nós temos algumas obras sociais paradas em pelo menos dois assentamentos e a alegação da empresa ao H Sinop, a sua concessionária sede que o banco BNDES suspendeu esses recursos. Eu gostaria de saber por que isso acontece, se realmente está acontecendo e como a gente faz enquanto comissão, enquanto MAB, para reverter essa situação. Muito obrigado. Edmar, tem condições de... Por favor. Eu não tenho condições de responder objetivamente agora. O que eu posso tentar fazer é obter um contato seu e procurar me informar a respeito especificamente dessa questão de Sinop e prometo que vou lhe dar um retorno a respeito. Alguém vai entrar em contato e vai lhe dar um retorno. Está ok? Obrigado. Jairo, é bem provável que dependendo não tenha resposta, inclusive, colocar o gabinete à disposição para a gente também encaminhar o pedido de informação. Realmente, é muito complicado, porque se tem resposta para várias outras coisas, agora, para a questão social não tem resposta, é difícil. O senhor sabe se for recursos do fundo social é porque, de repente, nem dentro do departamento dele de energia, pode ter sido do departamento de inclusão produtiva, é só porque, assim, só estou colocando o ponto que, às vezes, não é com ele, não sei, era recurso não reembolsável, gratuito, é isso? De repente, é do fundo social, ele não tem a resposta, mas a gente se prontifica a verificar. Eu penso assim, o que se pensa muito, se pensa muito em todo tipo de animais, todo tipo de animais, répteis, até verme, mas, infelizmente, o ser humano, quando se trata da liberação de recursos para cuidar do ser humano, isso não acontece, ou é adiado, ou é o suspenso, ou é, entendeu? Ninguém dá uma resposta, é que nem está acontecendo, poxa, onde é que fica o ser humano? O senhor sabe dizer se essa obra deveria ter sido feita pela concessionária de Sinop, pela empresa que está implantando, operando a usina? Meu amigo, a consultora lá é a Triunfo, a UHS, a UHS, a UHS, a UHS, a UHS, a UHS, o funcionário, o funcionário e acesso. É essa a informação que eu vou, agora o restante, eu que estou pedindo informação, enquanto movimento social, enquanto representante da comunidade onde eu vivo. bom, o deputado se dispôs a usar a câmera como canal para isso, mas, de qualquer modo, nós também nos dispomos aqui a prestar essa informação posteriormente. para o nosso site, para a mesa, para a secretaria, para eu bater essa resposta. De qualquer modo, eu vou anotar o seu e-mail, um contato de telefone, alguma coisa assim. Tá bom. Então, mesa, obrigado, obrigado, Edmar, Ricardo, Elizabeth, Felipe, Caio. Eu só, até para responder também ao Caio, o Banco Central foi convidado para vir para cá também, para esse seminário. Eu queria, então, já rapidamente, montar a próxima mesa, que tem como título Hidrelétricas na Amazônia e o Planejamento da Política Energética Nacional. Então, para esta mesa, eu gostaria de chamar, então, Daniclei Saraiva de Aguiar, representante do Greenpeace Brasil. O Ivo Poleto, assessor do Fórum Mudanças Climáticas e Justiça Social e membro da Coordenação da Frente por uma Nova Política Energética para o Brasil. Ivo Poleto. O Rogério Paulo Rom, membro da Coordenação Nacional do MAB, e Movimento dos Atingidos por Barragens. Camila Borges, coordenadora da área de energia do Instituto de Energia e Meio Ambiente. Rogério, está aqui? Então, vamos combinar o jogo aqui. Dez minutos, sem ultrapassar. Sem ultrapassar, porque nós estamos uma mesa atrasada, para você ter uma ideia, tá? E o Rogério, nós vamos soltar a ordem aqui, passar a palavra já para o Rogério, que ele vai precisar, inclusive, sair mais cedo, justamente porque atrasou tudo aqui, não é, Rogério? Então, dez minutos aí. Oi. Se quiser falar em menos tempo também, também é bom. Muito bem. Então, vou tentar ser bastante breve, até para a gente poder garantir o debate dessa mesa também, que é tão importante quanto os outros. Primeiro, agradecer a esses guerreiros que estão aqui ainda, pela resistência, né? Como diz o poema, esses são imprescindíveis na luta, né? Mas eu faço parte do movimento Atingidos por Baragens, movimento que tem 25 anos de história, já, aqui de luta na defesa dos direitos das populações atingidas aqui no Brasil. Não só o direito a indenizações, deixar bem claro isso, mas o direito de dizer não aos projetos hidrelétricos, isso que o Felício Pontes estava levantando de manhã. Eu vou tentar trazer três questões pontuais. Vamos lá. Eu vou tentar trazer três questões pontuais para a gente poder fazer esse debate sobre as hidrelétricas na Amazônia, que na nossa, pelo menos na análise que o MAB tem feito, tem sido relacionados, relacionados, então, nesse contexto da construção, por quê da construção de hidrelétricas. O debate que o MAB faz é justamente nesse sentido de energia para quê e para quem. Esse é o debate que norteia a nossa avaliação em torno da construção de usinas hidrelétricas. Então, primeira coisa que a gente tem dito que o problema, isso que permeia o campo que se diz técnico, mas que a gente sabe que existem temas, questões relacionadas ao aspecto político que definem isso. Mas o problema que o Brasil enfrenta nessa questão do tema da energia, ele não é um tema relacionado à questão técnica, de mudança de matriz tecnológica, de mudar a energia hídrica para a energia solar, biomassa, e assim por diante. Não é esse o problema. O nosso problema que a gente coloca na centralidade é estar relacionado ao modelo. O que é esse modelo? Primeiro, esse modelo capitalista que a gente está envolvido e é hegemônico a nível nacional, internacional, mundial, ele é um capitalismo muito sangrento. Então, essas questões sociais e ambientais que a gente aponta aqui, para os capitalistas que determinam o que fazer, quando fazer e onde fazer, para eles não interessa. Então, só a luta, só a mobilização, só a pressão popular que garante o nosso direito. Mas esse modelo, ele coloca a água e a energia como uma mercadoria. Até antes das privatizações, no caso aqui do Brasil, você tinha a água e a energia, principalmente a energia, dentro de um aspecto de um serviço público, com todas as suas debilidades, coisa e tal, mas era tido como um serviço público. A partir do processo de privatização, no caso aqui do Brasil, ela é considerada uma grande mercadoria e isso que envolve a construção de usinas hidrelétricas. Não podemos pensar só no foco da geração da energia, mas o contexto de negócios que se dão em torno da construção das usinas hidrelétricas. Inclusive, os negócios que se dão em torno das indenizações das famílias atingidas. Que hoje tem empresas nas regiões que se aperfeiçoaram em pegar dinheiro que era social, ambiental, tornando-se um negócio. Um caso típico é o que está acontecendo em Altamira. As casas que não valem mais de 5 mil reais são avaliadas num preço muito maior. Então, é um negócio que se formou na questão dos direitos também. E, nesse contexto, se criou vários negócios na questão da energia. Um negócio é a geração, que é onde se produz energia. Outro negócio é as grandes linhas de transmissão, que é outro setor que controla. A distribuição é outro negócio e a comercialização passa a ser um outro negócio. Então, esse que é o problema central desse debate das hidrelétricas. se você tem tudo compartilhado entre quem tem interesses, vai pegando isso como uma forma de ganhar muito dinheiro, não interessa o impacto social e ambiental decorrente desse processo de construção. E se coloca na tarifa de energia onde ela realiza a exploração desse modelo. quem vai pagar essa brincadeira dos bilhões e bilhões que são investidos entre aspas nos projetos são os consumidores que vão pagar essa tarifa de energia. Hoje de manhã foi falado que o Pará tem a tarifa mais cara do Brasil. Nós não queremos ficar em primeiro lugar no Pará, mas o Brasil é uma das tarifas mais caras do mundo. Sabendo que do ponto de vista tecnológico do que eles defendem é que a energia hidráulica é uma das mais baratas, por que a gente paga uma das mais caras? Um exemplo disso rapidamente eu vou dizer o seguinte, em 2013 quando a Dilma retomou a concessão de algumas usinas hidroelétricas que estavam vencendo e jogou para o sistema eletrobrás, essas usinas passaram a vender a energia no mercado de longo prazo a R$ 33,00 o megawatt. Usinas do estado do Paraná, de São Paulo e de Minas Gerais comandadas pelo PSDB não quiseram renovar essas concessões, mantiveram a concessão para a iniciativa privada e estavam vendendo essa mesma energia do mesmo rio a R$ 822,00 no mercado de curto prazo. Ou seja, esse R$ 822,00 hoje está vindo nas tarifas de energia. Então, não é a distância do consumidor até as linhas de transmissão que define o preço da energia, mas sim a especulação que se dá nesse setor. Isso é caso de polícia, francamente. O roubo que está sendo feito sobre os consumidores brasileiros é caso de polícia. Talvez os deputados aqui, eu estava até lendo um jornal Valor, Governo conclui projeto que dá mais rapidez a desapropriações em obras. Está no jornal Valor Econômico de hoje. Vai vir para casa aqui, viu, Tato? Então, para vocês já saberem do que se trata. Quer dizer, a tarifa de energia que paga a brincadeira desse processo todo. Então, é toda a população que paga o prejuízo desses grandes investimentos e com grandes impactos sociais ambientais. Frente a isso, o que a gente tem visto é que do cenário de construção de hidrelétricas que estão previstas no próximo período, isto pegar as regiões onde existe capacidade de geração de energia, principalmente pela fonte hídrica, que é a menina dos olhos do governo, das empresas privadas, é a Amazônia. Quase 90% do potencial a ser explorado ainda está na Amazônia. Então, a grande frente de expansão da questão da energia está na Amazônia. E aí, eu queria tocar numa questão acho que fundamental. Existe essa questão do fast track, que é esse nome em inglês, mas que é agilidade no licenciamento ambiental. Isso é um processo que está em tramitação e outro processo que está em tramitação, ano passado, teve o encontro das principais associações dos empresários que atuam no setor da energia, se não me engano são 18 associações, um dos pontos que está levantado lá que eles colocam como uma prioridade é a retomada da construção de grandes lagos para a construção de usinas hidrelétricas. Justamente nesse sentido de garantir uma caixa d'água cheia para esses períodos de maior escassez. Então, nós vamos começar a enfrentar isso de novo tal qual foi Tucuri e tantas outras usinas hidrelétricas que na Amazônia tem um impacto muito mais importante, muito mais grandioso. Então, o Estado brasileiro e o governo como uma parte desse Estado e a iniciativa privada na nossa avaliação estão à frente desse processo. Eles não se preocupam e eu confio aqui na luta popular, confio em profissionais que estão dentro desse sistema como são vários profissionais que estão aqui desde o início do nosso debate mas não confio no Estado no governo como uma estrutura que possa garantir a nossa pauta os nossos direitos como uma possibilidade de pensar dias melhores. Mas eu queria também tratar assim rapidamente eu acho que o dia hoje ele foi muito proveitoso nesse sentido e trazer o problemático mas eu queria dar um outro enfoque também. Eu acho que nós temos que sair daqui com uma puta capacidade também de animação porque nesse processo todo que a gente já envolve no processo de construção de usinas elétricas no processo da resistência dos povos atingidos por barragens nós tivemos grandes conquistas e eu acho que isso que nos tem que animar para continuar nessa luta. Não esse projeto nós temos que ter clareza dos impactos dos inimigos que estão por trás desse processo de construção de usinas e deletos mas podemos destacar que o Tapajós que foi o arquivamento é uma grande conquista para a classe trabalhadora para os atingidos por barragens no Vale do Ribeira também uma luta de resistência a luta por direitos também tem sido uma grande conquista dos atingidos por barragens isso que eu falei hoje de manhã no Brasil é uma vergonha não existe uma legislação sequer que diga que defina conceito de atingido não existe então quem define o conceito de atingido são as empresas que constroem barragens prova disso então ontem o Ibama lá em Altamira aquele bairro que aparece no filme Independente 1 o Ibama exigiu que a Norte Energia fosse fazer o cadastramento das famílias já é um avanço vai considerar essas famílias como atingidas por barragens que nós precisamos garantir esse direito o próprio projeto de Mariana que todo mundo aqui acompanhou está acompanhando por mais desastroso que fosse e é o processo de Mariana mas a lama a gente conseguiu traçar ela colocar ela dentro de um cenário de grandes denúncias contra a violação de direitos humanos inclusive chamar esse coletivo aqui existe uma iniciativa dentro da ONU que é um GT que a gente está participando para discutir um tratado vinculante sobre as transnacionais que atuam nos países e ano que vem vai ser a terceira e última sessão e que nós precisamos colocar peso para dentro da ONU porque as empresas também estão jogando peso para dentro desse grupo para não permitir que se crie uma legislação internacional que trate da violação dos direitos humanos sobre os atingidos por barragens atingidos pela mineração e assim por diante eu queria terminar dizendo o seguinte a gente tem que confiar na luta a gente tem que confiar nos atingidos a gente tem que garantir um processo de mobilização permanente nas regiões um processo de organização um processo de unidade entre as organizações que atuam nas regiões para que a gente possa garantir de fato os direitos das populações atingidas muito obrigado obrigado Rogério passo agora a palavra para o Dani Cleis Saraiva de Aguiar representante do Greenpeace Brasil beleza boa tarde boa tarde a todos todas eu queria começar a minha fala lamentando a fala do secretário de Planejamento e Desenvolvimento Energético da OME logo mais cedo o negacionismo expressado na fala dele é impressionante porque é um debate que a gente já superou essa história de ah não é intermitente botar energia solar e eólica não dá conta é um debate que tecnologicamente a gente já superou o próprio empresa de pesquisa energética nacional esteve na Espanha agora trocando uma missão técnica recentemente para olhar as usinas solares usinas solar concentradas que a Espanha tem que é uma tecnologia desenvolvida na Europa já e que produz energia de noite solar concentrada eu estava dizendo para o Ivo mais cedo ali que a revolução energética já começou ela está em curso não tem como parar não tem você pode atrasar o que nós temos discutido aqui qual é o tempo a revolução está dada nós não podemos não temos como sair dela o Estado pode negar o secretário pode negar que olha que solar não dá conta de segurar mas esse processo está em curso já faz muito tempo o que nós temos que discutir entre nós aqui é em que tempo a gente quer em qual tempo a gente vai descarbonizar a matriz energética brasileira por exemplo nós no Greenpeace Brasil temos afirmado que isso é possível em 2050 a nossa proposta para a sociedade brasileira não é uma proposta para o Estado brasileiro é uma proposta para a sociedade brasileira porque nós entendemos que quem tem que discutir essa questão é a sociedade brasileira não só o Estado a participação da sociedade no futuro no rumo da política energética nacional ela tem que ela tem que ser observada que infelizmente nem no governo Lula nem no governo Dilma nem no governo Temer foi observada dada aí a ausência da participação do Estado Civil no CNPE eu gostaria que botasse ali o o o powerpoint por favor então é para nós do Greenpeace não tem não tem não tem dúvida nenhuma eu creio que para todos os movimentos populares da Amazônia e também não não há espaço para mais hidrelétrica na Amazônia não há espaço para ampliação da política energética com base hidrelétrica na Amazônia não só porque há outras alternativas mas também dada a importância desse bioma tanto para os serviços tanto em função dos serviços estratégicos que esse bioma promove para o resto do país e para o resto do mundo como em função da importância que as culturas que estão estabelecidas ali tem para a cultura nacional não podemos esquecer disso estamos falando de dezenas de povos indígenas de comunidades tradicionais que estão ali que contribuem diretamente para a formação da cultura do povo brasileiro então não é uma questão eminentemente ambiental você tem uma questão ambiental clássica importante que tem que ser considerada e considerada a questão humana que está ali e colocada que invariavelmente é vítima desse processo então para o Greenpeace Brasil não tem mais espaço para hidrelétrica na Amazônia o Tapajós na nossa convenção não pode se tornar uma nova Belo Monte não tem espaço para a gente fazer mais isso e o Greenpeace Brasil já se posicionou e tem dito claramente em todos os debates que hidrelétricas na Amazônia é um mau negócio para o Brasil e para o mundo não tem não faz sentido nenhum é opa aqui né onde é que eu passo aqui aí então esse relatório a gente lançou recentemente hidrelétricas na Amazônia é um mau negócio para o Brasil e para o mundo e aí a gente lista o que o Rogério dizia que empresas estão aí o que está em jogo na verdade né o que está em jogo nessa história toda né na nossa avaliação insistir na construção de hidrelétrica na Amazônia é insistir num modelo que pode levar o bioma ao colapso nós temos praticamente todos os rios da Calha Sul da Bacia Amazônica barrados ou em processo de barramento ou seja considerando os vários estágios de licenciamento nós temos hidrelétrica sendo construída nos rios da Calha Norte temos rios da Calha Norte em estágio de inventário hidrelétrico o rio Trombetas o rio Paru então assim no desenho clássico quando você olha para o bioma inclusive considerando as nascentes da Bacia no Peru você vai olhar tem barramento espalhado em toda a Bacia é aquele mapa que o Fio trazia lá anteriormente na fala dele você tem você tem um plano de barramento para a Bacia inteira e o o que nós estamos dizendo que nós estamos defendendo no Greenpeace Brasil é a mesma coisa que a Embrapa defende no Pantanal se você constrói 147 PCHs previstas para o Pantanal você acaba com o Pantanal o que vale para a Embrapa vale para o Bion desculpa o que vale para o Pantanal vale para a Amazônia e não é só o Greenpeace que está dizendo isso a academia está falando isso há décadas você tem aí cientistas renomados dizendo isso olha cuidado com o que vocês estão fazendo nós no Greenpeace Brasil chamamos isso de um grande experimento a céu aberto o governo não tem o Estado brasileiro não tem certeza do que vai acontecer e essa questão é grave porque você está bloqueando todo o fluxo de sedimento da bacia o que acontece com a ictiofauna o que acontece quando você suprime nós temos na Amazônia acho que 350 360 mil quilômetros quadrados de floresta aluvial a floresta da beira do rio que é a principal vítima das hidrelétricas mesmo a fio d'água a primeira vítima em termos de floresta é a floresta aluvial que tem um papel fundamental no fluxo gênico com a floresta com a floresta densa e que tem um papel fundamental na reprodução da ictiofauna e o IMPA tem uma penca de trabalhos científicos avisando e informando não é falta de informação não é falta de informação os cientistas do IMPA estão dizendo há décadas olha tem um cientista Junk Junk ele em 1980 cravado ele alerta para esse problema da construção de hidrelétricas da Amazônia então não foi por falta de informação que a política continuou não foi por falta de informação que a política ignorou uma série de situações aqui eu digo aqui olha as vezes a gente fala os ecochatos estão falando os ecochatos estão falando mas não é nós que estamos falando não está todo mundo falando você tem lá no primeiro no Guardian o maior jornal inglês a avaliação que se faz do risco de construção do risco hidrológico está lá está todo mundo considerando isso aqui embaixo os cientistas estão avisando na Folha de São Paulo os cientistas estão criticando a construção hidrelétrica na Amazônia você tem você tem no esse estudo de alerta para emissões e aqui a gente tem um dos maiores especialistas um dos maiores defensores dessa tese aqui que é o Dr. Filipe das emissões das hidrelétricas e a gente continua no negacionismo o Estado fala não, mas não é energia limpa energia limpa energia limpa entendeu e você nega cientistas renomados não, mas esse cara não sabe o que está falando você pega um um cientista com 30, 40 anos de pesquisa e diz não, não sabe o que fala e aí me vê um secretário aqui ou um executivo de governo não, mas esse aí não sabe o que fala negar a ciência dessa maneira impressiona qualquer um e é exatamente o que a gente vem percebendo na política de Estado com relação a essas questões a gente tem dito é possível sim tem outras alternativas sim essa história de vento a gente fez uma comparação com com o potencial de vento do Brasil a gente fazia 40 usinas de São Luís do Tapajores se o Estado quisesse nós temos potencial de vento no Brasil para fazer 40 de elétrica também daquela lá é uma questão de escolha é uma questão de escolha é uma discussão política porque o debate técnico está superado nós temos tecnologia no mundo hoje para fazer a transição dessa matriz que a gente tem hoje para uma matriz diferente o debate hoje é mais político do que técnico mas o governo insiste que nós não temos fica no negacionismo técnico dizendo que a gente não tem não tem não tem resposta esse eu trouxe esse slide é porque ele é emblemático para mim ele é o Brasil de hoje o Brasil de 2050 o governo também tem um plano para 2050 assim como a gente apresentou um governo apresentou o outro a gente tem a gente tem apresentado desculpa que eu eu passei aqui né aqui esse slide nesse debate esse debate ele ele é ele é emblemático porque aqui a gente tem falado e insistido com o governo que não dá para a gente querer que a energia solar ou energia eólica concorra com essa com essa com essa matriz que está instalada aí sem sem rever algum algumas travas alguns cadeados que estão colocados no caminho sobretudo da energia solar a gente tem uma discussão com o governo o governo se a gente mantivesse mantivesse como está hoje sem apoio sem política de incentivo sem nada como a gente está hoje sem poder usar o dinheiro do FGTS com taxa de juros bancários porque hoje é muito mais fácil hoje é muito mais barato você pegar dinheiro do BNDES para construir hidrelétrica do que você pegar dinheiro do Santander ou do Bradesco ou do Banco do Brasil para botar um telhado solar é mais barato o BNDES empresta mais barato 1.9% a taxa média de 1,5% em qualquer banco para você botar um telhado na sua casa uma energia solar na sua casa é mais fácil você comprar um carro popular com uma taxa de 0,9% ao mês a gente paga 1,5% se a gente não mudar esse cenário no plano do governo a gente vai gerar sim 689 mil empregos vamos conseguir aí colocar 7 mil megawatts aí até 2050 1 milhão e 200 mil unidades 1 milhão e 200 mil casas no Brasil terão energia solar na nossa proposta para 2050 mexendo em taxa de juros mexendo em subsídio mexendo na possibilidade de usar o FGTS para financiar a gente coloca consegue colocar 8 milhões quase 9 milhões de residências nesse país com energia solar mas a gente também além de mexer nessa política a gente mexe nos interesses das distribuidoras e por isso que eu digo que é um debate político que o Congresso precisa fazer nós não podemos aqui em nome dos interesses das distribuidoras impedir o brasileiro de gerar sua própria energia e não vai ter jeito não tem como segurar nós vamos gerar energia por bem ou por mal pelo amor ou pela dor nós vamos fazer com o dinheiro do Estado ou com o apoio do Estado ou com o apoio da comunidade internacional esse processo é irreversível e o Estado precisa entender isso na proposta que a gente está apresentando e está debatendo nós estamos falando de quase 4 milhões de empregos gerados só com energia solar nesse país só com energia solar até 2050 até 2020 a gente é capaz de gerar 800 mil empregos e eu vou fechar eu só queria passar lá que demora não consigo você pode passar aí diferentemente do que o Estado está dizendo nós estamos debatendo esse é o doutor Ricardo Baitela engenheiro elétrico que coordena a campanha de clima e energia do Greenpeace nós temos feito seminários com a sociedade nós temos buscado transparência com o Estado para conversar não queremos conversar não queremos conversar sobre a matriz energética não queremos ir além não queremos fazer um debate de nós para nós mesmos não queremos conversar construímos esse seminário com a Folha de São Paulo lá em São Paulo fizemos um debate nos colocamos na condição de 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 debatedor e infelizmente a gente inclusive abriu agora recentemente uma conversa com a EPE o Ricardo veio para cá fizemos uma conversa com a EPE tivemos uma conversa com o BNDES no Rio de Janeiro para apresentar a nossa proposta para apresentar para sujeitar a nossa proposta ao debate e nós precisamos fazer mais isso e eu acho que e aí tanto o BNDES quanto a EPE quanto o EME precisa fazer isso também precisa sujeitar os seus projetos os seus planos os seus os seus os seus planos futuros à sociedade para discutir porque esse é um tema estratégico nacional não estamos aqui discutindo qualquer coisa e por fim a gente tem falado isso a matriz de 2050 tem que ter 100% de fontes renováveis e hidrelétrica a parte de hidrelétrica na nossa compreensão ela sai de 65% hoje para 45% da matriz nós estamos propondo usar hidrelétrica como a gente usa em 2050 como a gente usa hoje as térmicas nós vamos ter eólica e solar alimentando e por vezes biomassa alimentando o grosso da energia e despacha hidrelétrica quando a gente precisar o que nós estamos propondo é simples é fazer uma inversão é inverter o papel das hidrelétricas não estamos nem propondo destruir nenhuma que está pronta e a nossa avaliação é por isso que a gente não precisa de hidrelétrica na Amazônia não precisamos construir mais nenhuma hidrelétrica na Amazônia se a gente fazer essa inversão diversificada uma matriz diversificada e uma matriz descentralizada esse é outro desafio que o Brasil precisa entender que não dá mais para segurar eu lamento que o tempo é tão exíguo mas a gente vai no debate obrigado Dani Clay passo rapidamente então para o Ivo Poleto assessor do fórum mudanças climáticas e justiça social e membro da coordenação da frente por uma nova política energética para o Brasil muito bem gente eu acho que nós estamos com a tarde já avançando e certamente está todo mundo assim bastante cansado eu quero trazer mais não não está que bom então tem pelo menos uma pessoa que não está cansada mas eu vou trazer mais alguns elementos só nesse debate não vou querer resolver porque não dá o tempo é pequeno e a gente vai resolver isso no caminho não é aqui aqui nós temos que marcar alguns pontos de briga né e prioridades para nós para nós as nossas ações então a frente por uma nova política energética que nasce de opções inclusive do próprio fórum mudanças climáticas justiça social no sentido de que não ganhamos a parada a consciência que nós tomamos foi a seguinte não ganhamos a parada de enfrentar o que causa aquecimento e mudanças climáticas no planeta e no caso nosso no Brasil e no caso mais concreto na Amazônia e na inter-relação dos biomas nós não vamos conseguir fazer fazer isso se ficarmos só no não não as hidrelétricas certo correto não tem que ter hidrelétrica mais nenhuma acho que eu soube que ontem vocês já trabalharam nessa linha que hoje de manhã apareceu nenhuma hidrelétrica mais na Amazônia eu iria o pessoal de São Paulo onde eu estive lá no Vale do Ribeira na festa inclusive do finalmente impediram a construção de Tijuco Alto lá que é da grande empresa Votorantim então não é uma luta qualquer é uma luta importante eles já se prepararam para seguir na luta dizendo o seguinte nenhuma PCH aqui na região e nem mineração nem mineração então eles já ganharam em cima de uma hidrelétrica grande e eles sabem que agora a Votorantim que quer explorar mais minérios lá ela vai vir forte para tentar aproveitar os pequenos rios para fazer as chamadas PCHs só que o povo lá já está informado de que isso causa a morte dos rios do mesmo jeito ou pior do que a hidrelétrica grande então como está informado aí a a decisão deles é uma decisão livre eu senti eu senti lá na palavra deles nós não vamos deixar construir as PCHs aqui como conseguimos derrotar Votorantim no grande projeto Tijuco não vamos admitir as demais então essa para mim é a questão central essa é a questão que nós tenhamos a população com informação para poder dizer sim ou não e esse é um desafio que nós já temos e que nós precisamos alargar e somando nossas forças eu acho que aqui mesmo relativizando pequenas diferenças que possamos ter temos que ter alguns pontos centrais quer dizer se queremos ganhar nós precisamos ter um povo bem informado e que tenha condições de tomar decisão junto conosco para impedir esses projetos que vão para o pior vão para o lado da destruição do ambiente da vida vão para o lado da destruição do próprio povo dos próprios povos no caso da Amazônia mas isso vale para o Pantanal isso vale lá para São Paulo todas as regiões todas as regiões então eu queria dizer inclusive dialogando um pouco com o nosso companheiro do MAB que sim o sistema é inaceitável o sistema em que está toda a eletricidade eu iria até mais longe o sistema de energia que inclui também a utilização do petróleo e a paixão por ter descoberto e ter tecnologia para poder tirar inclusive do fundo do mar lá abaixo inclusive do sal e por isso se chama pré-sal essa paixão é atrasada é uma paixão do século passado ou do século 19 não pode continuar paixão hoje o sistema que mantém isso é um sistema suicida homicida não quero nem dizer que ele é só homicida e das mulheres e de todo mundo não ele é suicida por quê? porque mata a galinha dos ovos de ouro quem é a galinha dos ovos de ouro é a mãe terra pachamama como os indígenas dizem se nós quisermos continuar achando que basta só a gente administrar diferente com qualquer fonte de energia eu acho que nós estamos querendo que a gente vá para o enterro geral para o enterro geral porque aí o processo de aquecimento vai se agravar ainda mais e nós não vamos ter condições nem de produzir a energia eu até brincava antes dizendo aí se vai produzir energia para fazer o quê? só para poder acabar de nos queimar depois que a temperatura está a 42 44 46 graus celsius é isso? se é para isso então não vale a pena a gente perder tempo agora é melhor aproveitar a vida gozar um pouco porque depois não tem não tem não tem futuro então é preciso sim ligar a nossa crítica a todo sistema centrado na economia e no uso e abuso das tecnologias privadamente e em busca de interesses que são de um grupo cada vez menor da população mundial e no caso nosso da população brasileira é preciso ir contra sim este sistema certo? agora vejam bem dentro da discussão da energia não basta discutir o sistema que administra e ganha na forma de venda de energia e especulação inclusive em cima de bens naturais que é o caso que nós temos aí não basta por quê? porque sim temos que lutar por outras fontes de energia que nos prejudiquem menos que agridam menos a terra que deixem a Amazônia ser Amazônia sem Amazônia nem os Amazônias vivem eu estou chegando de um seminário há poucos dias lá nas áreas de filosofia sem sem a Amazônia e eu digo inclusive recomposta reconstruída aliás aproveitando os governos anteriores e esse aqui também renovaram dizendo que vão reflorestar cuidado essa palavra porque tem muita gente que acha que reflorestar é apenas ampliar um processo da indústria de papel ou de outras porcarias certo não é isso reflorestar Amazônia é recriar condições máximas possíveis de floresta amazônica no nosso cerrado aqui é recriar no possível é o mais difícil porque é o bioma mais antigo que nós temos aqui e por isso é muito difícil recuperar o próprio bioma cerrado mas temos que tentar fazer o máximo para recuperar inclusive a função do solo e etc e a água toda que depende nós dependemos também do cerrado a própria Amazônia em parte recebe água do cerrado então eu vou retomar nós precisamos sim colocar em questão o sistema que controla explora domina o uso de recursos públicos transformando em energia mercadoria e aí explora em cima do preço monopólio etc 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 mas ao mesmo tempo nós temos sim que brigar lutar contra o uso de determinadas fontes que são ruins para o ambiente e ruins para nós que vão nos condenando então nesse sentido e bonito é que quando a gente discute isso algumas pessoas levantam ah mas também a energia solar não é limpa depois ainda vem com outro argumento ah se pegar a energia solar vai dar lucros lá para a China e eu respondo hoje em dia sinceramente dá lucro para a China porque nós Brasil e através dos governos que tivemos falo no plural sem especificar fomos burros burros estúpidos de não perceber em tempo que esse era um capítulo na área da energia solar que nós poderíamos estar despontando a nível mundial tal tal é a disponibilidade de sol tal é a capacidade técnica nossa que podia e já temos inclusive tecnologias reconhecidas até com teste industrial só não estão utilizadas no Brasil porque se teimou ficar com a mesma energia com as mesmas fontes e aí explorando inclusive querendo acabar com a Amazônia só por isso caso contrário nós podíamos estar mais na frente do que a China a China está na nossa frente porque nós ficamos para trás e agora se vai para eles algum benefício porque nós vamos ter que comprar os componentes chineses paciência se não comprarmos os chineses vamos ter que comprar os alemães os norte-americanos os italianos os franceses quer dizer brasileiro vai demorar tecnologia tecnologia tem nós já anunciamos eu aliás ouvi num dos debates que nós tentamos fazer no ministério de minas e energia eu vi um cinismo no então secretário executivo quando me dizia que não sabia que na PUC do Rio Grande do Sul lá em Porto Alegre há vários e vários anos já o departamento de física desenvolveu uma tecnologia brasileira para produzir tanto a célula fotovoltaica como os painéis e já tinha feito inclusive teste industrial e ele me disse que não sabia cínico claro que sabia só que não quer saber faz de conta que não sabe e aí prefere colocar em questão as pesquisas do nosso amigo aqui no sentido de que além de tudo as hidrelétricas são hoje reconhecidamente com argumentações científicas eles são fonte alta e cada vez mais alta de emissão de metano que é um dos gases graves de efeito estufa na nossa atmosfera então eu quero concluir dizendo o seguinte no meu ponto de vista o que é que está faltando na verdade no nosso país primeiro a gente podia dizer bom que tenha governo que responda que respeite que dialogue com o povo assim também nós poderíamos como os colegas falaram antes aqui poderíamos também ir nas instituições internacionais financeiras e tentar pressionar lá para ver se eles vão ter um pouco mais de ética um pouco mais de mas eu não tenho essa confiança eu acho que se tiver qualquer mudança em área de governo nosso pode ser até municipal estadual federal e se nós tivermos para poder mudar inclusive as políticas internacionais dependem de um trabalho paciente que é o trabalho de educação popular que é o trabalho de levar sim informação o nosso povo quando o nosso povo tiver condições de saber o que que vai acontecer se seguirmos com essa teimosia de hidroeletricidade combinada com termoeletricidade e com energia nuclear como base se souberem também o que é que vai acontecer se continuarmos com queima de petróleo e seus outros se souberem disso e puderem comparar sabendo que a energia solar a energia eólica e até a biomassa no sentido principalmente de produção de biogás e que isso pode ser feito nas casas quase de todo mundo que mora no interior então no dia que eles tiverem informação segura disso então convidem esse povo a tomar a decisão aí pra mim está o governo no sentido de democracia que o povo realmente informado seja seja ele que toma a decisão seja ele que toma a decisão de qual fonte de energia nós queremos usar e se queremos produzir na nossa casa que a gente possa produzir na nossa casa e que não mandem na nossa decisão ou na nossa comunidade e que não mandem na nossa decisão o império de um sistema autoritário explorador destruição destruidor da natureza e que coloca todas as formas de vida em risco obrigado Obrigado Ivo Poleto passa a palavra agora para Camila Borges coordenadora da área de energia do instituto de energia e meio ambiente Obrigada gostaria de começar agradecendo tanto a oportunidade de estar aqui hoje mas mais do que isso melhorou? mais do que isso a oportunidade de ter ficado o dia inteiro aqui com vocês e para mim o que ficou muito claro e muito evidente de todas as falas ao decorrer do dia foi que o que nós precisamos é de uma maior integração entre a área ambiental a proteção socioambiental de uma forma geral e a política do setor energético em especial do setor elétrico e falando de política do setor elétrico a ideia aqui é falar muito rapidamente sobre os dois principais instrumentos de política os planos e os leilões e dando algumas sugestões ainda muito primárias e muito preliminares deixando isso bem claro sobre como que a gente pode promover trabalhar e ampliar esses espaços de integração então começando com os planos do setor elétrico então o setor elétrico é um dos poucos setores de infraestrutura no país que tem uma sistemática já histórica de desenvolvimento de planos lembrando que esses planos são todos planos indicativos recentemente eles se tornaram indicativos mas de toda forma eles tem uma importância muito grande em dar um direcionamento em dar uma sinalização de futuro de conformação da matriz num horizonte de 10 de 30 anos e assim por diante bom uma proposta que eu gostaria de colocar aqui é a gente começar a trazer para os planos pelo menos explicitar nesses planos e aí eu falo especificamente dos planos decenais de expansão uma sistemática de análise de cenários de futuro atualmente o plano decenal ele traz simplesmente apenas um cenário pelo menos ele só explicita um cenário e por que não começar a trabalhar outros cenários então por exemplo por que não um plano explicitar um cenário com hidrelétricas na Amazônia e um cenário sem hidrelétricas na Amazônia e para cada um desses cenários colocar detalhar explicitar por meio de metodologias transparentes deixa eu colocar aqui por meio de metodologias transparentes quais as implicações ambientais sociais econômicas de cada um dos cenários tenho certeza de que essa adoção de uma prática como essa certamente vai nos mostrar que é possível sim trabalharmos com cenários sem hidrelétricas na Amazônia com todas as necessidades de segurança operacional de modicidade tarifária e de conformidade e de apoio e proteção aos direitos socioambientais mais básicos bom para isso acontecer um ponto essencial é dar mais transparência ao processo então dar mais a transparência ao processo desde deixar claro as metodologias utilizadas e como elas são aplicadas nos casos concretos como efetivamente essas metodologias são colocadas e também como uma forma de dar transparência ao processo é tornar todas as etapas do processo efetivamente participativas então dando alguns exemplos por exemplo os inventários o processo desenvolvimento dos inventários de bacia não prevê participação da sociedade porque não já se começar a abrir a participação da sociedade desde os inventários de bacia e durante todo o processo até a finalização até o leilão até a construção até o licenciamento porque é muito claro o único processo o único momento oficial de participação que a gente tem são as audiências públicas no âmbito do licenciamento ambiental mas bom o que isso significa realmente uma outra sugestão em termos de ampliação de espaços de participação pública é o próprio Conselho Nacional de Política Energética a gente recebeu a notícia agora no final de semana de que a vaga do especialista para a sociedade civil foi alocada foi indicada e talvez fica a dica aí quem sabe a primeira ação dessa pessoa que a gente não conhece nunca ouviu falar não tem nenhuma relação seja exatamente trabalhar para criar um grupo de trabalho no Conselho Nacional de Política Energética por meio do qual esse grupo de trabalho tem como objetivo avaliar e propor um novo formato de procedimento de escolha dos representantes da sociedade civil e que tenha também como objetivo ampliação da composição do Conselho Nacional de Política Energética isso pode ser um caminho bom e falando especificamente em relação aos leilões de energia a gente sabe que por mais que os planos eles dão um horizonte de futuro para a gente o que realmente efetiva e concretiza a expansão do setor de energia elétrica no Brasil são os leilões de energia então são eles que definem o futuro da matriz por que não a gente começar a pensar alguns mecanismos prévios aos leilões que definam condicionantes aos leilões por exemplo efetivar o instrumento tão falado aqui hoje da avaliação ambiental estratégica da avaliação ambiental integrada da avaliação ambiental prévia e que isso se torne de fato um mecanismo efetivo concreto viável aplicável operacionalizável vou dar um exemplo aqui de que isso não é tão absurdo assim na área de petróleo e gás por exemplo já citei um instrumento chamado avaliação ambiental de área sedimentar e esse instrumento ele pressupõe um estudo ambiental integrado regional e um dos objetivos desse estudo é subsidiar a agência nacional de petróleo o ministério de minas e energia o próprio IBAMA e assim em diante em definir áreas de restrição por exemplo ele define áreas aptas áreas não aptas áreas que deveriam ser para moratória para fins de exploração de petróleo eu sei que a realidade do setor de petróleo e gás é muito diferente da realidade do setor elétrico mas a gente está falando de impacto da mesma forma por que não a gente trazer para a realidade do setor elétrico algo parecido em que a gente tenha uma avaliação prévia de áreas de restrição por exemplo seriam consideradas áreas de restrição total qualquer empreendimento que se queira que se pretenda instalar em área de terra indígena já demarcada ou em demarcação ou em área de unidade de conservação integral ou de sustentável ou critérios semelhantes a esse então é uma uma sugestão que fica aí bom e por fim trabalhar com critérios locacionais muito concretos e bem definidos nos próprios leilões então é possível introduzir como critério de escolha de condicionante de resultado de leilão algumas condicionantes ambientais basta a gente aqui trabalhar se esforçar para definir muito claramente que condicionantes seriam essas e também alguns exemplos que já existem em licitações de outros setores trabalhar com pesos diferenciados conforme a robustez que o empreendedor que a empresa o concorrente esteja colocando em termos da sua robustez ambiental de sua responsabilidade é pequeno pode não dar tanto resultado mas já é um primeiro passo é um pouco isso que eu queria colocar muito rapidamente muito obrigada novamente obrigado Camila o Dani Krey quer passar um recado eu vai eu só queria passar é que a gente está falando de Amazônia falando de violência contra os povos tradicionais indígenas eu acabei de receber um recado de Belém que o julgamento do mandante do assassinato do Zé Cláudio da Maria terminou agora 60 anos de prisão finalmente os caras foram muito bem de vez em quando tem notícia boa está vendo rapidamente rapidamente até porque já começou a ordem do dia tem alguma questão alguma questão para 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 a mesa para esta mesa tem um monte então vai lá você primeiro fala o nome bem rápido tá tá então boa tarde a todas e todos já quase boa noite meu nome é Jô eu sou de São Luís do Maranhão faço parte também da frente para uma nova política energética para o Brasil eu acho que na fala do Dani Kley ele traz essa questão da superação dos empecilhos técnicos né para a inserção das digamos fontes renováveis digamos mais modernas que digamos que a tecnologia a gente tem mas é bom a gente lembrar também que o discurso oficial vai sempre colocar a característica intermitente dessas fontes né que por mais que tenha também alguns desafios técnicos a serem a serem levados em consideração porque a questão das fontes de energias ela não é só digamos gerar tensão gerar jogar elétron numa rede é muitas outras outras questões como controlar essa tensão controlar a frequência da tensão que circula no sistema elétrico nacional que é uma só no Brasil inteiro é 60 hertz é prover serviços ancilares enfim é uma série de outros serviços que não apenas gerar e disponibilizar a tensão mas mesmo esses desafios técnicos eles são eles são plenamente superáveis né e as tecnologias para isso é a engenharia ela está avançando no sentido de superar esses problemas então é claro que há essa há também esse elemento que eles sempre vão colocar a questão da dificuldade da intermitência mas ressaltar que são problemas perfeitamente resolvíveis o próprio operador nacional do sistema elétrico né vem se debruçando já há bastante tempo sobre esses desafios e nós acreditamos é é é é é é tranquilamente que esses esses desafios não podem ser vistos né como uma barreira é que não possa ser transponível para que essas fontes elas sejam é elas tenham uma inserção mais forte mais forte na nossa matriz é uma outra coisa rapidamente e aí eu gostaria de conversar dialogar com a fala da camila sobre o cnpe e aí fazer uma uma provocação não sei talvez no sentido de encaminhamento para essa casa né é a camila coloca a necessidade de talvez se dialogar sobre a a ampliação do conselho nacional de política energética o que a gente que as organizações da sociedade civil vem defendendo há muito tempo e aí eu lembro para essa casa que por exemplo o congresso brasileiro não tem uma uma cadeira nesse conselho são vários ministérios vários órgãos do do setor elétrico né mas que não sei se é poderia sair daqui dessa casa talvez como uma sugestão é dessa casa é uma recomendação de revisão do decreto 3520 né de 21 de junho de 2000 que é é rege né a a a composição desse conselho e aí é para para contemplar não apenas é a a participação do congresso nacional no conselho mas também a ampliação da participação na sociedade civil porque convenhamos uma pessoa representar toda a sociedade civil brasileira nesse conselho é uma coisa muito que enfim irrisória tomar o cuidado de estar propondo mexer em conselho nesse momento tá não vai sobrar um nem 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 conselho na comunidade indígena mais distante eles vão acabar o quem foi que levantou a mão você primeiro boa tarde Antônio de Apinagé de Tocantins a gente reclamou aí da 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 energia né aí eu também reclamo se a gente tá reclamando é porque tá tá alto mesmo mas é porque a gente paga porque a gente quer é sugeria que a gente se mobilizasse pra tentar derrubar o preço da energia quem sabe dessa forma a gente consegue derrubar também outras coisas porque em 2013 o pessoal por 30 centavos foram pras ruas e mexeram com o país porque que a gente não tá se sentindo prejudicado não se mobiliza pra isso outra coisa é se falou em construir caixa d'água né o plano aí do pessoal do setor elétrico aí eu pergunto quem vai abastecer essa caixa d'água já que eles estão desmatando o cerrado né no arco do desmatamento no Mato Grosso Tocantins Maranhão e quem vai abastecer essa caixa d'água eu pergunto outra coisa é no caso de Belo Monte é a gente viu no filme ontem né é deixaram não retiraram a vegetação não suprimiram a vegetação é do da represa então nós temos ali uma armadilha mortal né e o poleto essa questão do aquecimento global aquela vegetação vai ficar ali um monte de tempo não vai se desintegrar não vai vai ficar ali gerando poluição para a água vem envenenando a água e causando essa questão do gás gerando gás e metano era essa a minha consideração boa tarde meu nome é Dan eu sou do povo indígena celta do país de Galas eu gostaria de valorizar e parabenizar a riqueza dessa mesa e todas as mesas eu só quero complementar umas dimensões a primeira agradecendo do Dan Klee e o Ivo para trazer a questão científica porque a revolução energética é extraordinária nesse momento e eu gostaria de falar que conversando com cientistas amazônicos o professor Lola do FPA o professor Antônio Nobre o problema gente principal é como gerenciar o pânico elas têm informações elas têm argumentos a questão não é uma questão de avaliação científica a questão é como gerenciar o pânico mundial que vai acontecer quando o povo os povos no mundo ficam cientes sobre a realidade ecológica e Ivo a questão não é suicídio é ecocídio é isso eu estou conectado com a universidade comunitária dos rios em Marabá essa universidade está conectada com 70 países no mundo no mundo tem um consenso que não existe nesse momento no Brasil que a Amazônia é a bioma que regula e irriga todos os biomas no mundo então se a gente deixa a Amazônia cair não tem futuro e a Naomi Klein que escreveu um livro tudo pode mudar tudo pode mudar capitalismo versus o meio ambiente o climato ela destaca questões que já tem assim um apoio popular mundial a questão é essa questão de educação popular no Brasil é como sensibilizar o povo a tempo só completo com uma informação hoje enquanto que nós estamos aqui no congresso a China está realizando um encontro mundial chamado arte educação educação popular pela sustentabilidade o Greenpeace precisava realizar cursos de formação de militantes ou ativistas ecológicos na última década clandestinamente mas nesse momento na China tem professores tem cientistas tem povos reunidos pensando como lidar com todas as questões que vocês apresentaram e eu acho que é importante também lembrar o filme de Leonardo DiCaprio que é não depois das inundações mas antes das inundações e ele mostra como a China está se preparando para desenvolver uma indústria de energia solar mundial então eu acho que concluindo Camila eu descobri nos Estados Unidos quando eu estava lá recentemente assim no ano passado que o Brasil barateou o preço de energia solar até o nível mais barato o preço mais barato no mundo em leilões no final de novembro de 2015 então o Brasil tem condições para ser líder a liderança de todas as energias limpas e renováveis a questão não é só vantagem política é a confiança popular que isso existe como uma possibilidade obrigado mesa um minuto para a consideração final então vamos lá acho que não veio muito acho que o debate hoje foi muito rico trazer vários elementos técnicos científicos políticos também não pelo avançar da hora também não dá para avançar muito mais mas eu quero agradecer em nome do MAB ao convite ao Brent que convidou a gente para vir para o seminário mas eu queria terminar dizendo que acho que o processo tem todo esse esse aparato de conhecimentos que são construídos são construídos pela classe trabalhadora mas que nós estamos num momento decisivo também nas nossas bases nas nossas comunidades nos nossos bairros e que nós precisamos fortalecer a luta acho que esse é o grande pilar que tem que sustentar essa nossa estratégia de ação para o próximo período claro tem ações governamentais ações legais que tem que continuar fortalecendo a nossa luta mas não designar elas a principal tarefa nesse processo a principal tarefa é nossa é de mobilização é da construção de conhecimento é da luta de resistência da luta pelos direitos e seguimos fortes e firmes nessa nossa luta obrigado Camila Bom novamente agradecer imensamente a oportunidade de estar aqui e principalmente a oportunidade das discussões Felipe para fazer a sua apresentação muito obrigado Bom a sessão aqui sobre a responsabilidade dos bancos com o BNDES com relação é nossa é de mobilização é da construção de conhecimento é da luta de resistência da luta pelos direitos e seguimos fortes e firmes nessa nossa luta obrigado Camila Bom novamente agradecer imensamente a oportunidade de estar aqui e principalmente a oportunidade das discussões que aconteceram durante o dia para mim o mais importante e que eu vou levar para mim de todo o dia de hoje foi as discussões e principalmente as colocações feitas pelos representantes das comunidades ribeirinhas e das comunidades indígenas vocês eu que fico em São Paulo trancada no escritório para mim vocês foram os grandes professores do dia então muito obrigada a todos vocês é isso Obrigado Camila Ivo Bem eu queria encerrar dizendo o seguinte que o Fórum Mudanças Climáticas faz parte da frente por uma nova política energética mas nós estamos permanentemente procurando aprofundar a compreensão de todos os processos que nos ajudem a continuar vivendo aqui nesse planeta e quem sabe então mudando a nossa forma de relação com ele para que se possa de fato ter uma convivência com ele e aí eu digo para você o seguinte que se tivermos dúvidas sobre esses processos destrutivos e ameaçadores para a vida nós do Fórum estamos à disposição para poder dialogar e aprofundar para a gente compreender melhor o que está acontecendo agradeço a possibilidade e espero que daqui nasça maior união para nós conseguirmos as mudanças profundas que o nosso país precisa e pode fazer obrigado eu queria agradecer a todo mundo eu queria sobretudo ressaltar que diferentemente de alguns gestores públicos nós não somos negacionistas não a gente reconhece os desafios e se tem dois desafios que o Brasil precisa discutir discutir com seriedade é no campo da eficiência energética e da inovação tecnológica não podemos continuar com uma planta um setor industrial obsoleto demandante de energia energointensivo e como a gente tem dito o Greenpeace é bembro da frente né e se tem uma coisa que a gente precisa discutir nesse país é energia para quem e para quem obrigado desfaço essa mesa obrigado o Rogério eu acho que permanece aqui é meio duro também o Rogério não sei se você está viajando você estava previsto ficar aqui na mesa de encerramento e encaminhamento não sei como é que está o seu tempo obrigado Camila obrigado Ivo obrigado Dani Clay já convido rapidamente então para vir para a mesa na verdade é pelos encaminhamentos para encerramento da coordenação do seminário o Sérgio Guimarães presidente do ICV Instituto Centro de Vida e coordenador do GT Infraestrutura a Antônia Melo coordenadora do movimento Xingu Vivo para Sempre e o Brent Milica diretor do programa Amazônia da Internacional Rivers Brasil estamos chegando no final isso eu esta mesa aqui eu não sei eu imagino que é uma talvez uma bom não está livre aqui para imagino que não é são de encaminhamentos né cadê a Antônia cadê a Antônia está aqui está chegando aqui a Judite do Mab cadê Judite do Mab por favor então esta mesa aqui é um pouco uma uma síntese de ideias de encaminhamento é isso né é isso Brent tá então quem que pode começar Antônia tudo bem quem o Brent vamos lá senão eu vou escolher tá lá o Brent bom então rapidamente que está chegando a hora da cervejinha do plenário também para o segundo turno para o deputado Newton que está começando o plenário lá então eu também acho como já foi colocado aqui o debate foi riquíssimo hoje acho que foi muito importante conseguimos abordar temas fundamentais e embora a gente não tenha conseguido 100% que a gente queria em termos de participação como na última mesa que não teve a participação do MME mas que a gente conseguiu fazer um debate rico é importante que haja continuidade a partir daí e aí eu acho que como foi lembrado pelo Rogério e as outras pessoas que colocaram a importância olhando principalmente para nós a questão do fortalecimento da luta do apoio trabalhando junto com as populações atingidas e ameaçadas e com essa ideia de uma aliança de ampla inclusive que envolve parlamentares além de outros setores da sociedade do governo que possam contribuir para esse processo em termos assim de coisas mais pontuais eu acho que a gente pode fazer um exercício de identificar alguns pontos chave sistematizar um pouco os debates algumas questões chave que diz respeito a atuação no legislativo de projetos de lei que são fundamentais e também algumas coisas em termos de agenda do executivo sobretudo o MME o setor elétrico e a área ambiental do governo só assim pontuando algumas questões a última mesa eu acho que eu quando difundo a discussão mais ampla do planejamento energético as questões de participação de transparência dessa visão mais ampla de um outro paradigma para pensar a energia no país com diversificação a diversificação a descentralização a questão da eficiência energética e a conservação de energia que o Dani Cleio lembrou agora e pensar talvez o planejamento com outros parâmetros incluindo questões como geração de emprego e renda incluindo questões como a integridade dos ecossistemas a água a biodiversidade e os direitos humanos no centro da discussão então e trabalhando com as populações locais na busca das suas próprias soluções então o seu envolvimento então isso começa inclusive com a discussão sobre o CNPE os espaços de participação mas chegando a outros níveis também mais locais sobre a primeira mesa de planejamento e licenciamento ambiental sem querer assim sistematizar tudo mas eu acho que tem algumas questões fundamentais por exemplo como o nosso debate aqui tem a ver com os projetos de lei de fast track como se diz e o próprio PPI como foi lembrado hoje de manhã que estão em curso que realmente fomenta esse processo os atropelos que a gente identificou aqui que podem piorar a situação que já está extremamente problemática eu acho que isso em termos do congresso a questão da consulta livre e breve informada foi um dos temas fundamentais identificados aqui em relação ao planejamento e licenciamento a questão de outros de dar um upgrade nos instrumentos de planejamento que supera esse isolamento do setor elétrico e tende a atropelar o resto com uma avaliação ambiental estratégica então eu acho que isso são alguns temas e uma coisa que foi recorrente aqui em outros eventos essa situação da persistência desse instrumento com base numa legislação da época da ditadura que é a suspensão de segurança que acaba inviabilizando o funcionamento judiciário acho que não dá pra gente falar de uma gestão socioambiental do setor elétrico quando a gente tem até áreas inteiras da governança que não funcionam como é que a gente pode falar em direitos dos humanos sem um judiciário que funcione efetivamente e isso diz respeito imagina no congresso sobre a questão por último dos bancos eu acho que foram identificadas algumas questões fundamentais entre as quais a questão de como a política socioambiental dos bancos efetivamente integra questões relacionadas aos direitos humanos sobretudo das populações locais a questão de avaliação breve de risco socioambiental e até questões de prioridade de mudança de paradigma de megaprojetos para pensar em outras formas outras estratégias em termos de política energética que o BNDES poderia assumir que até seria mais alinhado com coisas como o fundo da Amazônia que seria um outro tipo de direcionamento do mais eu só queria agradecer e muito mesmo todo o empenho toda a colaboração toda a parceria que a gente teve da comissão de meio ambiente dar um agradecimento especial para a Estela e toda a equipe seus colegas da comissão um agradecimento também especial para o deputado Tato e sua equipe a Francine e o Rô o Bervon e o deputado Jordi também que presidiu meia-se à tarde acho que é isso obrigado obrigado Brent Antônia pode chegar então veja que o Brent fez uma uma que o Bervon e o Bervon